O que é isso que eu tornei um V1? O que é isso que eu tornei um V1? O que é isso que eu tornei um V1? É isso que eu tornei um V1? Não, não. Vai, vai, vai! O que é isso que eu tornei um V1? O que é isso que eu tornei um V1? O que é isso que eu tornei? Iniciar a life como? Naquele X1zinho contra um Boteco? O que é isso que eu tornei um V1? O que é isso que eu tornei um V1? Só os uns não desanimados Tô no torneio do patão, mas já já nós vamos jogar Eu não vou jogar isso aqui não Quer que eu jogue o torneio um V1? E aí quando acabar essa fase A gente jogar junto? Ou não? Vocês não querem que eu jogue torneio um V1 do patão? O pato tinha pedido se eu jogasse se eu jogasse O pato tinha pedido se eu jogasse se eu jogasse Olha o cara é varulho aqui Já dou salve aí pra vocês beleza minha tropa? Meu Deus do céu mano Salve esse sistema hein beleza mano? Calma aí deixa eu ver se não tá mais alto que a minha voz mano E aí gurizada como é que vocês estão tropa de boa? Como é que foi o dia de vocês hoje? Deixa eu ver Deixa eu baixar um pouco com a música Meu Deus do céu mano Aí agora sim Mano eu entrei aqui no torneio um V1 Só pra me pegar um bagulhinho aqui de completar o passe rapidão E já jogo com vocês mano Mas vamos conversando aí por enquanto Como é que foi o dia de vocês Eu vou criança lá dois também tá? Olha o cara é bom mano Salve Edna, salve Mario beleza? Salve Bra Esse cara é bom mano Salve Luizinho fofinho Luizinho da EFF ali anda Moleque fofin mano Itachi me adiciona seu seu nick Matheus e B4 Matheus Dava pra te ter virado membro Leandr Pra mim te adicionar Eu só adiciono no superchat a partir de 5 mano beleza? Vamos aí Obrigado pelo superchat Leandrão é nóis Obrigado de nada Leandrinha é nóis Manda salve, salve pro Victor Gabriel Pede salve aí tropa Quem não recebeu salve meu Que aí eu vou salvar vocês beleza? Salve Miguel H beleza? Xzonzada O cara se matou mano Vou criar essa lá dois tá? Salve Camila, salve Naruto Calvo Salve Italo, salve Brian Salvezão Darkzinho Salvezão Victor Gabriel Salvezão Black Salvezão João Gamer Deixa eu criar a sala dois aqui Deixar pra você zerar ela tá? Em cima da câmera O Dago aqui mais um Tô no torneio solinho tropa Bem rápido de acabar a primeira fase Não joga o mestre mandor Tomando aquele cafezão né Tô precisando acertar contas com meu irmão Itachi Ó Não dá para entrar na casa Espera um pouquinho Matheus Salve Matheus PCC mais O que que você precisa lindão? Salve Salve Hill Thales Ô mano qual que é o emoji que vale aqui? Exclamação burlas não é exclamação coro Black Alguém sabe qual é o emoji que vale aqui tropa? Eu vou jogar esses x1 aqui rapidão mano E já jogo com vocês Alguém aí da live tá inscrito no torneio do patão mano? Vem que ele poderia ter morrido ali né? Por que ele tá jogando atrás mano? Não tô Não tá Brian? Eu? O Samuel tá? Ai dá que já quer o pixel dos guris mano Eu ando igual um canguru pulando mano Pega Ai ai carinha tu quer Só se eu queira morrer Eu vou matar ele mano Calma ai Vai de bola Mano do céu mano Que torneio perfeito Eu já falei que eu amo o pato Alguém poderia ir lá dizer pra ele Que eu amo ele Cara vale bola Eu não tornei moleque Eu nunca vi isso na minha vida Boteco Put Salve aí Já tô no discord tá beleza Já já vou entrar na calça Salve Rzinho beleza Eu tô mostrando o comando de picos pras pessoas Boa A Taddy boa Salve desanimado Deixa eu ver Salve Vitinha S2 Já ganhei 4 seguidas Boa Salve Mario Moreira Pedrinho Como é que você tá? Eu não estou inscrito Tenho mais gemas Perdi todo o turnê Ih você tem que jogar os torneio de block death Você tirou tudo que eu tinha Taddy Tirei nada tem eu ainda Salve Teus Salve Z1 pro Rafael Salve Z1 pra Vivian Obrigado por inscrever no canal Ô tropa Entra na salinha 2 em cima da câmera Eu só vou jogar essas fases do primeiro turnê aqui Que é 1v1 bem rapidinho Já jogo com vocês Beleza tropa? Será que esse cara tem soco? Tá de sacanagem mano Vale tudo? Ah não mano Vale tudo Ah não Será que vale rasteira? Alguém sabe aí se vale rasteira Nossa se vale rasteira Moleque do céu Se vale tetris Moleque do céu mano Será que vale tetris? Alguém sabe? Vale tudo? Tá de sacanagem Nossa moleque Vou ativar meu tempo Vou ativar raio Vou ativar tudo Mano Só de valer bola Já salvo os guris demais mano Calma aí tropa Calma lá Não Essa daqui eu não Dá gostar lá 2 Do lenda Dei Se eu te pego moleque Se eu encargo o dia Se eu te pego moleque Se eu te pego moleque vai Tu Tutit Tutu Ele que é dar bombadinho Né meu Samy Dark Eu que ensinei Sai Ó o cara do rasteira Ah não moleque Você tava ferrado na minha mão Dark S2 mandou um real Muito bom Boteco, boteco Ô tropa Já jogo com vocês, calma lá Eita, você viu meus bombados no No talifal hoje, que todo mundo consegue Foi tu que deu aqueles bombadinhos lá Nicopes, treinando, que tu me mandou, né Bravo, mano Calma aí, tropa Eu já vou jogar com vocês, tá, dá um dezão aí Vou botar a bola Não Cara, eu boto os Vou botar esses daqui, mano, vou jogar com esses emojis aqui, ó Vou jogar com esses emojis, mano Tô poucas Deixa eu comer meu pãozinho aqui Tá, bichão Eita, eu sou o Pei Vitor Eu sei o Pei Vitor Mas, como que eu não vou lembrar de ti, linda Mano, eu tenho medo de se tiver alguém Cuidado aqui nesse torneio Daí ferrou, mano Nossa, ele foi salvo, mano Nossa, torneio com tudo, mano Nunca vi isso Será que esse cara tem emoji? Ele quer me pegar no coração, irmão Quer me pegar no coração, seu safado Nossa, eu te pego ali nesse canto, moleque Já era pra ti, irmão Nossa, mano Eu não olhei pra frente Ô, tropa Para de me ligar no Whats aí Tem um maninho lá me ligando no Whats, ó Tô luzinho Deixa eu botar meu celular de cabeça pra baixo dele Ai, Marginal Ele quer me... Tu quer me pegar no coração, seu... Gigolo Ele quer me pegar no coração, irmão Toma, então Pega esse coração aí na puça Salve, casinho Tudo bem, mano? Salve, zão pra Bela Salve, zão pro Black Salve, zão pro Caleb Salve, zão pro João Maria Salve, zão pro Miguel Gamer5 Dá exclamação Comprar exclamação Go, go, go No chat, tropa E, mano, assim, ó Eu tô jogando um torneio aqui rapidão Ele é 1v1 Vale tudo E aí eu já criei as salinhas pra vocês Só vou acabar aqui rapidão E nós já vai, beleza? Salve, Suzuki Eita Viu que eu falei Mansa Dalve Como assim, Sara? Ah, te escrevi ao contrário, lenda Salve o canal do Gamer, beleza? Vocês querem começar jogando Mestre Mandor ou o quê, mano? Salve, Tachi P2, beleza? Salve, Davizinho Eita, eu perdi o torneio Por causa que eu não tinha emoji Putz Salve, Daniela Bora jogar um torneio Salve, Tachi Por enquanto eu vou só te assistir Beleza, mano Deixa eu ver aqui, mano Gostoso Acho que eu vou jogar uma maçaria com vocês, mano Como foi seu dia, Demi? Foi bom demais, mano Eita, lembra que eu liguei mestre, mano Todo mundo lembra de mim Eu lembro Caralho, salve Lembro sim, Breni Lá do server da GG, mano Do Goto Guys Quanto tempo, hein? Bora jogar, Tropa Vou jogar com vocês Eita, posso colocar esse dano no meu nome? Claro Deve Eu vou... Aí, achou, mano Há quanto tempo, cara Saudade Saudade também, mano O que você falou, Lofizinho? Posso mudar o nick? Pode Também porque tinha um boteco que eu perdi Esse definitivo Eita, acho que quando der 100 likes você abre a cal Mano, 100 likes aí na live Eu entro na clã do Discord Que modo será que esse palhaço tem? Viu meu Raphis? Ao contrário Raphis inverso? Ah, ele tem Tetris, mano Ah, ele tem Tetris, meu Ele tem Tetris também, gurizada Ele tem soco também Não é só Tetris, não Fica pulando Fica pulando Trouxão Caraca, mano Vocês viram que eu quase feri, mano Oh! Tô boteco Mano do céu Achei que melhor que eu no Tetris, mano Mas eu tenho a bola Eu tenho ela, parça Ai, mano Aí eu rati Tá louco? A bola salva os gritos É, tu vai pro espinho Seu safado Ai, mano Ferrou Nossa, mano Esse cara tá loucão de linguiça, filho Que merda, mano Ah, eu não vou jogar tornei, não, filho Vou quitar, mano Vou quitar, gurizada Dá, não E tá, eu sou o LKZ, LOL Ah, é você, minha linda Como é que você tá, cara? De boa? Salve Lipkazê, tudo bem? Salve, Gabi Vou dar gol Vou dar gol lá na sala 2, beleza? Entra lá, tropinha Ó, falta Falta 3, 4, 5 Falta 7 4 partidas rapidão Tá bom, tropa? E tá, voltei de viagem Como é que foi, lenda? E tá, eu troquei de nome Eu tô com um nome Meio amoroso Por causa de uma pessoa linda Aí sim Salve Tissaca, meu lindo Salve Sandra Nogueira Ô, Cocudo Fala comigo, Belinha Dá exclamação de Sebrini Entra lá no meu cérebro, lá Ah, mano Eu perdi de palhaço, velho Papo Mas tu vai Tu vai, fi Tu vai Será que esse daqui tá sem emoji algum? Ai, mano Que emoji será que eu sou bom, mano? Ai, mano Morre logo, fi Morre logo, cara Meu nome é Sumo Guys É GG GGGFGGV Eita Beleza, minha linda Falouzinho, né Vida Ah, eu ia derrubar ele Eu vou te pegar, cara Tu tá tirando Ah, mano Mano, ele não tem emoji Tadinho Acho que todo mundo deveria Ô, tropa Quem apoia que todo mundo deveria ter Pelo menos o soco no jogo, mano Ah, mas ele não morre, gurizada Itachutihahaki Eu nunca Nem sei o que que é isso Tchau Tchau, bebê Morre nunca Ih Ferrou O cara O cara tá subindo igual louco Ô, miserável Você não quer morrer, não? Tremeu, mano Ah, tadinho, gurizada O moleque tremeu Eu apoio Eu também apoio, mano Sabe, tá bom Me teito com a caganeira Sim, olha o que tu comeu miojo com o que ontem O cara comendo miojo com feijão Ovo, queijo E bolacha Tá doido Aí hoje tá se cagando todo, mano Dá água na sala 2? Vou dar lá, beleza? Tropa Falta 2 partidas aqui Pra me acabar a primeira fase, tá? Salve, que dizinho Tá bem? Salve, Tati Beleza? Vou tentar fazer underblock na live 3 Mas acho que Tenta, mano Salve, Dani Rodrigues Salve, Bela Salve, Victor Gabriel Salve, Felipe Buga Tudo bem, mano? Acabei Tropa Nós vamos começar a jogar um Mesh Trimador Depois dessa salinha, tá? Da live Do torneio Como é que funciona essa parada de Saber com quem que eu vou cair agora, mano? Eu não sei como é que funciona Ah, é aqui que eu olho, né? Aí eu clico aqui Não, não entendo, mano Certo Ó, o cara que me denunciou, mano O bode Esse foi o influencer que me denunciou de usar hack em live, velho Nossa, eu caio com ele, moleque Eu maceto ele até amanhã, moleque Eu maceto ele Nossa Nossa, mano Me bota pra cair com ele, Deus Vai Vai, que eu vou dar só um tetrizão nas orelhas dele Jamais visto E tá, eu postei os vídeos no meu canal Dos vídeos bombados Com meu amigo Ah, mano Pode crer Tutorialzinho Eu não tinha login para conversar no chat Agora você tem, lenda Aqui no YouTube Aquele dia eu fiquei bravo Achei que tu tava trolando, cara Bora lá Começa a sala 2 Vou dar a gola Pera aí, trapinha Ah, meu Deus Eu acho que eu tô apaixonado demais, velho Coisa boa Salve, Pietro Tudo bem? Ó, bugou o meu Deixa eu ver Mas eu tava Ah, tu tava trolando, mano Mas não vai mais fazer isso, né Tropa E tá, a gente tem 600 pontos Dá exclamação pontos pra me ver quantos pontos você tem, mano Vocês aí Ah, eu quero que comece logo, mano Eu não quero deixar vocês esperando, não Tá nesse torneio da 20 A premiação é 19.200 dias, meu tropa Como será que funciona pros caras escolherem as gemas, mano? Block Dash e lendário em V1 Osco, da hora a potinho do quarto gamer, né? O que vocês acham? Ó, live dele, ele tá em live, mano Ó, tropa Acho que eu vou criar uma salinha pra nós jogar, mano Não sei se é bom Alguém aí que joga torneia É bom ficar esperando ou jogar uma salinha? Só pra mim saber, mano Adiciona Salve o canal do gamer, beleza? Salve o Jessica Tudo bem? Fica esperando É melhor ficar esperando Aí, achou, achou E se eu jogar uma salinha lá E uma pessoa bem na hora aparecer, mano? Vai ter que esperar, tipo, uns 15 minutos Até eu voltar pra ir com ela? Ou não? Eita, cheguei a 1.500 pontos Parabéns, Lipkazeta Eita, a gente conseguiu só skin Na roleta grátis Boa, lenda Agora sim Salve, Will Tudo bem, cara? É o Dani Pro, lenda Não, o moleque também tem Ah, é? Moleque, eu tá Ele também tem, mano Ele também tem Ferrou Ô, mano Eu acho que quem tiver O dado nesse torneio Vai ganhar, mano Ai, ele também tem Ele tá com os 3 elementos, mano Moleque, tá com os 3 elementos equipados Tá igual eu Nossa, não posso Nossa, não posso mesquiar, mano Oh, moleque doidão de linguiça Dando rasteira Tu errou Eu tô louco da cabeça Tiozão Nossa, agressivo Calma Ah, tu quer dar rasteira nos green, hein Então tô Toma Muito fácil, mano Muito fácil, mano Papo Era eu, o Cadu e o NKZ7 No torneio, Carlos? Tô viciado nessa sua skin fixa Tá muito linda, mano Melhor se ela tivesse esse olho vermelhão Salve, Lorenzo Beleza? Eu tô jogando muito Você é louco? Obrigado, lindo Tô usando aquele dado gostoso Nossa, eu queria ele, mano Ai, puxou rápido Bora lá Ô, tropa Eu já vou criar essa linha pra vocês Só deixa acabar essa primeira fase, tá? Salve, Vajiniz Tudo bem, mano? Obrigado, Will Manda salve pra mim Salve pro Frazi.609, mano Como é que você tá linda? De boa? Quem quiser entrar nessa linha 2 lá, mano Mano, imagina se eu caio com aquele board lá, mano Ah, tu tem soco Tá bom, tá bom Ah, eu vou de Tetris, né, meu? Eu acho que o Tetris é mais apelão que o soco Ah, depende Se tu sabe dar bombado, né? Aí é outros 30, gurizada Esse cara aqui Eu vi que ele tem os dois socos, mano Meu, tu vai ficar pulando mesmo pros guris, parça Então pula, então Ó, eu tenho que me cuidar Esse cara aqui é de bombar Olha isso O cara é bom no soco, mano Então come, então, uma rasteirada Pra ficar esperto Tchau, bebê Tchau Tchau, bebê Esse cara deve ficar louco De morrer pro Tetris em torneio É por cima combina qualquer cor, né, mano? Papo reto, mano Eu achei que vermelho não ia ficar bom nela Tô no Prime, mano Tô no Prime Dá licença Eita, você não tem mais o Itachi dançando? Nossa, tem que botar ele, mano Vocês são do tempo do Itachi e Gif dançando na tela, mano? Salve, Juliano Tudo bem, mano? Vai lá A última tropa Aí, já começou direto Ó, já vai dando exclamação, burlas aí Pra vocês pôr suas skins aí do Mestre Mandu, tá? E talvez a gente até jogue aí Um Block Dash zerando pra iniciar, mano Mas acho melhor o Mestre Mandu, beleza? GGGS, mano Eu até hoje não sei o que é GGGS Vibrance Não uso Vibrance não, mano Ih, faz muito tempo que eu não uso Eu usava quando eu ia jogar Free Fire no Smart Gaga, mano Para, cara, de me bater Eu não tenho emoji, não Para de ser humilde Eu vou te matar no Block, mano Eu vou te matar no Block Eu não tenho emoji, cara Eu sou pobre Eu vou te matar no Block Eu vou te matar no Block, cara Ó, ó, o 360 perfeito Deixa ele achar que eu não tenho emoji, gurizada E quando olha ele menos esperar Eu vou dar na fuça dele Ô, cara, para de me dar soco Eu não tenho emoji Joga na humildade comigo, por favor, velho Joga sem dar soco Vamos zerar Vamos zerar, né? É o melhor amigo, cara Por favor, zera comigo Não me mata, não Ó, tá sendo desumilde Eu não tô gostando da tua atitude, não Ó Ó que eu sou boteco, mano Não faz isso, não Para de querer me dar soco Joga... Não, cara Tá sendo desumilde comigo, irmão Para com isso Joga sem dar soco, cara Eu sou pobre e não tenho emoji algum Eu tenho só um break aqui, mano Nem break eu tenho Ah, tanto que é dar soco nos guris, mano Ó, cara Tome todo, seu boteco Eu tentei Tu vai tomar, moleque Tu vai tomar Tu vai tomar, seu cocudo Tu vai tomar, seu cocudo Se eu não passo de um jeito, eu passo de outro, seu boteco Eu Só quero Pula bonequinho Não Seu marginal Nossa, que belo soco, hein, amigo Toma então na força para tu ficar esperto Tem que pegar ele, mano Eu vou sem medo Eu vou para cima sem medo Porque Eu não sou medroso, não, parça Vai tomar, hein, seu cocudo Aqui eu nem vou discutir com ele Porque aqui eu tenho que passar E ele é boteco, mano Ó Ó Ó Ah, moleque Moleque do inferno Ah, mano Namorão, velho Que isso Eu demorei demais, velho Era para me dar um tetris nas orelhas dele Que droga, mano Bora lá, trapinha Vou jogar agora com vocês Aí o mestre mandou Tô duro Nossa, moleque Se eu te pego na rua, tô duro Os gritos e pega, meu Os gritos e pega Ah, os gritos e pega daquele jeito, irmão Tá bom, trapinha Foi bom, foi bom 26 minutos Dá para nós jogar para caramba, mano Bora lá Tô jogando aqui o torneio do pato, mano Mas agora eu vou jogar com vocês, tá Vocês querem começar o quê? Zerando ou o mestre mandou? Fala para mim Tropa, vamos fingir que a live iniciou agora Desde o começo, tá Beleza? Vamos lá E aí, grisada Tudo bem com vocês, mano Como é que vocês estão, tropa? Já pede salvezão aí Quem quer o salve aí Os gritos já estão on, mano Deixa eu dar aquela compartilhada na minha live Aqui, né, meu De cria Live on, tropa Cola Ó, visão para girar, mano Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês, mano? Como é que foi esse domingão aí? Zero que é de bom, mano Deixa eu girar mais um giro pobre aqui Que eu gosto Um giro grátis Eu gosto de um... Ô, mano, a roleta de vocês tem essa daqui, tropa Roda clássica Tem uma vez alguém me disse Que no estambulgaz Essa pessoa não tinha, mano Daí fiquei na dúvida agora Bora lá, mano Deixa eu dar um everione Eita, me tela primeiro Mano, eu vou telando Conforme vocês vão aparecendo Beleza, meu lindo? Pode ser sim Conforme vocês aparecem Eu telo Ai, que saudade Do que a sua boca faz E cada um De você Não volta mais Eu só queria desejar Boa sorte Dizer que eu tô forte Bora lá, então Dimestre mandou Arruma os likes Beleza, mano Mas aí, tropa Já batemos a nossa meta de like? Não acredito que a gente Não bateu essa meta tão linda, mano Metinha de 100 likes aí Deixa eu botar os likes Certo lá, gurizada Bebe Bebe Eu te sorte Bebe Bebe Eu te sorte Eu te sorte Ai Ai, que saudade Do que a sua boca faz Aí, tropinha Vai deixando o like na live Quem tá chegando agora, mano Vamos bater essa meta aí E agora, de verdade Eu tomei café pra caramba Eu só dou uma mijadinha rapidão E aí, já vai botando as skins aí Pro nosso mestre mandou, beleza? Eu vou voltar e já vou criar o mestre mandou pra nós Aí Isso E isso Pensa se eu ganho o torneio de hoje, mano Vai Vai deixando o like Já volto Eu toquei minha vez Boa sorte 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 90 90 90 30 Salve Boa sorte Boa sorte Vamos começar atelando então E aí Eu não vou liberar ninguém pra conversar Depois eu vou Boa sorte Eu sou seu fã Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Gustavo Boa sorte 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 Pega? 8 barra 2, Itachi Eu fiquei 7 barra 3, mano Bora ver o Miguelzinho fazendo Roma então, né Miguel? Vai que é teu, meu lindo Eu quero ver o Xtreme não morrer Ele morreu, mano Que isso, Xtreme, vem na hora, mano Bora ver o Kod Pro 123 fazendo Melo pra nós Ou Mini Melo, se ele souber, mano Mas primeiro eu vou ter lá o Miguel no Roma Eita, cocudo Você é um cocudão, mano Nossa, ele bateu num corpo morto, vocês viram, mano? Caraca, bora ver o Ceifador fazendo Reverse ou Burlo Impossível Vai lá, Ceifador Talvezão aí, NX Edits, tudo bem, mano? O que ele vai fazer? Ó o Melo, ó o Melo Ai, quase Bora ver, o Dani Pro vai fazer o Melo O Ceifador vai fazer uma burla Qualquer uma no labirinto que ele quiser Entre Roma, Reverse e Burlo Impossível E o KTX Pro vai fazer o Combo Triplo Que é nos 3 primeiros blocos que ele tem que fazer Um Raphs, um Tracker e um NDK, beleza? Vai lá, Dani Zé Então, Melo, nada ainda? Já faz? Aí, boa Esse é Pro Faz o Mini Melo, Dani É naquelas montes escadinhas também A mesma coisa, só que naquela montes escadas, sabe? Eita, valeu pela dica Vou conquistar Vai conquistar lá fácil assim, irmão Bora ver Salve, KKK Steam Erisleek, meu lindô E como é que cê tá, cara? Sabe que eu te adoro, né, mano? Bora ver Ó o Mini Melo, tropa Ah, o outro caiu lá Jogou muito, Dani Pro Mini Melo, peito com sucesso E, mano, aproveita aí E bora ver agora o ceifador Fazendo a burla impossível Reais no pacote de skin Tu comprou? Ah, tu comprou aquele pacote Pagou quanto? 20 Ah, mano, eu quero, velho Deixa eu ver aqui, tropa Esse pacote de skin Ah, o foda... Mano, eu posso usar... Eu não posso usar outra skin, né, tropa? Eita, deixa eu jogar Mestre Mando Beleza, lenda Exclamação burlas aí Pra vocês já ficarem sabendo Quais burlas bravas aí, beleza? Qual que é o pacote aqui, mano? Qual desses daqui que é o pacote, ô... Não tem mais Ah, mano, na moral, velho É muito da hora o pacote, mano Aonde é que tem esse pacote aí, Camila? Tem lá na loja Será do Istanbul Guys Lá no site? Mano, vocês viram a skin que a Camila tá, velho? Essa daqui, tropa Olha Eu não sei o que que ela é, mano E tá a minha amiga que deu o copo em 2022 E não dá pra tentar recuperar colando ele, mano Ou não dá? Cadê a skin que ela tava? Era um ninja, mano Era tipo esse daqui, ó Só que era uma versão bem melhorada, mano Cadê? Não, não Qual a raridade daquela skin lá, mano? Alguém sabe? Não, não é isso Com certeza Mano, o boneco Ele abre os braços Quando ele pula e tudo mais, mano Ela é épica Parece essa daqui Mas não é essa, não, mano É essa, só que melhorada ainda É épica Deixa eu ver aqui nos épicos, então Nossa, não pode ser épica, mano As skins épicas tão melhor Aqui Mano do céu Como é que eu consigo ela, tropa? Alguém sabe? Faz salada cagada E aí, Arthur e YouTube, beleza? Salve de raça Como é que você tá, mano? Ah, Itaixia, né? Estão ruim, então por favor Me tal no início Você pode mudar de skin, então Não tem problema É, mano É que eu fiz uma promessa Se você ia mudar Quando eu virar essa influencer, né, tropa? Daí é meu pai Ah, mano Eu queria essa skin, velho No passe Ganha aqui no passe Aonde? Não, ganha não, mano Ah, é um passe passado Vai, vai Tute Tute Ita, minha amiga que deu o copo Eu, eu, eu vi, Sofia Mas não tem como tu tentar colar esse copo, não, Sofia? Ou tu acha que é meio paia de colar ele? Tute Bora lá, tropinha Bora pro nosso mestre mandou, então Vocês Pode ser uma salinha da cagada, mano? Ô, tropa Pra quem não sabe Eu tô jogando com vocês Mestre mandou E também eu tô jogando Torneio do Pato Gamer 1v1, tá? Falta ainda 15 minutos Então eu vou continuar jogando com vocês Vai lá Sem ser salinha da cagada, então Entra aí, ó 729522 729522 Entra aí Salve, vilão Tato Como é que você tá, mano? Ô, tropa Vocês lembram de um vilão que vinha na live? Ou era nas lives de Free Fire lá em 2021 que eu tinha? Agora eu não lembro Salvezão pro Rian Cria Salve o Ryan Cria Salve, Elisa Nossa, Elisa Nossa, x1 Comprar história Nunca mais, né, lenda? Você deve estar me odiando Fala pra mim Salvezão pro Beer Anticat Manda salve Ô, tropa Se eu não tiver mandando salve Quando vocês pedem Pede de novo Porque às vezes o chat sobe muito rápido, tá? Bora lá Mais uma ST mandou Quem não entrou, tropa? Tem a salinha 2 em cima da minha câmera aqui, ó Ó, entra lá, beleza? Vai, 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 vai É ele, mano De Dinesk O próprio Deixa eu ver a salinha 2 se lotou Lotou a 2, mano Então vou criar 3, ó Novo código na tela da live Em cima da câmera Achei a sala 2 Peraí que a sala 2 bugou pra mim, mano Eu acho que vou ter que reiniciar o estômago da sala 2, beleza? Deixa eu fazer um DK aqui Vai Easy, mano Muito fácil Deixa eu reiniciar o estômago da sala 2, mano Ai, não deu Jogam muito, jogam, mano Salve, Isaac Beleza? Eita, tô na call Tenho com o grupo de tour do PTG É um salve Vou dar uma olhada Salve, zão pro Kawan Esse G, mano Salve, zão pro Jubi Sou eu, Ita Desbloquei Foi que eu não sei assistir suas lives Será que é o vilão real? Então fala aí alguma coisa do passado Vamos ver se tu lembra, mano Fala qualquer coisa aí Que tu acha que seja significativa E eu tento lembrar, beleza? Salinha 2 criada, tropa O código é 873985 E bora telar aqui Primeiramente Olha que skin linda, mano Bora telar o Dark S2 Fazendo pra nós Um Raps e um Tracker Vai lá, Dark Zitor Olha lá, mano Olha, eu vou mostrar pra vocês Ela muda a animação dela Quando ela corre Quando ela pula Salve, zão e girino Como é que você tá lindão? Eita, bora um turbo, Teco Mano, dificilmente eu jogo tour Agora de novo, mano Eu sei lá, velho Tô meio desfocado de torneio Jogou muito, Dark Deixa eu telar uma dessas skins Olha aqui, mano Ó, o Rzinho S2 Faz pra nós aí um Raps Olha quando ela pula Ela mexe as mãozinha, ó Quando ela corre Ela fica com a mão pra trás Quando ela pula Ela abre as mãos, mano Pera, os bonecos normais Faz isso também ou eu tô louco? Boa, mano Jogou muito Bora telar agora O RKT Easy Fazendo um NDK de 3 bloquinho Vai lá, mano Tá jogando, tu já volto Beleza, linda Eu também tô Salve, Copudita Sabador Sabador com a tropa linda, mano Salve, Black Como é que cê tá? Ai, quase, velho Bora ver Quantos Dark tem na sala, mano? Segundo Dark que eu acho Faz um Roma aí, Dark cabeçudo Rominha, Rominha Pô, eu nunca fiz essa burla que ele fez Essa skin é muito chave Papo reto, mano Adorei Ai, Dark Foi de F Bora ver o KTX Extreme Fazendo pra nós um Raps no bloquinho Ou Raps duplo, mano Vai lá, minha linda E a sala 3 lotou Digo nela, mano Vou criar a sala 4 agora, tá? É 69 68 59 69 68 59 Tem aula? Quando que tu tem aula? Sabador Sabador GG Só que amanhã tenho aula Aula no domingo Hum, real ou fake? Hoje é nosso X1 O sipaque é Eita, tu falou do Ventilador Minha me bateu Meu Deus Eita, tu falou do Ventilador E menina me bateu Meu Deus Como assim? Ah, tá Subiu no Ventilador Ele começou a cagar pra tudo que é lado E a menina te bateu É, mano Bora ver o Rafa Faz um Roma Ou um Reverse, Rafa Isso, cara Olha onde o cara entrou, mano Que viagem To blocky, blocky To blocky, blocky Eita, fala comigo Fala tu, Sandro Fala você, mano O que você precisa, lindão Eita, te me adiciona Só posso aderir membros Eita, o copo fica a paz É, mano Eu também tenho uma xícara Que um amigo meu me deu Em 2017 Eu tenho até hoje Não tem mais cor Só aparece meu nome nela E mais nada, mano Mas eu sei Eu te entendo como é a Sofia Porque ele me deu um chaveirinho Eu quebrei o chaveiro Fiquei meio triste, mano Mas agora Pensa que dá pra você Dar um presente pra ela Ou ela dar um pra ti Pra vocês renovarem Os votos de amizade Seria da hora Jogou muito, Rafa Bora ver o Peter Peter, faz pra nós Dois Rafa seguido, mano Eita, bora cá Eu e você Eu tô na call do meu servidor No Discord, lindão Se quiser entrar aqui Só que daí Só membro level 3 Pode falar Só que por enquanto Tá geral mutado, linda Vou te mandar aí O link do servidor, tá? Escola rígida Nossa, mano Paia, velho Tem que ter descanso, fi Bora ver o LM Jardel Fazendo pra nós Pera, pera Deixa eu telar aqui o pinto Boa, Peter Eita, Peter Já era Nossa, quase, mano Bora ver O Jardel Sabe fazer um ruminho Ou um reverso E dá dois pulinhos Salve, Miguel RGC Obrigado por escrever No canal, lindão Faz aí pra nós Então Sabe fazer um Solid Dá dois pulinhos Sabe fazer solids Olha que skin linda, mano Eu apaixonei Faz pra nós Então Um Raphs e uma varada Um Raphs 360 E uma varada Vai lá Olha isso, mano Que skin linda, cara Bora ver aqui, mano Eu quero ver o Raphs Fazer um Roma de direita Eu quero ver o Raphs Fazer um Roma de esquerda E quero ver a Dani Pro Fazer uns solids No bloco duplo Beleza? Eita Se eu usar essa dica De conquistar a mina Cagando no ventilador Ela vai ser tão conquistada Que vai mandar embora Vai ficar apaixonada Confio É isso, mano Salve, Lorenzo Bartelli Obrigado por escrever no canal, mano Meu SG travou na varada Putz Eita Olha os dois no Roma Pega Quem vai tremer? Ih, tremeu lá do outro lado O Raphs passou Ah Passou miserável Tremeu também, cara É, mano Qual a dica pra conquistar a morena, tropa? Fala então pra mim Se vocês conhecem as dicas bravas Eita É o Davi Qual Davi? Ah, o Davizinho que me chamou Hoje tava falando comigo no Discord Ô, tropa Sim, mano Eu quero dizer pra vocês, mano Que eu quero ser Um influenciador Ou um streamer Que dá atenção total pra vocês, mano Beleza? Até no off Eu respondo vocês no Whats e no Discord Só que assim Não é sempre que eu consigo jogar Às vezes eu sei que uns me chamam pra x1 E eu falo que só em live, mano Porque é só em live que eu curto jogar x1, tá, tropa? Então Os x1 aí é só na live aqui com vocês Beleza, tropa? E pra jogar Dia de semana eu não consigo, mano É mais fim de semana que eu consigo jogar com vocês Tá bom, tropa? Por mais que eu responda todo mundo lá Espero que vocês não fiquem triste comigo Hoje eu consegui jogar com 4 pessoas Mas não é sempre, tá? Bora lá, tropa Bora jogar um block dash Pra nós zerar rapidão aqui Bora zerar esse BD Até começar o torneio 47, 01, 18 47, 01, 18 Bora zerar com isso daqui na tela O cronômetro, beleza? Cronômetrozinho Cronômetro, beleza? Que, de 11, 14 Pessoas Cheque pro ladinho, ó Vai, vai, vai Como um idiota ama Bora zerar, tropinha Sem sacanagem, hein, tropa Todo mundo zerando aí Fala pra mina, boa tarde Salve, Tachi Salve, novo Neymar Como é que cê tá? Salve, rapinha Porra, eu te chamei lá pra te ajudar no Discord E você me ignorou, velho Você me desama? Você não me gosta Tropa, entra na sala 3 pra zerar Código em cima da câmera Bora lá, cronômetro na tela em 3, 2, 1 Cronômetro na tela Bora lá Eu tô desenrolando Eu tô desenrolando uma mina da escola, mano Não falo meus segredos Que isso, cara? Compartilha com o pessoal Isso é o cocudo Bora lá, tropa Um já morreu de boteco, mano Exclamação zap Gilberto Quem quiser meu zap aí, tropa Pessoal, meu whatsapp oficial Escreve exclamação zap aí no chat, beleza? Tá, lembra que o seu HB te deu as gemas? Ah, mas esse daí tá no meu canal, mano Outra coisa Esse daí tá no meu canal Salve motoboy maromba, como é que você tá, lindão? Salve zão Marco Antônio Salve zão Rian, beleza? Como é que vocês tão, tropa? O que vocês fizeram aí no sabadão de bomba? Ó, tropa, eu vou falar pra vocês como é que foi meu sábado, mano Eu dormi sete da manhã Porque, né, dormi só depois da minha noite de sexto que era sábado Dormi sete da manhã Acordei uma da tarde Comi Olhei série Lavei roupa Botei roupa pra lavar na máquina Joguei com o pessoal Lá no Discord Ajudei o... O Luizinho aí Ali anda fazer uma conta no Discord Depois Inicia a live, mano Nem tomei banho hoje Bora x1 é hoje Bora depois, mano E tá Você gosta de pão de sonho? Não gosta... Você gosta de pão... É pão... É... Aqueles sonhos lá Aqueles sonhos doces lá Aqueles pão de padaria Se eu gosto Eu amo aquilo lá, mano É muito bom Tropa, eu tô no torneio 1v1 do 4gamer, mano Vale todos os emojis, mano Eu nunca achei um torneio tão perfeito, mano Sério, é perfeito, mano 1v1 com todos os emojis Nada mó bom É bom, né, tropa? Quem já comeu sonhos aí, mano? Tem pessoas que usam aquela... Aquela cantada Ai, você é um sonho e tal Mas, mano Tem pessoal que nunca... Que nem conhece sonho, mano Eu, por exemplo Eu fui conhecer sonho em 2016, mano Sabia? Bora lá, trapazeirando o mapinha Com o cronômetro na tela Até em... Ô, tropa A cada um minuto que der no cronômetro passar Vocês conseguem falar no chat pra eu saber? Se liga na cantada Me chama de Vasco da Gama Me chama de Vasco e Gama em mim Ai, 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 mina, mete pra ti Qual foi? Tô... 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 Eu não entendi o jogo Eu não entendi o jogo de quê? Como assim? Salve, vamos pro fã da Malaine Malaine, Malaine Ô, tropa Bora o mestre mandou vocês aí Em vez de gerar essa sala Já que eu morri, mano Vocês querem o mestre mandou? Geral... Geral breca aí Se vocês querem o mestre mandou aí Vocês tão na sala Geral brecando Tá, só não vou morrer, né Se escocudo Bora começar então pelo Davizinho Fazendo aqui pra nós Aquele hominha Vai lá, Davi Faz um homa quando vim Eu quero ver o Brelinda Fazendo um NDK e um Raps Com a bola, beleza? Salve, Zé Gotinha, beleza? F, Marco e Félix Vai lá então NDK com a bola da Leanda Pega Quem dá bloco vai de ralo Bora ver o Flash King Fazendo pra nós, mano Deixa eu ver Flash, faz pra nós um Melo, lindão Ih, vai ter que fazer Raps duplo Aí ele faz, não é muito pra player, véi Ah, o Davizinho não fez lá a burla dele Vai Extreme, hominha? Nunca? Nossa, morreu Bora ver aqui, mano O Amassabuchi fazendo um NDK Um Tracker e um Raps Vai lá, Amassabuchi E eu quero ver esse Dark aqui Fazendo um Reverse ou Burla Impossível Itachi, me responde Deixa eu ver o que você falou, lindão Calma aí Itachi, fala comigo Cadê? Eu não achei teu comentário, mano Fala aí de novo O que você precisa, ô Pietro? Ai, mano, acho que eu fiz o... Extreme Labs não faz mais parte da moderação do canal Ué, mano Como que não? Claro que faz Alguém escreve exclamação Ponto se eu tirei sem querer o ADM do Extreme Labs Ó o Dark Quebraram tudo, Dark Se ferrou, meu mano Mentira, quebraram nada Dá pra fazer Oi, ZZ Faz um Reverse Burla Impossível ou Roma, lindão Vamos ver se o Boot vai responder, mano Aí, ele respondeu Tá de boa E tá, lembra... Lembra do nome do gamer? Lembro, mano Por quê? O que que tem nele? A lenda Ai, o Palocão Comprou o X1 comigo Meu boteco Bora ver o Pinter aqui Fazendo pra nós, mano Um Rápido 360 Uma Barada E um White Bora jogar X1 Tem que juntar 2500 pontos na live Pra ir X1 comigo Eu não vou jogar não Quer dizer, eu tenho torneio Seu Cocudris Pera aí Quando eu estiver liberando O X1 nós vai, tá? Eita, a gente tem uma menina Que ela fica olhando pra mim E eu pra ela Mas tenho muita vergonha De falar com ela Mano, e se ela ficar olhando Pra ti Porque tem alguma coisa estranha Na tua cara, mano Nem sempre a menina Tá te olhando Ela gosta de ti É, brincadeira, mano Always easy Fazendo hominha Ai, fala dele, mano Muito bom, muito bom Vai lá, Rafa Faz uma burla No labirinto agora, Rafa É tua vez Itachi Tapo me mandou um print Deu uns requisitos Deu uns requisitos Na minha cidade Vamos zerar, mano Jogaram demais Grisada Veraram, mano GG, tropa Itachi Para de adicionar as pessoas Senão elas entram na sala Mano, Freze Primeiro tu pergunta Por que que eu chamo as pessoas Pra sala, lindão Depois tu faz Esse comentário na live Beleza? Caso você não saiba Quem é membro do canal Tem o benefício De ser chamado Pra sala, maninho Beleza? Então eu faço uma sala Chamando membros E outra não O Grêmio ganhou o gauchão Sério? Caraca Eu nem gosto de futebol Mas parabéns aí pro Grêmio, mano Porque o Grêmio ganhou Caraca Da hora, mano Eu não vou em x1 ainda, caô Eu tô em torneio Seu cocudo Deixa eu ver aqui Aí, ó Já vai começar Tropa Então eu tô no torneio Do pato Mais alguém tá no torneio Do pato aí? Fala eu aí no chat Se tiver mais alguém Itachi Cheguei Foi mal pelo atraso Manda salve Salve pro Victor Gabriel Ô, tropa Então eu vou fazer assim, ó Enquanto eu tô jogando Torneio do pato ali Um V1 solo Vocês vão jogando Essa linha 2 E acompanhando aí a live, mano Fazendo favor Sejam fiel Não quito, mano Pelo amor de Deus Tropa Então eu devo usar qual, mano? Qual que eu devo usar No lugar da rasteira? Invisibilidade ou soco, mano? Fala aí pra mim Invisibilidade ou soco? Fala rapidão, tropa Quem puder aí Salve, Zão Mateus Salve, Zão Sandra Beleza? Eu vou usar invisibilidade Pra testar, mano Vou usar invisibilidade Só pra testar, beleza? Só pra testar Rapidão, mano DGP Rei do BDL Hum, será? Salve online Beleza? Ah, não Mas ela olha com sorriso Pelo menos aí Quando vai ter uma Intoxo rebolando Na minha testa E aí, Ibra? Eu tô no Túlio, tá? Ó, deixa eu ver Em qual grupo eu tô aqui, mano Que grupo que vocês estão aí Quem tá no torneio? Eu tô no 11, mano Olha, eu caí com W verde, mano O Mavich Mas não caiu nem Influencer no meu grupo Eu nem sei ver a grupo Nem sei o que eu tô falando, mano Não sei ver essas paradas não, irmão Ah, e cadê esse cocudo aqui Que não entra? Tô no 2 12 Tô no 3 Ninguém tá no 11 Quando você tá em live Eu tremo na burla impossível E no underblock, né? Salve, Manoel Seu lindo Beleza? E tá, a gente tô quase em mil pontos GG, mano Tu vai jantar pra comprar o quê, Bictinho? O X1? Já lotou? Vou dar a gola na sala 2, então, mano Daí vocês vão zerando um block dash lá Se vocês quiserem Eu crio outros mapas junto com o block dash É só vocês falar aí no chat Pra vocês ir jogando na sala 2 Se vocês não ficam só enjoados ali De eu jogar torneio, né, tropa? Porque às vezes é meio chato, né? Então é isso, beleza? Vou jogar esse torneiozinho aqui Espero que a tropa aí não abandone a live aí, mano Espero que vocês me apoiem, tá ligado? Porque eu sou pobre Parei Mas é isso, mano Salve, Mechilóven, seu lindo GG ganha a primeira Boa Ih, eu que nem joguei a primeira Esse daqui é WO, né, mano? Se o cara não entrar Acho que eu vou botar minha skin vermelha, mano Calma aí Botar a cor vermelha Ai, vou botar uma pegadinha também, mano Que isso? Não tem pegada? Botar do raio Será que eu ganho de WO dele, mano? Com 2.500 pontos Tu compra a x1, meu lindo Ó, o cara entrou, mano Vai lá pra essa linha 2 Tropa de gol E mais uma Vou criar outra, tá? Eu vou botar o cronômetro na tela Pra jogar com ele, mano Ué, agora é BD? Agora é uma BD e uma BDL Ou só BD agora, mano? E aí, lindão Tudo bem? Teu nome é Lucinda? Como é que você tá, mano? Tá, ele tem rasteira Já mandou o primeiro emoji dele Tem soco, beleza E qual que é o terceiro amigo? É, mano Até é rei do BD Nossa, mano Esqueci que não era pra me usar a invisibilidade Sai fora Vem agarrar os gris no coração não, seu otário Ah, é? Então, toma, então Mano, ele é rei do BD Pena que... Ele é rei do BDL Pena que ele tá no BD comigo, mano Ele tá sem tetris, pelo menos E sem dado, mano Tu quer ajuda pra passar? Eu te ajudo, amigo Eu sou muito legal, tá? Só não vai morrer isso, Boteco É, sai de pertinho que eu sou agressivo, mano Boteco Muito pro, mano Salve, Davi e Barcelos Tudo bem, mano? Opa, Eita Como você tá? Melhor agora com a tua presença Manda salve Salve, McLovin Mano, eu vou ganhar esse torneio, tropa Primeira vez que eu vou ganhar um torneio Vocês vão ver se não Lembra que eu e Jeremi Nossa, mano Lembro desse dia Muito brabo Oi, Jeremi, mano Saudade dele, né, cara? Nunca... Ele vem de vez em quando Eu vejo ele na live do GX7 Itachi, faz sorteio de emote especial Como assim? Eu sou não ser influencer Será que eu faço um sorteio E peço pra um influencer dar pra vocês? Tropinha Sala 4 criada pra vocês Código em cima da câmera Manda salve, Itachi Salvezão, Rafael Bora lá, mano Vou botar o cronômetro na tela de novo, mano Vamos ver quanto tempo vai demorar pra acabar o X1 E aí, amigo Tudo bem? Poderia me informar qual item hoje você está usando assim? Só por... Pro eu caltão? Você não vai liberar os tais emojis? Você quer que eu mostre o meu primeiro? Posso te mostrar mesmo? É isso daqui que eu tô usando, meu lindo E você? Pode revelar o seu? Me revela aí, mano Vai, conta que emoji você tá usando, parça Ó, eu tenho esse daqui também, mano Muito legal, né? Ele é uma combinação do Tetris com a invisibilidade, mano Ô, Celiana Qual emoji você tá usando? Eu queria que ele falasse o emoji dele, mano Esse cara deve estar com o emoji apelão, mano Mano, eu sou um desgramado de Tetris, papo Vou pegar ele, mano Ah, coitadinho Coitadinho, vai morrer sozinho Nossa, se ele não morresse ali, quem ia de F Era eu, gurizada Fala aí, Zé Eduardo Tudo bem, lindão? Mano, então, tropa Pra quem não sabe, eu tô jogando o torneio solo do pato aí, tropa E logo, logo, quando acabar aqui Eu já jogo com vocês, tá? Só vamos dar uma jogadinha aí de leves, mano Que é torneio solo, é da hora demais, sim E daí, já acabo e jogo com vocês Mestre Mandô Zerablock Dash Mais alguma coisa Mano Mano, é por isso que eu tô tudo que eu joguei na minha vida Sério, Thiago? Itachi, tá dando pra ver o meu comentário? Tá sim, meu lindo É que eu tô jogando o torneio Daí eu não tô Tão focado nos comentários Mas vou tentando responder, beleza? E salve ZampoSando Obrigado pelo superchat, lindão Vou fazer minha janta Já volto Beleza? Itachi, mostra o rosto Tá louco? Eu sou mó feio Olá, amigo Poderia me informar qual o seu emoji? Ih, olha lá Te mandei mensagem Aonde, Game Boy? Ah, valeu Tetris Eu jogasse esse tour e eu ganhava Então, que dizinho Tu quer bom no Tetris, mano? Tô 3 na 0, DaVinci Fala, Camila Itachi, me aguarde Eita Tá dizendo pra mim te aguardar pro x1, lenda que nós vamos ter ainda? Hum, será que tu vai Será que tu vai conseguir? Primeiro superchat Na verdade é o segundo Teve outro maninho que Acho que saiu da live Mas ele mandou 2 conto Foi 2 conto, né, tropa? Oi, obrigado pela presença de geral que tá na live, tropa Obrigado também pelos likezão aí, ó Quem não deixou o like Vai deixando o like Que tá lá no cantinho, beleza? Como pra bater nossa meta aí de 198 likes Beleza, gurizada? E quem não conseguir entrar na sala Quem não quiser ficar só vendo a live Vai lá pra serem a 2, tá? E aí, Pinto Tudo bem, cara? Então, mano Que mojo que tu tá usando? Ó, louco, meu! Ah, não, moleque Eita, isso daqui tá louco, mano Calma lá, tropa Tá louco? Nossa, mano Ferrou demais, filho Marginal Mano, ele tá com a droga do dado, irmão Dá não Nossa, moleque A senhora tá no ar Que eu pinto maldito Mano, não faz isso Ih, moleque Que otário, velho Ô, esse emoji não dá, velho Esse emoji não dá, velho Ah, esse emoji não vai dar, tropa Salve, GamerJP, beleza? Mano, esse emoji não vai dar, irmão Salve, Jogo Supremo Beleza, mano? Caraca, mano Eu acho que eu vou tirar a invisibilidade Eu vou botar uma rasteira, mano Acho que quando eu der a rasteira Eu consigo Calterar Esse emoji desgramado, mano Caraca, moleque Dá não, velho Vem aqui na minha casa Me enfrentar Pessoal 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 É que eu escondi muita gente hoje, lindão Salve, Jatap, seu lindo Como é que você tá, mano? Oi, Tachi Me adiciona Só posso adicionar membro do canal, hein, Zinho Salve, Davi Barsírios Tudo bem, mano? Fala comigo, Davi E tá, tem que ir quantos Quantos para ir cal Mas já tamo lá na cal do Discord Só que ninguém consegue falar Só meu vil, anda Por enquanto eu tô jogando torneio Confio em terceira fase Eu também, mano E, Tachi, não posso Mas você mandou quando eu entrar pra fazer os bloquinhos Beleza, lenda Ah, mano Agora o moleque tá com a invisibilidade, velho Você vai de perto em mim Ah, você vai ficar invisibilzinho, então Pega, então Pega, então, essa visibilidade na tua puça, cara Ó, ó Tá aqui, tá aqui Ele, derrubei ele Não, não derrubei, não Que emoji será que ele tá usando, mano? Tá, ele tá de soco Invisibilidade Sai Nossa, ele tá de tetrins e invisibilidade, mano O bom que ele não tá de bola, né, gurizada Que moleque otário Ele tá usando minha estratégia passada, velho Meu Deus, mano Toma, cocuda É, eu enxergo até a pessoa invisível Segundo o O Joe Boy falou que eu uso o hacker de invisibilidade, mano De enxergar pessoas invisíveis Então não adianta tu ficar invisível Porque como foi falado Eu sou hacker de De ver pessoas invisíveis, tá, mano? Então não adianta tu ficar invisível contra mim Não vai adiantar muita coisa, maninho Bora lá, tropa Fica invisível aí, seu cocudo Ah, eu tenho rasteira pra quebrar meus blocos, né, amigo? Ah, ele foi lá pro lado, mano Moleque otário, meu Ainda bem que eu tenho esse emoji aqui, seu cocudo Eu não quero jogar mais torneio Ah, mano Eu não vou perder mais nenhuma agora, mano, juro pra vocês Se eu perder alguma agora, eu quito A rasteira cancela o emote do dado A rasteira cancela Ei, cancela meu CPF aqui no jogo também Não, vai dar boa Vai dar boa, calma Salvezão, Kuki Beleza? Eita, gente Nós vamos ter nosso primeiro xão Verdade, minha lenda Bota o jantar dos pontinhos aí Que nós vai Pundo, mano Não, agora eu não vou perder mais, mano Salvezão, GameTase Beleza, mano? Manda o link do Discord, exclamação DC, lenda Não, agora eu não vou brincar mais não, mano Já vai começar assim, mano Aí, ele tem Tetris também Marginal Ó, o cara virou uma bola do nada Então pega, vai lá Não, agora eu tô loucão de linguiça, parça Você joga, hein? Vou até te ajudar a passar aqui, amigo Para de tacar Tetris em mim, velho Nem tô te tacando não, irmão Ai, Tais, não brinca Bateu ali Calma, calma, Itachi Nossa, moleque, marginal Bem feito Boteco, não sabe fazer um Roma Se tu jogasse nas lives de Mestre E mandou do Itachi S2 Tu ia saber fazer um Raphs Ou NDK Ou NDK de 3, Boteco Desculpa, me empolguei Eu vejo muito Você acabando Ah, ah, ah A batalha A batalha mais essa de Tetris De 2024 E, Tais, se preparar pra perder Leandro, eu ganho se você Será, mano? Será? Se ele jogasse na minha live Ele ia ser bom, tá? Mas como ele não joga Nas lives do Ita Não tem condições de ganhar, mano Né, gurizada? Fala aí Quem sabe fazer um NDKzinho De 3 bloco Básico Sem errar Nunca treme Fala aí no chat Se o Toro fosse duplo Eu ia comigo Não Torneio da Z2 É meio paia, mano SNS YouTube A lenda, mano Quem mais sabe fazer NDK de 3 bloco Tropa E quem não sabe Pode treinar, né Tropa Pra fazer, né? Passa a linha 2 aqui Pra quem quiser ficar zerando Mano Tá aqui, tá? Ó 74, 8, 9, 12 Beleza Já, já Eu vou jogar com vocês, mano Tá quase acabando aqui Beleza Itaixa, agora eu tenho O seu contato Ah, beleza, mano Esse cara Pera, eu não joguei Com esse cara antes, mano Ele não Ah, é ele, mano Não, moleque Agora eu vou te pegar, velho Agora Nossa, agora eu vou te pegar, moleque Agora eu vou te pegar, mano Agora eu tô na força do ódio Contigo, irmão Tá aqui, né? Tu tá aqui, né? Pode ficar invisível, moleque Pode ficar Ai, ai, ai Ele tentou me dar tetras Vai, fica invisível Isso aí É só o que tu sabe fazer Seu horrível Boa, seu horrível Toma aí, então Seu cocudo Obrigado, mano Você é um amigo Então toma aí de volta Ai, foi mal Errou Pega, então Tomou tetras da orelha Ai, mano Ele voltou, gurizada O cara Foi tudo sortudo, moleque Eu não consigo entender Uma coisa Sinceramente, mano Eu não entendo Uma coisa dessa, não O cara é muita sorte, velho Esse cara é... Nasceu cagado, mano Não é possível Uma coisa dessa, irmão Oh, não é possível Isso daqui, né, tropa? Não é possível Isso daqui, não, mano Não é possível Um treco desse, irmão Já era, mano Se eu perder mais um Eu quito Para de jogar torneio Explicar o que Anto... 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 Caraca, mano Vai entender isso Eu sei Eu não posso perder Ah, se eu perder Três vezes eliminado Então eu não passo mais, né Ah, para, mano O cara é muito cagado, irmão Eu entendi já, Vivi Não tem que aplodar, não Ah, mano Papo reto, velho Olha isso, mano Olha que desgraçado Hum, fica uma enga Olha isso Eu vou desgraçado Desgraçado Quase que ele me acerta agora, mano Morreu Tornei mais loucão de linguiça, hein Nossa, mano Na moral Fiquei tristão com aquela partida Que eu perdi, mano Olha isso, irmão Vai tomar banho, cara Ah, não, velho Sai fora, cara Olha esse dado dos infernos, cara Como é que me bota um bagulho desses no jogo, cara Caraca, irmão Como é que o cara me bota um dado no jogo Que te dá um soco Como se um carro te atropelasse, moleque Se meu boneco fosse uma pessoa Que quebrava três pernas Olha isso, mano Ah, não, velho Na moral Vou jogar com vocês, trapo Vou jogar só essa daqui e já era, mano Ah, sai fora, mano Pô, velho Que bagulho bem troll Esse dado dos infernos, mano Caraca, mano Nossa senhora, irmão Tô meio da vida com esse dado, mano Fala aí, bra Que ótimo Tô 5 na 0 Parabéns, cara Espera, Davizinho Tô em torneio, mano Mano, posso entrar no seu Discord? Claro que pode Exclamação DC, mano Perdi o dado É muito pai Eu mesmo usando perdi Ah, mano É pai Esse emoji chatão, cara Pô, enfraquece essa porqueira, mano Pra que botar tão forte o bagulho Lá aí Pô, é muito forte, mano Esse dado É muito forte, mano É só eles diminuíram um pouco A força dessa parada, mano Eu perdi também, mano Já perdi Já era Só vou ir até o final Pra me pegar mais G, mano Nem sei se eu vou ganhar alguma coisa Não, vou falar pro pato Pelo amor de Deus, velho Me tira esse dado aí Desemperno, velho Bora lá, tropa Oh, triste Oh, cara Esse daqui já até perdeu Horrível Não Por que que eu não caio todas as partidas Com os botecos assim, mano Por que que eu não caio todas as partidas Com os botecos assim Ah, eu tenho que cair com um desgramado Que já treinou sete dias seguidos Cuidado e já dominou o bagulho, mano Fala pra mim, garelo Que droga, mano Eita, pede pra Pedir o que, meu lindo Fala aí Mano, desculpa Eu tá exaltado, tropa Porque eu me exalto jogando torneio, tá É de mim Bora lá, tropa Bora jogar o mestre mando aí, mano Nem eu tô pai de torneio, mano Eu vou lá falar pro pato lá, mano Calma aí Ah, tá louco esse capiroto Desses dados Não, vou lá falar pro pato, mano Olha minha tela aí, rapidão Ah, não, 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 não Tá atirando os guri, né, pato Ele vai te pegar, hein, pato Vou lá no YouTube lá Falar com o pato rapidinho Tropa Exclamação burlas no chat Pra você ficar sabendo aí Qual as burlas que cada cor faz, beleza? Dá exclamação burla aí Pera aí, tropa Deixa lá na live do pato lá Olha, eu vou falar pra ele Pelo amor de Deus Esse dado aí, irmão Calma aí A live dele bugou Porque dá um anúncio Não, o cara que tá falando que torneio é ruim É só porque que é só porque ele não consegue ganhar o véu e perdido pra carregar ele Não, Daniel, faz parte, mano, infelizmente, a gente não vai ganhar sempre não, mano O Lucas e o Lucas e o Lucas e que é próprio aí, ele falou, falou aí pra gente aí que ele não passou, ele não vai passar pra brex, né? Pera aí, tropa Entendeu? Salve, tá? Tá louco, esse cara dando fedorentos Como assim? Tá louco, esse cara de... Ah, de dados É verdade, mano Muito chato, mano Muito chato, mano Eu acho que eu não vou passar, não Eu fiz 7 barra 3 Tô em 26º lugar Eu sei lá o que aconteceu comigo, Dark Pera aí, tropa Eu não tava legal nesse dia, não, mano Eu ativei todos os emotes Mas eu fiz 6 barra 4 na primeira Que gênero Bora lá, tropinha Vou fechar aqui a live do patrão aqui e já era, tá? Vamos lá, tropa Vamos voltar aí, nozes Beleza? E bora lá, tropa Bora começar o nosso best-streamando aí Porque olha, pelo amor de Deus, meu repadado Salve, Tati Lindão Tô aqui Salve, Giannatas Como é que você tá, Lindão? De boa? Voltei Salve, McLovin Vai lá, tropa Vou começar chamando membros, tá? Salve, Zão, pro Tutuzinho Obrigado por se inscrever no canal, meu lindo Salve, novo inscrito Salve, Dom Tudo bem, cara? Se eu fosse sharing aí, Tati ganhava Eita, cadê o meu X1? Elisa, cria depois dessa sala aqui, tá? Ó, olha só, Elisa Eu vou falar só essa vez pra ti E eu não vou tocar mais nesse assunto, tá? Eu vou criar uma sala Jogar com os inscritos Quando a sala estiver acabando Você vai pro jogo Cria a nossa sala de X1 E já começa a me convidar até eu entrar Não vem pro YouTube Não sai do jogo Enquanto eu não entrar na sala Ok? E se tu não fizer isso Eu não vou mais nunca mais X1 contigo Ok? Porque senão esse X1 nosso já tá há anos aí E nada de nós ir o X1 Beleza, linda? Bora lá, tropinha Dezoito Zero, cinco, cinco, sete Dezoito Zero, cinco, cinco, sete Eu vou ir o X1 primeiro com a Elisa Que o X1 meu dela tá pendente há tempos Depois eu tenho meu X1 com O KOSG E depois com os membros, mano Nunca mais jogou O emote é muito paia Não, mano Esse dado é paia, na verdade, cara Bem na sinceridade Esse emote é paia Esse dado aí, velho Tá, acho que tô bem você, lindão Tô bem demais também, mano Sarinha 2 lá pra você zerar Agorizada Cinco, sete Sete, meia, vinte e nove Só jogou em torneio agora De estressar, mano Mas será que eu ganho alguma gema, mano? Alguém sabe se eu vou ganhar gema? Eu vou aquelas gemas, né, fi? Me dá mil pontos KKK Confia Já te mandei O dado é muito OP Eu tava no canto do mapa O cara me jogou Não Tu tá lá no block dash E o cara te dá tão forte Que o dado E tu me bola lá no rush war, mano Só pra te ter noção, irmão Olha, esse gramado Me empurrou, velho Seu cocudo Bora telar aqui O Pro Ícaro Fazendo um NDK Vai lá, Pro Ícaro Começa a sala 2 Comecei, mano Vou criar a sala 3 também, tá? Ah, mano É sacanagem, né? Tô jogando CS Go E tá GG, mano Ele é bom Bora ver aqui A Sofia Gon faz pra nós aí Um Rápis 360, Sofia Essa linha 2 O código é 169723 169723 Entra lá, minha tropa Boa, Sofia Ô Ô, LQZ Eu vou te dar A boa total do canal Seu horrível Ó, o LQZ vai tá banido Da minhas lives permanentes Tá bom, tropa? Se eu pegar ele Em toda sala que eu fiz ele Fala que eu vou expulsar ele, tá? Moleque tá trolando Legal esse listinho Dos infernos, mano Ah, tô estressado, velho Foi mal Mas ele tá banido, mano Beleza? Tá dando bloco No pessoal fazendo burla O pessoal quase nunca entra na sala Quando entra tem um cocudo aí Pra ficar dando bloco Caraca, Camila Volta, volta Ai, quase, mano Eu tenho que achar um verdinho, mano Vai lá, Vitinho S2 Faz pra nós um NDK E um tracker, beleza? Boa Trackerizada agora Não empurra Não empurra, boxeador Seu... Efeito Sobe na cabeça dele Ah, mano Que isso, LQZ DGP Faz a burla, cocudo Em vez de empurrar o cara Mas é muito cocô, Valdo Bora ver aqui O VG VG Vegas YouTube Faz pra nós aí Um NDK E um tracker, VG Ou um Raphs E um tracker Você que escolhe Começa a sala 2 Beleza Vou dar gol lá, mano Uma vaguinha na sala 2 Alguém entra? Itachi pesquisou a minha cidade Sim ou não? Pesquisei, mano Mas ela não é tão longe Aqui da minha Também não é tão perto, né? Itachi, não consigo entrar no grupo Vem pra cá do Discord, lenda Itachi, inventei uma nova burla Qual que seria, lindão? Fala aí Esse cocudo sem pai Ficar dando block É complicado, mano Meu Deus Cocudo empurra, não Ô Lorenzo Eu vou te dar ban E eu vou te ocultar Do meu canal, mano Tu não vai nem mais ver Notificação da live E tal Tu pode até vir ficar vendo Mas tu não vai mais falar No chat, mano Felizmente Bora ver o Zé Pompid Fazendo pra nós aí O underblock Vai lá, Pompid Oxe, por quê? Ué, tu não é o LQTZ, mano? Dando block em todo mundo na sala? Oito vaguinha na sala 4, mano 5, 7, 8, 6, 4, 6 Não é, não é? Beleza, então Confundi Mas esse moleque LQT, sei lá o que Vai tá banido, mano Bora ver aqui O Virlagem Fazendo pra nós O Reverse O Burlo Impossível É eu, ele Beleza, mano Só tá banido aí Permanente, beleza? Eu vou ser banido? Ah, não Não, quem vai ser banido É o LQTZ, mano Sei lá o nome Daquela criatura lá Mas ele tá banido Ok, mano Ok, se não foi tu Beleza Mas aquele LQTZ Vai ser banido ali Eu vi ele dando bloco Querendo dar bloco No cara que tava voltando, mano Bora ver o Zé Zé Fazendo rápidos No bloquinho Boa Boa Ah, não era pra te pular, mano Bora ver o KTX Pro Fazendo o Roma Bora ver a Dani Pro Fazendo pra nós Um rápidos no bloquinho Dani Pro Tô mutado Ok, Kitsune Todo mundo fica mutado Na calda do Discord, tá? Opa, aí Tem a minha dimensão O Alinx Lembra? Ah, eu lembro de um Alinx Na live, mano Salvezão pro Boot Calvo Obrigado por escrever No canal, lindezé Ah, mano Eu queria continuar jogando Aquele tour, velho Ah, mano Zoado, velho Eu quero tomar um cafezinho Se tira em taxizada Mas não adianta o Breninho Salve, posso jogar? Pode sim, Boot Calvo Nós tá jogando o Mestre E mandou aqui Boot Calvo Então se tu quer jogar com nós, mano Escreve exclamação Burlas no chat Pra te ficar sabendo aí Qual as burlas e cor, tá? Tipo, tu entra na sala E eu te peço burla Aí cada cor que tu usar Verde fácil Amarelo burla média Vermelho difícil E preta e azul pro play Dá exclamação burlas no chat Que daí tu vai saber todas as burlas Beleza, né André? E bora lá, trapa Pra quem não chegou arregaçando O dedão no like aí da live, mano Quem é desumilde Já vai dando like aí pra nós, tá? E, mano Vou fazer uma enquete no canal Que eu esqueci, mano Você joga em qual dispositivo Cocodo Dispositivo Cocodo PC batata Pelular calculadora Beleza, mano Bora lá, então Itachi, olha aí Olhar o que, meu lindo? Olha aí o que, doidão Eu tenho o X1 com a Elisa, né? Vou entrar aqui no X1 com a Elisa Aí, ó Agora sim Nós vamos assistir X1, lindezão Bora, Elisa Dá a goia pra nós Vou X1 rapidinho Com a Elisa, troca Que eu tô com o X1 pendente Pra ela quatro dias, tá? Salve da 277ZZ, mano É o DXV Como é que se chama Vocês que botam DX No nome, mano? Salve, JP Fala comigo, lindão Ih, tá Eu não dei no meu blog, velho Ih, tá Minha mãe vai me dar um McDonald's Vai me dar um pedaço, né, parça? Ih, tá Eu jogo no tablet É considerado celular, minha linda Beleza? Criei a sala pra vocês, troca Deixa o nosso X1 aqui E a Elisa Elisa, tu tá usando esse emoji Contra mim De água? Ah, não, Elisa Eu vou te pegar Ah, é? Toma, tomo Deixa eu acabar o X1 rapidão, troca Eu vou te pegar, hein? Tchau Eita A tablet descarregou De boa, Leandro Eu e ela Vamos longe, mano Que emoji mais apelão, velho Toma, tomo Cancela Depois sou eu Ai Nossa O emoji me trouxe pra frente Tchau, Elisa Nossa, Elisa Seu que pego, meu A Elisa é minha pro player, troca A Elisa Camila Nossa, mano Vamo aí, troca Tchau, Elisa Boa, boa, Elisa Eita, só tô, mano Eita, dá para você dar um bomba Eu dou, mano 20 X1 comigo aí que eu dou um bomba GG mais 40 pontos pro X1 Vamos lá Eita, eu não dei block Para Ali na minha visão Tu voltou pra dar block, mano Não sei, não Ó, vou ficar de joelhentinho Então, cara Beleza Eu vou ficar muito de oriente Salve, Andréa Lima Tudo bem E tá, vou no banheiro Vai cagar? Salve, Lucasblogs Obrigado por inscrever no canal E tá Bora lá, atrapa-mestre Mandou agora pra nós, tá Acabei o X1 usadas E tá Lembra aquele dia que você fez uma enquete falando Perfeito Liga pra ele Ah, eu lembro, mano Aquele dia foi bravo Oi, Itaco Como é que é? Itacoatiara Itacoatiara Que que é isso, Lucasblogs Como é que você tá, lindão De boa? Vamo lá, atrapa Trinta e dois Dezessete e meia quatro Trinta e dois Dezessete e meia quatro Vou pra uma festa Tchau, JP Fica bem, mano Se diverte lá E traz um bolinho na sacola pra nós Uns salgados, né, cara? Me pede rápido no bloquinho Sou o Brian Beleza, Brian E tá Bora, X1 Tem que deixar essa live Gabriel Ô, Victor Nem vou te falar nada, né, Victor? De dez mil vezes que eu já te falei Como é que é o nosso X1 Aqui na live, mano Salve, Juan Como é que você tá? Pera aí Quanto até quinze Já foi, mano Quem não entrou Vai lá pra salinha dois, tá? Em cima da minha câmera aqui, mano Já já tem o primeiro stream Mandou, tá? 994349 O próximo X1 é meu? Eu não sei se é o teu Ou do que dizinho Mas acho que pode ser o teu Eita Aquele cara da skin ladrão Tá tomando a bloco Fazendo aqui Ele tentou te dar um bloco? Como põe essas teclas no canto? Ô, Beer Escreve no YouTube aí Como pôr teclas Como pôr teclado na live Gabisaço Gabisaço que ensina Pique Ó, ó Bem feito, mano Bem feito, velho Foi tentar me dar bloco e morreu Larga a mão de você, bobão Bora ver o João Bugado Fazendo um Raps E uma varada Vai lá, João Bugado Foi o LKZZ Eu sou o LKZZ LOL Então, mano Caraca Bora ver o Fielzinho S2 Fazendo pra nós Um Raps duplo Raps No bloquinho Beleza, Fielzinho? Vela lenda Então, tem que ir Porque toma cuidado, gato Porque o meu cachorro Está oprimindo ele O teu cachorro Tá oprimindo o teu gato, Elisa Ô, louco Não deixa ele perto Vai que ele pega o gato Salve, Samuel David Cê linda Como é que cê tá, mano? Eu não botei ainda, Oliver Me esqueci, mano De fazer essa parada Ó o Raps duplo da lenda Pega Uuuuh Nada Bora ver o PBL Fazendo um Raps No bloquinho, mano Vai lá, Biel PXBL Vai fazer um Raps No bloquinho Depois é o teu Que dizem Beleza Depois é o teu E depois o do Kauan Bora X1 Depois vem o Boteco Ih Tem muita gente na fila ainda Rua Mas depois vamos Eita, pede pra eu fazer melo Sabe que o Sol tinha saído Eu sei quem que é tu lenda Eu vou te pedir melo, tá bom? Tropinha Sala 2 Começou Vou criar a sala 3, mano Obrigada Eita, nem tinha entrado, mano Começou, Lorenzo? Entrada aonde? Para O cara tá com o mesmo nome que tu, mano Sobe, Samuel, David Obrigado, inscreveu no canal, mano Eita, pede pra eu fazer melo Você já sabe o que eu sou Salve, Itachegui agora Quebrei a perna Como que isso quebrou a perna, jornalista? Por enquanto eu quero ver o... Faz um reverse pra nós aí Rzinho, S2 Reverse ou burlo impossível, mano Rzinho, S2, a lenda Eita, lembra de mim Hoje eu vou jogar Ah, mano, quase Lembro sim, Josué Bora ver o Luke N, mano Luke N Faz pra nós aí Ó o Raphs no bloquinho Quase, mano Faz o Ruminho Ih Bora ver o... O Hudwin fazendo pra nós aí Três Raphs seguido Bora ver o Peidinho fazendo Raphs Duplo Raphs no bloquinho E bora ver o King Fazendo pra nós aí Um reverse ou Roma Ou burlo impossível Beleza? Boa, boa Jogaram muito Ó as lenda do Raphs aqui, mano Eu tô melhor Todas as burlo Ficam espertas Quero ver, hein Na próxima Espera eu entrar Maninho, você tem Discord, cara Que se você entrar na cauda do Discord Você ouve o código mais rápido Que os outros, mano Daí fica mais fácil De tu entrar na cauda O David O Samuel David aí Aí, bora lá, mano Faz só as burla, tropa Pode win Ih, tá Faz só de adicionar Será, mano? Uma salinha pra adicionar vocês Eita, consegui É, dois mil pontos Dá exclamação pontos aí, Pedro Pedro não O Victor Gabriel Itachi Points É exclamação pontos, Samuel Bora lá, mano Bora ver Ô, Pedinho Faz um Raphs duplo E um Raphs no bloquinho, tá? Faz uma Ih, o outro morreu Tô esperando vir um labirinto Dessa lenda aqui, mano Tem o DKGDD Boa Eita, palavra bem mais rápido Você vai ouvir Top 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 Paraca, verdade, moleque Paraca Que verdade isso, mano Só viria um gamer, beleza? Eita, como eu dei bloco Se eu não entrei Tá bom, mano Tá bom, tá bom Você não deu bloco Mas não foi você Era alguém igual você Mas não foi você Beleza? Qual é o nome do grupo do Discord? Eu vou mandar o link Alguém deu bloco E quando teu nome Não era você, mano Incrível isso Salvezão pro Benhur Que tá aqui na calma, mano Salve Benhur Sei que você não pediu Só pra dizer que eu continuo Tendo do grupo aqui na live Me adiciona Só adiciono membros do canal Exclamação Ponto Se não é assim não Tiago Lopes É sim, mano Igual eu escrevi ali E aí, Nicolás Seu lindo Como é que você tá, gatão? Tá de boa? Deixa eu x1 com o kidzinho aqui Ah, o kidzinho nem criou a sala, mano Vou começar outra partida Bora lá Ah, eu sei, Itachi Tava só zoando Beleza Criou aonde seu cocudo? Dois Agora sim criou, né? Calma aí, não come Pode começar, pode começar Pera, ele que dizia Eu sou ele que dizia Não importa, mano É teu amigo Ou alguma coisa tua É o mesmo nome, cara Boa live também Obrigado, jornalista É nóis Eu não consigo entrar pelo link É Itachi S2, mano O meu Discord Itachi S2 Me adiciona lá no Discord Que daí eu te mando o link Tropa pra quem quer o meu WhatsApp E a exclamação Zap aí, ó Vou dar a exclamação Zap E entrar no link do Zap E me chama lá Pede lá pra mim Olha o cara, mano Nossa Vai morrer muito fácil Por isso não sabe por que tu tá com esse emoji de boteco, mano? Não sabe a gana que eu tô desse emoji Olha isso, mano Que emoji roubado, velho Sai, seu boteco Toma Tropa, eu só tenho um X1 pra ele que ele é membro do canal, beleza? Nossa, te ajudei ainda, mano Olha isso, mano Que emoji mais apelão, velho Tá vendo isso, tropa? Vai, vai voar de novo Igual tu voou aquele dia Ah, mano Esse Rafis duplo fedorento Não sai, gurizada Nossa, louco, mano E Tati, você só adiciona quem é inscrito? Não, LucasBlox Tem duas formas de ser adicionado nas minhas lives Ou por virar membro do canal Que é pagando Ou que consegue pontos E troca por Me adicionar que é grátis Beleza? Só posso adicionar membros do canal Ou quem pega 5 mil pontos aí, Luizinho Mano, chama os amigos por favor Vai, que dizem Dá gol, dá gol Eu tenho que ir mais um X1 com ele Que é revanche, mano Que emoji bem chato Essa coisa dele, mano Mano, eu tô pensando que o Tênis é muito roubado Aí vem o dado É, eu tô pensando que o Tetris já era roubado Daí os caras lançaram o dado É bem isso, mano Dizem a boteca, mano Não tem nem o que falar Aí, tirou esse emoji chato Pelo menos Escreva, mano Não, ele não tirou não É um rigo Beleza, estamos juntos Vamos continuar na live Beleza, meu mano Ó, tipo assim Se tu quer ser adicionado de graça A cada 5 minutos que tu assistir minha live Você ganha 15 pontos Em 5 em 5 minutos Tu ganha 15 em 15 Daí tu pode pegar esses pontinhos E juntar 5 mil Conforme tu vai vir nas lives Aí, comparecendo, né E trocar por me adicionar 2.500 pontos é o X1 5.000 pontos é 250 gemas E por aí vai Ó, boteca, ó Mano, essa música tem jeito de se autorizar, será? Agora que dizem Morre logo Seu carnê É, não é, não é Nossa, mano Eita, seu fraco Eita, seu fraco Eu sou gostoso Eu sou gostoso E não forço Eita, eu te entrei na cal de vocês Boa, Victor Que cidade, Eita Eita, um dia eu queria entrar em cal com você Beleza, mano Eita, voltei Realmente fui cagar no banheiro Se vai cagar Onde no mato, Sofia? Olha o que a Sofia fala no chat, mano Meu Deus, Sofia Que final o que, Lucas? Já ganhou duas, seu boteco Não viaja? Vamos lá, tropa Vou jogar Vou criar aqui mais uma streamando Beleza? Dessa vez o código não será falado Não, vou falar na cal ainda Mas o próximo código não será falado na cal do Discord, tá? E aí, Mario Voltou, linda? Bora lá, mano Código da sala é O próximo X1 é com o Kawan Ah, e o jogo caiu, mano Certeza Aí 22 25 5, 3 22 25 5, 3 Mas dê continha o código Ah, o código de continha? O cara Tem que criar o código de continha, mano Pra pôr reto Depois eu faço o código de continha Lembra de ontem, tropa? Eu soubeu pra nós com meio o Pedro Bora lá, tropinha Quem não entrou, vai lá pra sala 2, tá? Sala 2, tropa 8, 5, 0, 7, 18 Lembra a stream em lives de ontem? Lembra, mano Código em inglês Que tempo, hein? Bora lá, mano Ai, tá aí, véi Eita, acho que eu quero jogar com você Só que os caras entram no grupo muito rápido Estou 3 no... Você não tem Discord, não, LucasBlox? Bora começar pelando o Cadu Fazendo pra nós um Rápis 360 Vai lá, Cadu Caduzinho Caduzada Bora ver Mano, se tu baixar o Discord Tu consegue ficar aqui na cal E ouvir o código primeiro Antes de ir pra live, mano Bora ver o Zeking Fazendo o NBK com a bola Ou o Rápis com a bola Vai lá, Zeking Pede permissão pros teus pais Baixa lá Criar uma conta E entra aqui na cal Aí é que tu O código mais rápido Vai lá, King Vou te pular, hein? Que isso? Esse cara tá parado, mano Olha esses caras, mano Olha esses caras, mano Que droga é essa, cara? Não tem de pôr em nada Vai lá, Rápis com a bola, mano Tá, ele não quer fazer Já entendi Bora ter lá O GGFGGB, mano A minha linda aqui Luizinho Não morre, pelo amor de Deus NBK, NBK Fácil 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 demais, meu guri Faz um Rápisão E uma varada aí, meu guri Vai Rápisão e varadinha Porque são Mutes Eu tenho Eu tanto criar Mas fala que não é possível criar Mano, assim Né? Ai, quase Eu não tenho muito tempo, mano Mas eu ajudei já uns 4 inscritos a criar Eles me chamam lá no zap Transmite tele Eu ajudo a criar quando eu tenho um tempinho Bora ver o LKZ de O7 Fazendo pra nós aí Um melo, mano Vou considerar essa tua skin vermelha, mano Eita Como que entra na cal Tem uma conta já no Discord Black Eita, consegui 2.550 pontos Dá exclamação pontos aí pra mim rapidinho Victor Gabriel Agora que eu tô vendo o chat Dá aí rapidão só pra mim ver teus pontos Vai, ele tem que fazer em DK de 3, mano Faz o Minimelo aí Ah, ele não sabe a escola Minimelo Exclamação pontos, Victor Bora ver o King GND fazendo um reverse Ou burlo impossível Vai lá, King Faz o Melozinho agora ali Oh my God Oi, meu mano Salve Jocinete, tudo bem? Jocinete Tá me da hora Meu nome da tua mãe Olha, Leandro Quase Olha, Leandro Ai, Otávio Quase, mano Eu esqueci de ter lá, Otávio Bora ver o G7 da 20 fazendo o reverse Bora ver o Amassabut fazendo 3 NDK seguido Não, faz um NDK Vara um bloco E faz um White correndo Itachi O Ezzy me empurrou pro Laser Sem querer, será, mano? Cadê o Victor Gabriel pra dar exclamação pontos? Bora, Victor Ô, se tu brecasse ali, tu fazia a reverse, irmão Juro pra você Tchau, Elisa Fica com Deus Qualquer coisa chama Código da sala sem o monte Eita, foi mal Não deu pra fazer o meu lance Porque o cara... Eu vi, mano Mas você fez NDK de 3 Mano, Itachi Tá travando aqui pra mim Tô tremendo aqui na sua live Exclamação pontos Victor Gabriel Vai Como entra na call Eu vou mandar aí o código da call pra vocês E aí, tá? De boas? De boas e você, mano? Ô, tropa Ficam de olho que se a live... Daqui uma hora se a live cair É porque vai ser 9h39 Caso a live cair, mano É só vocês aguardarem que seja uns 3, 4 minutos Que eu vou reiniciar o PC e ela volta, tá? Caso a live cair, tá? Link do Discord aí pra vocês entrarem, tropa Faz pergunta de... Tropa, eu vou criar o código da sala aí agora, beleza? Pode vir da sala padrão E só vai entrar na sala quem acertar a conta de menos, tá? Eu vou fazer uma conta de menos O resultado dessa conta vai ser os últimos 2 dígitos da sala, tá? É uma quantia de matemática bem easy De menos, mano Mas antes disso aí, tropa Eu vou em x1 aqui rapidão Porque eu tô devendo x1 com a OSG, mano Calma aí, deixa eu arrumar os emoticos Vai, poda gol Só vamos x1 rapidão com ele, tá, tropa? Não me telou, eu fiz reverse Ah, eu fui telar o outro, mano Desculpa Não fez nada Tu morreu, seu mentiroso E eu vi tu morrendo Salve, Tachi Salve, Xeré aqui De boa, mano Ô, o Dark e o Napzinho Tão fazendo um reverse 3, louco, mano O Napzinho tá viciado em fazer o bagulho Ah, tô de espátula no 1 Depois vem comigo Eu só posso x1 com o tipo Tu comprar pelos pontinhos da live, tá? É 2.500 pontos Tu ganha de graça esses pontos Assistindo a live e troca por x1 Outro então no Pix também, né, mano? PDH PDH vai tirar um x1 comigo também Demora um pouco Aí eu vou tomar uma reflida aqui Beleza, mano Capaz Vou quebrar ele agora Ai, mano É que eu tô com a espátula no número 1 E o soco no 2 Bora, vem pra cima, filho Nossa, eu te pego, hein Vou usar a calculadora Pode usar, mano Chama a mãe Chama o pai Olha o Boteco morreu sozinho, velho Meu Boteco Vai lá, trapinho Então mais uma salinha agora Mestre mandou pra vocês O resultado da conta de matemática de menos Vai ser o código da sala E tá, me pede pra eu fazer reverse Beleza, lenda Bora que bora Salve, Sam Beleza, mano Faz a sala de ADD Depois eu faço uma sala pra adicionar, tá É que eu sou Eu acho que eu tô sem vaga na minha lista Eu tenho que fazer uma limpa na minha lista, mano Ó, tropa Então vamos lá Não vou desmutar aqui, dizem Vamos lá, então, tropa Depois eu desmuto Ainda mais tu, né Ainda mais tu, né Que dizem que grita pra caramba na cara, né, mano Tá doidão? Vou criar aqui uma sala, tropa O olho do Itachi vai ficar privando o código, tá? Beleza? E quem acertar a conta de menos aí de matemática é o resultado da sala, mano Beleza? Tipo assim, ó Eu vou criar uma sala assim, ó Tá vendo? Vai ficar aparecendo só dois dígitos Os outros dois dígitos Vocês vão ter que descobrir a conta de matemática pra entrar, tá? Bora lá, então Eu vou criar aqui e vou ver qual que é a conta, mano Minha tela vai ficar preta rapidão, tá? Vai ficar preta só porque eu vou tapar aqui Tá, vai lá, tropa 75,67 75,67 75,67 Os dois últimos dígitos é o resultado da seguinte conta, mano 100 Menos 25 Menos Calma aí 100 menos 25 Menos 25, tropa É o resultado da sala 75,67 75,67 Menos 100 Menos 25 Menos 25 100 Menos 25 Menos 25, mano Bem easy, mano O resultado era 50, tá? Acho que todo mundo da live se passa a conta de mais e menos, né, tropa? É, deve ter Tem alguém aí na live com 6 anos? 7, mano Aí eu acho que nos 7 anos 6 anos, 7 já sabe conta, mano Eu não lembro Só fui aprender matemática mais e menos com 12 Parei, né? Brincadeira, né, meu? Tá louco? Sabes, vamos com cena, lenda, mano Como é que você tá? Que quanto é fácil Demais, mano Ih, tá, a gente vai ter que sair, beleza? Porque tá travando muito na live Beleza, mano Eu sou aqui, não O próximo faz assim de novo Tipo, a nós faz, mano Pra estimular a matemática pra vocês, né, tropa? Pra vocês não ter mais aquilo Ai, mas pra que eu tenho que sair matemática? Pra jogar as lives do Itachi, né, Cucudo? Bora lá, tropa Errei a senha 100 menos 25 menos 25, cara 230 Bora lá, bora ver o TDAH Essa lenda fazendo um RAPS e um NDK Vai lá, TDAH RAPS e NDK Se quiser fazer um RAPS 360 Seria interessante Boa Itachi, manda só pro meu tio O nome dele é... Ai, meu Sim, mano Mandei já E aí, meu filho Você tá bem? Savita Gamer Tô e você, mano Eu achei que era 970 Errei Cara Ô, Victor Você tá falando, mas você não escreve exclamação pontos no chat nunca, né, mano? Por que você não escreve? Deixa eu ver Victor Victor, até é muito mentiroso Saber que mentir é coisa do capiroto, do demo Saber que mentir é coisa de... É coisa ruim Eu tô tentando entrar na calça Quando aperto pra entrar, não vai Mano, se tu olhar lá em cima Vai ter uma mensagenzinha escrita pra ti, mano Bora ver o DJ estúdio fazendo um RAPS e um tracker, mano Vai tá escrita assim, ó Você precisa verificar seu e-mail pra entrar na calma Uma coisa assim vai tá pra ti Dá uma lida lá KTZ VTR Faz um tracker pra nós, KTZ Victor é muito mentiroso Ele tem 700 e pouco pontos Tá falando que tem 2.000 e pouco Tá de boa aí, tá gay, mano Sou mestre do RAPS 360 Será? Meu Deus, tá tocando música do Justin Bieber na live, mano? Droga é essa? Que droga é essa, gurizada? Bora ver o ADR-RTK fazendo o Melo, mano Vai lá Oita, falta 2 minutos e meio pro tour Eu fui eliminado mesmo? Eu passei Eita, manda salve pro meu irmão Ele é de outro país, não sei o direito É Jalão Ah, mano Salve Notícia Games Criador do Block Dash lendário Como assim o Notícia Games é criador do Block Dash lendário, mano? Existe isso? Criador do Block Dash lendário é o Notícia Gamers oficial ou não? Bora ver aqui o Melo da lenda Que eu acho que ele já morreu Vamos ver se ele fez Melo, mano Da-da-da-da-da na cabeça deles Só da-da-da-da na cabeça deles Salve, Quindaspati Quase, hein? Quase Ita, tem 4,95 pontos Salve, Isabela Boa, Sofia Pelo menos normalmente teus código Bora ver o Contra fazendo pra nós aí Um reverse Uma Borla Impossível O Roma no Labirinto Ainda salve pro meu irmão dono da... Mano, essas daí não rola, tropa Cê está passando bagulho de velho, fi Salve, Zão, QG, beleza? Fiz 10 barra 0 Caraca, mano Parabéns Não tem exclamação regras É exclamação burlas do Mestre Mandu Notícia Gamer Bora ver Overlagem Faz pra nós um reverso Borla Impossível Eu estava na live do Luke Quando você falou aquele bagulho de influ Eu vi, mano Itachi, vamos? Vamos o que, Luquinhas? Fala pra mim Tropa, pra vocês entrarem na calda do Discord Tem que verificar o e-mail de vocês Pra evitar que a conta de vocês do Discord Seja excluída, tá? Por isso que nós botemos isso Mano, mano Tenho, mano Tenho 10 mil pontos Mas não consigo gastar Confia, mano Boa viragem Rapis duplo? Reverse? Não, tracker Bora ver aqui O dragão pode fazer O Dark Dark Faz o Reverse pra nós, Dark Eita, a próxima fala Pergunta por porcentagem Porcentagem? Como assim, mano? Estúdio te deu bloco? Oi, Estúdio Se desculpa aí com o Lipe KZ Por ter dado bloco nele, mano Eita Posso ensinar como você Pôde o X1? Não entendi, mano Mano, salve para o meu irmão Marco Aurélio Salvezão pro Marco Aurélio, mano O Dark vai fazer o Reverse ou não? Ah, ele vai fazer em outro bloco, mano Viragem é lenda do tracker Pega? Olha o menino Ih, tropicou Bora ver o Amassabuchi Fazendo pra nós o combo Triplo NDK Rapis E tracker, mano Quando terminar a partida Vamos X1 Eu só posso X1 com Se tu mandar 5 no Pix Ou se tu juntar 2500 pontos Assistindo as lives aí E trocar por X1 Beleza, lenda? Dá nice, vai Salvezão, Lucas, PB, Mendonça Tudo bem, cara? Até da mesma Tem o mesmo sobrenome Que é Amarilha, Mendonça? É Amarilha, Mendonça Ou Mendonço? Amarilha, mano Eita, eu morri porque errei bloco Desculpa, de boa Ó o Reverse Ai, quase Dark Eita, não sei fazer burla Mas pode jogar pra você Pode, mano Inclusive Eu tenho um X1 com alguém agora Com o TDAH, né? Cria a sala aí, TDAH, rapidão Me adiciona Só posso ter membro Eita, vou mandar 5 no Pix Aí Vou fazer o Pix Beleza, mano Exclamação Pix Aí no chat, tá? Quando tu manda Aparece na tela da live Se tu não mandar Ele não aparece Outra, posso te ligar Porque eu tenho WhatsApp Pode não, mano Não ligo pra ninguém No WhatsApp Enquanto eu tô em live Bora lá Fala quadrada expressões Não Eu acho que todo mundo Aqui tá na quinta Sexta série, né? Luquinhas Que diziam Entre taxas Não posso, mano Eu já te falei LucasBlox Como é que faz Pra X1 comigo Meu lindo Manda salve Salve LucasPB Marília Marília LucasPB Mendonça Itachi Não sei qual é o Reverse Não sabe fazer Reverse, lenda É fácil Eu não sei fazer Também Mas é fácil Eu acho Você não sabe Que eu te vi Bora lá E tá No quinto ano No caso Quarta série Isso aí, mano Quinto ano Quarta série Terceiro ano Segunda série Então mais Três Você já fez Essa lição Há dez anos Atrás Vinte Trinta Quarenta Noventa Cem anos Atrás Já fiz Salinha dois Quem quiser Entrar lá E a próxima Sala aí, mano Nós vamos jogar Pra zerar um Block Dash Tá, com o cronômetro Na tela, mano Quer zerar um Block Dash Lindário, mano Vamos por ti, mano Tamo junto Tudo isso aqui Tamo junto É nóis Oita Gamer Valeu, mano E aí, Gael Tudo bem, mano? Teresse Sem poder Tocando Ó, se eu te pego No ar, moleque Já era Já era, tá? Vamo aí, troca Alguém aí quer zerar o Block Dash Comigo na próxima, troca? Quem nunca zerou o Block Dash Aí, mano? Tem alguém aí na live Que nunca zerou? Nossa, quase que acerto ele, mano Caraca, moleque Tô muito cagado Mano, o que que eu fiz ali, velho? O boneco me dá um Dash pra trás, irmão Que boneco mais desequilibrado, velho Vocês nunca zeraram o Block Dash, mano? Eu zerei 28 vezes O louco Eu quero zerar, mas eu já zerei E tá, acho que quanto é 50 mais 52? 1-0-2 Pra pô, vou ter que revanche com ele rapidão, tá? Já jogo com vocês Quem quiser essa linha 2 Tá na tela O código é 544962 Eita, nunca zerei por essa pergunta Nunca, mano Poxa, Itachi, já sabia? Sabia do que, lindão? Eita, Itachi, não sei qual é a burla do Reverse Procura aí no TTK, mano Reverse estão bogais É bem de boa Mano, troca Não entendi o que você já sabia, mano O que você falou ali Ai, tu nunca sobe aqui, tá com medo? Crapa, aumentar a sensibilidade do jogo A gente tem alguma coisa aí? Ou é só pra mobile que ajuda, mano? Aumentar a sensibilidade do jogo Nossa Ah, mano, eu parei de brecar Ainda bem que eu passei Ah, velho Eu desisto de jogar X1 Meu Deus do céu, velho Eu morro igual um doente Duas vezes no mesmo lugar, cara Dei gol lá, Gael Eita, meu pau quase não bom, normal Entendi não, Rafael Explica de novo Manda salve, por favor Salve, Mario Moreira Ô, Mario Moreira Teu nome é Pedro, né? Essas coisas são do oitavo ano Manda salve, por favor Salve X1, eu e tu? 5 no Pix, mano X1 Bora lá, trapinha Vamos zerar agora o block dash, tá? Pra zerar o block dash aí Nós vamos fazer o código de matemática aí Beleza, trap? Uma conta Vocês querem conta de mais ou menos? Mais ou menos, mano? Ou vezes Mais, menos ou vezes O resultado do Da conta é o resultado final Mais Vamos botar uma Mais, menos ou vezes Vezes Vamos lá, então, tropa Beleza? Então eu vou criar uma sala O olho do Itachi vai tapar o código, tá? E é pra zerar esse block dash, tá? Vou tirar todos os emojis Calma aí, tropa Não entra Eu vou liberar dois códigos assim E os dois últimos códigos Vai ser liberados Vai ser o resultado De uma conta de vezes, tá? Então Pega a calculadora Chama uma irmã que sabe Que eu vou falar a conta pra vocês Vocês tem que acertar Vai ser o resultado, tá? Eu vou criar a sala Sem nenhum emoji, tá? Tropa Vamos zerar no modo raiz Sem a bola, tá? Não tem nada Beleza? E Todo mundo aí que tá na live Vem pra participar Bota essa skin aqui, tropa Do Mr. Istanbul, tá? Beleza? E quem não conseguir entrar Vai lá pra salinha 2 Vai ter esse cronômetro Na tela aqui Maravilhindo Pra fazer a contagem Aí do tempo da sala Beleza, tropa? Bora lá, então Vou ficar criando aqui pra nós Primeiro Pera aí, Tachi Vou contar até 10 e criar, mano 1 2 9 10 Pode ser a cor da amarela E a preta skin Qualquer cor, mano É pra nós zerar só O desafio é ficar com Muitas pessoas vivas Nessa sala zerando Eita, eu só tenho 6 anos Meu irmão tem a metade da minha idade Quantos anos ele vai ter Quando eu tiver 70? Pô, mano Esses problemas de matemática Maldito Eita Eu tenho 6 anos Meu irmão tem a metade da minha idade Ele tem 12 Então Quantos anos ele vai ter Quando eu tiver 70? 140? É isso? Ué, é só fazer duas vezes a tua idade, né, Cucu? De 140 82? Meu Deus, mano Vocês são meio burros, filho Hum, já tô vendo que ninguém vai entrar nessa sala A metade, Ita Não é duas vezes Ah, é Meu Deus do céu, mano Boa noite, tropa Tô se fechando a live Calma aí Ele fala a metade Eu deduzi que era o dobro, mano Meu Deus do céu Calma aí que eu já crio, cara Calma o coração Tá, então se tu tem 6, a metade é 3 E quando tu tiver 70, ele vai ter 35 Que vergonha, moleque Ih, tá fugindo Eu falei pro meu amigo que não era pra nós fugir da escola Nas aulas de matemática A nossa escola era atrás de um shopping, mano Vai lá então, tropa Vou criar Primeiro eu vou ver o código pra fazer a conta Então a tela vai ficar preta aí pra vocês, tá? Mas vou criar aqui Deixa eu ver Tá, então o código é 3 8 vezes 3 vezes Vai lá, tropa O código da sala é 5393 5393 E o código final é 3 É Peraí que eu escutei É 8 Não, é 4 vezes É 8 vezes 5, mano O resultado da sala 8 vezes 5 5393 8 vezes 5 5393 8 vezes 5 Quanto que é 8 vezes 5, mano? É 40? Vai, imagina se eu passe errado Daí a tropa me mata, mano Deixa eu ver 8 vezes 5 É, tá certo Bora lá, tropa Vamos zerar esse Block Dash Quem não entrou vai lá pra salinha 2 lá, tropa Em cima da minha câmera aí, ó Não fica triste, não Tem uma salinha pra vocês zerar aqui também E eu vou liberar o Block Dash Endless Lá pra vocês também Tentar fazer um recorde de ondas, beleza? Então entra lá na salinha 2 lá E eu vou liberar o Endless Calma aí Deixa eu só botar o cronômetro na tela Botei, mano Salinha 2 criada, mano Muito burro E tá KKK Passando vergonha ao vivo Ué, mano Sai daí, seu crocodilo Fala alguém me... Sai fora, caô Ô, caô Viva eu e mais 7 Então evita morrer à toa Quebra o bloco bonitinho Não seja boteco Pelo amor de Deus, mano Beleza? Ai, mano Ai, mano Eu tava tentando usar a bola E não tem a bola, mano Agora que eu lembrei Nossa, eu dei uma roupa Parecia que meu coração tinha saído pra fora do pulmão, mano Ô, tropa Amanhã eu não sei se vai ter live, tá? Se tiver live vai ter Se não tiver Que não tem, tá? Eu não tô muito afim de fazer live mais domingo Pode ser de semana e sábado Deram um bloco? Acontece, lenda Essa linha 2 lotou pra dar gol, mano Pode ser que caia no bloco dash normal Ou no endless, beleza? Sobe, boneco Ai, eu te amo, boneco Tropa, quebra o bloco bonitinho Seus marginal Não tem bola, não Voltei, Ita Salve, Lorenzo, meu lindo Preguiçoso, Itachi Ita Preguiçoso, moleque Mas o trabalho já é igual um escravo no dia a dia Ai, é troll, mano Boa, moleque Ai, eu ia passar e eu brinquei, mano Ô, não dá, velho Não dá pra jogar sem bola O pessoal é uns cavalos jogando, irmão Dá não, velho Ah, mano Aí é pai, é troca Ó, se morrer Se ficar menos de 7 pessoas vive, eu quito, tá? Menos de 7 pessoas vive, eu quito Salve, GLC Ele tá dando bloco e quase me matou Depois ele me matou Os caras são muito idiotas, mano Os caras, tipo, quase se matam, velho Você é louco? Ó o outro aqui, vem lá de cima, caiu na cabeça do outro Eu vou telar quem tem S2 no nome Ó, 25 Deixa eu ver Se morrer, se ficar menos de 7, eu quito Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, tem 6, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 Se morrer Ó lá, olha lá o boteco lá, mano Olha, o cara Era só ele passar, ele foi lá e se matou, mano Ó, se morrer mais um, eu quito Se morrer mais um, eu quito Tem 6 vivos Tem 6? 2, 3 Vou quitar, mano Vou quitar Quita aí, troca Quita aí O desafio é nascerar com 8 pessoas vivas, mano Ai, espirrei muito fofo agora Calma aí, trapinha Não vai ser na matemática agora, não Vou chamar membros uma, tá? E aí, né? E, 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 e Bora lá 18, 5, 4, 5, 7 18, 5, 4, 5, 7 Ah, peraí, sai aí Sai aí, sai aí Que eu não botei a bola, mano Não, vou ter que botar a bola Tem condição Depender de vocês quebrar o bloco É complicado, mano Sai aí, sai aí 18, 5, 8, 8, 7 18, 5, 8, 8, 7 Nós vai zerar essa daqui, Gael 18, 5, 8, 8, 7 E tá, acho que o que tu prefere? 0 reais ou um presente misterioso? Presente misterioso, mano Que não inclua eu doar meus órgãos Beleza Eu tô com a bola equipada? Tem que depender da bola, mano E tá, sabe aquela conta com o irmão O resultado era 67 Porque ele teria 3 anos abaixo Hum, tu falou metade da tua idade, Cocudo Nossa, que viagem O que tu falou agora, José? Vou de preto, mas só sei... Não entendi, Rafael Bora lá, cronômetro na tela aí, tropa Entra lá na salinha 2 Tem Block Dash Tem Block Dash normal e Andres, beleza? Deixa eu dar a gola Criei a outra Nossa, mano A bola é meio perigosa às vezes, tropa Tropa, vocês zeraram mais Block Dash ou Block Dash lendário? Mano, só pra mim saber Qual mapa que vocês mais zeraram? Olha lá, gurizada Meu boneco, ele pôr na barriga e nem dei Dash Que loucura, mano Terminale E, e Olha lá, tropinha Quebra o bloco direitinho O presente mistureza é você mostrar o rosto Confia 46 vezes BDL Ô, louco Eita, se o Joãozinho tem uma maçã Se ele tem uma maçã e come uma, o que sobra? Faroço? Semente? Rasca? Eu como toda a maçã, não Não deixa sobrar nada Eita, a gente não tô conseguindo entrar, cara Vem pra casa do Discord e tenta entrar Que o código é passado mais rápido Bora lá Salve, Rian Como é que você tá lindão? De boa? Nossa, agora eu fui pro Teco, mano Eu vi porque eu erro meu Raphs, mano Eu fico muito colado no bloco e não dá Tem que ficar mais pro meio dele, mano Ô, meu Para de ficar em cima parado do bloco, tropa Passa esse bloco e já desce pro chão, mano Não boto com a bola, eu volto pra trás Daí F Eu sou o famoso R, N, D, K Erra Raphs Erra tudo Tô de boa, Rian Entendi, 8k Foi na maldade que ele te empurrou, mano Tem que ficar em 8 vivos, tropa Não esquece, mano Essa linha 2 criada tem duas vagas lá, mano Não caiu ali, espero que ele volte Nossa, mano Ainda bem que eu passei, velho Quanto tá o cronômetro, tropa? Salve, Gabriel Cocudo Como é que você tá linda? De boa? De boa DJ Nesculp DJ Nesculp Eita, manda salve Salve, mano Ô, tropa, já pensaram um block dash seguinte, mano? Um block dash que o chão fosse todo de lava E, tipo assim, a gente tivesse vários blocos diferentes, assim Sei lá, uns blocos que eles soubessem fazer E ficassem vivos Vindo e a gente não podia cair na lava Senão a gente morria Ou, tipo assim, que a lava subia a cada, sei lá 3 segundos, 5 segundos a lava subia Aí tinha que ficar só em cima dos blocos, assim, tá ligado? Caraca, seria da hora, né, tropa? O que vocês acham? Agora eu fiquei olhando, assim, pro chão Quando eu subi ali no negócio Fiquei pensando num block dash, assim, mano Tipo, ah, podia descer, beleza Mas quando... Mas quer que tenha, tipo, mais bloco pra gente subir, tá ligado? Mas quando vier esse lava, assim A gente tinha que só ficar em cima dos blocos, mano Seria da hora, velho Caçama Ai, quebrei tudo, perdão, mano Mas quebrei aqui no cantinho pra vocês Caraca Que bloco dash vocês imaginariam Pra um novo bloco dash Alguém tem uma dica? O cara ali tá pra não fazer underblock, vocês viram? Nossa, mano Quase que eu fui de app agora Ai, que te suni Calma, vida Eita, prefere skin padrão e skin do Gustavo 7 Ou skin de padrão de camisa vermelha Do Gustavo, mano Zerar, tropa, um minutinho Nossa, mano Sem comentários sobre isso que eu fiz agora, mano Salve, lobefefe, beleza? Vai sair, mendonça Cê é louco Meu sonho que você me adiciona faz na moral, mano Sou seu fã Ué, cara É a primeira vez que eu te vejo aqui na live, mano Provavelmente se eu te adicionar Se eu não te adicionar Provavelmente amanhã tu nem vai tá aqui na live, mano Então não faz sentido Salve, zão pro Lucas PB Mendonça, mano Se você é meu fã de verdade E quer provar que tu é meu fã Compra Compra O negócio aí de eu te adicionar Por pontos Não é dinheiro Porque eu sei que nem todo mundo tem condições Então Fica bastante tempo nas lives Fica voltando no canal assistindo as lives Tu vai ganhar 5 mil pontos só assistindo as lives E daí tu troca por eu te adicionar Vou ver que realmente tu é fã do canal que tu acompanha Agora tu vem aqui uma vez Pela primeira vez E já me tem que é fã, mano Isso daí é da boca pra fora Tá ligado, lenda? Daí eu não considero muito Tipo assim A cada 5 minutos que tu vê a live Tu ganha 15 pontos na tua conta aí do YouTube E esses pontinhos É como se fosse o dinheirinho da minha live Tu só pode trocar aqui, mano Entendeu? Aí tu junta esses pontinhos E troca por eu te adicionar, mano Beleza? Aí eu vou realmente te saber que tu é meu fã, mano Beleza? Tropa Batei uma nossa meta de like É só vir agora Obrigado geral que fortaleceu no like Vou mudar nossa meta pra 222 likes, mano Então quem puder deixar o likezão 250, tá? Vou botar 2 9 2 9, 2 Então quem puder fortalecer aí no like aí pra nós Vai ajudar demais, beleza, tropa? Deixa o likezão Eu sei que tem gente que se esquece, mano Mas deixa o likezão Tá lá embaixo sempre, beleza? Aqui, ó Mãe Tá sempre aqui embaixo Aqui a metinha subindo de like Então deixa o like e fortalece nós, beleza? Mestre mandou Agora a gente vai, mano Mestre mandou ainda, Itachi? Ainda é, mano Mas agora nós vamos jogar o Mestre mandou Depois um modo diferente Depois o Mestre mandou Itachi Tinha um caso que Tinha uma menina e a mãe dela Essa menina foi no balanço E quebrou os dois braços Fim de caso Itachi Mata, mata o Mestre mandou Nós vai o Mestre mandou agora Depois nós vai o Mestre mandou agora E depois nós vai o Mata, mata, beleza? Bora lá Vamos o Mestre mandou e depois o Mata, mata Eita Tem BDL grátis Eu vou botar depois o Benjamim Depois dessa Salve Edna Mendes, beleza? Código da sala, tropa 79736 79736 Ô tropa E pega a visão aqui, mano O pai tá muito rico, pi Não mostrei pra vocês ainda Mas eu mostrei pra vocês agora Que eu tô rico, mano Olha na minha mão aqui na câmera O pai tá aí cheio de pilha pro mouse Nunca mais acaba a pilha Só tem cinco Olha aqui, mano Olha a minha tela aí rapidão, garoto Vai lá Vem aqui, sua desgrameira Quem não entrou, vai lá pra sala 2, tá? Olha aí Ai, que saudade do que a sua boca faz Ai, virei a giota de pilha Nunca mais vai faltar pilha nesse mardito aqui, ó É, mano Sim, isso daqui é um mouse Eu sei que ele tá bem escuro aqui Quase não aparece Mas sim, isso é um mouse, tá? Deixa eu abaixar a câmera aí Vou dar gol, mano Deixa eu ver o que o cara falou em outra língua aqui pra mim, mano Deixa eu botar no Google Tradutor Quem é muito bom em Block Dash Terei que enfrentar você Antes de não ser minha dupla No Tour Palito Sex Sei lá o que ele falou, mano Tá falando de algum torneio Salve Zão Lucas PB Mendonça Uma pilha de pilha Não, uma pilha de pilha Olha esse cara Ó Ah, dá pra fazer Rápios coladinho aqui também, mano Bem feito, morreu Só pra deixar de ser trouxa Dá gosto lá, dois? Na hora, patrão Dê gol lá, tá? Bora começar telando o Mito 27 Fazendo o Rápios 360 Sabe, Darkizinho? Você falou o código errado Eu falei, mano Quem sabe aí? Eu falei errado o código Eita, o que é mata-mata? É quando ele bera o soco Soco, espátula, alguma coisa assim Bora ver o C9 da pista Fazendo pra nós Rápios 360 Vai lá, C9 Eita, não vou jogar Por que que não, Eduardo? Tu falou da sala 2 Sério? Não acredito Foi mal Meu Deus, mano Eu sou um boteco Desculpa Jogou muito Bora ver os CHXD Delas fazendo Melozinho pra nós Vai lá, Delas GG Vou ganhar 50 gemas do Tour Boa, mano Parabéns E meus 100 pontos lá do gato Eu te dei ontem, ô Seu cocudo Ou não foi? Pode te adicionar ponto, cara Meu mouse estragou Como, mano? Bora ver o Portex GP Portex, mano Olha o nome da lenda Muito criativo, parça Bora ver o Gus PP fazendo pra nós aí Caraca, Gus Que varada Faz um reverse pra nós, Gus Queria outra sala 2, mano Nossa, cara rateia, hein? Quase Bora ver o T-Top Fazendo reverse Ou burla impossível Vai lá, T-Top Mano, por favor Só faz com conta de vezes Por favor Não Todas não, né, cara? É só algumas Oh, ia me adicionar? Ia não, mano Só membros do canal aí Ok Compra pelos pontinhos da live Bora ver o KTX Pro Fazendo uma varada E um white, mano Bora ver o boot R1 Fazendo rafs duplo Vai lá, boot R1 Meu Deus, Edu Pra que se matar comigo? Tira 5k de pontos Meus Quero mais 150 Agora Tá me devendo 500 Beleza, mano Aproveitar que meu cartão Carregou E já te dá essas gemas aí Vai lá, KTX Vai lá, KTX Acertou Boa Eita, se eu mandar 3 conto Pra ser minha DD Cara, vira membro do canal Custa 3 conto Vai lá na Vai lá, inscreva-se do lado E vai ter seja membro Clica lá e vira o membro nível 1 É 2,99 Bora ver o Mitinho Fazendo Roma ou Burla impossível O Mig vai fazer o Reverse E o KTX Pro Dá um 10 Beleza? Dá uma segurada Gostou lá 2? Vou dar gol lá, mano Fido Bill Bora Bill Bora Bill Bora Bora Fido Bill Reverse Nossa, quase me gui E parabéns pelo Ai, parabéns pelo Roma, mano Eita Como você doer 100 pontos pra mim Tem como não, mano Você me mentiu teus pontos Meu Pink foi pra 10 Que tenso Vai mata-mata no BDL na próxima Eu vou, mano Bora lá, então, tropinha Agora nós vamos jogar um torneiozinho aqui Rapidão Nós aqui na live, beleza? Valeu, Lucas, bebê Nós, mano Até Eu tô com ponto pra liberar alguma coisa? Olha, eu tenho 300 pontos Bora jogar um Minitur Deixa eu só me direitar aqui na cadeia Que eu tô igual no BDL Bora aqui Bora, bora, bora Fido Bill Opa Aí é pizza Não dá Vou jogar um Minitur aqui Eu tô com 1250 Caraca Que ativar o passe, né? Cadê a tropa? Esse aqui? Não Vai, vai Aqui o Bill Evita usar dado aqui, mano Peraí, peraí, peraí Vai lá, tropa Entra aí na salinha Evita usar dado, tá? 546833 Se usar nas próximas salas Eu vou fazer questão de banir Vendo Minitur aí com o Nois, tropa E tá Se eu morrer na primeira aí Por estar sendo focado Eu quito, tá? Valeu, Mendonça É Nois, lenda Como faz pra vender pontos? Não dá pra vender pontos, mano Acabei de descobrir que pra pegar 40 mil pontos aqui na live precisa de 267 lives De 4 horas? E tá, vou mandar 3 contos pra Nois e X1 Manda aí Até amanhã, valeu, lenda Vamos ver se vai botar aí na live amanhã Salinha 2 criada, mano O código é 293224 293224 Salinha 2 tem 6 vaga Quantas horas? Minhas lives começam às 19 horas da noite Amanhã não tenho certeza se eu vou fazer Talvez eu faça Talvez não, tá? Mano, não dá, Alois O X1 já é 5 reais, mano Não é 3, tá? Tô fazendo uma brecha pra ti, mano Deixa eu pegar um cover que eu dou lá na sala 2, tá? Vem um spin logo, pô Cadê os blocos? Pensei que não ia cair mais bloco, não, mano Queria a sala 2, tá? Tá bom, tropa? Entra lá Me streamando Sobe com a TNAP, beleza, mano? Tropa, tô a fim de fazer uma live amanhã Jogando aquele jogo lá que vocês queriam uma vez Plop Playtime, sei lá, mano Befeito, moleque, trouxa Nossa, moleque, ia me quebrar com aquele emoji novo, mano Do dado Bem na hora o cara deu uma na orelha dele, velho Graças a Deus Eita, me dá salve, zabza Salve, zabza, beleza, mano? Pop Playtime O 3 Oi, Tati Pop Playtime de terror, viu? Tô ligado, tenho medo, mano 4 vaguinha na sala 2, tropa Entra lá pra mim poder dar gol nela, beleza? Entra lá, gurizada Vai Oh, manda salve, por favor Salve, Victor Gabriel Você é de onde cria? Exclamação sobre no chat, Dani Escreve aí Essa linha do pó de tudo, mano Meu nome é Davi, mas estou no celular da minha mãe Ah, salvezão, Davi Como é que você tá, cara? De boa? Oh, oh, oh Dei uma na nuca do cara ali, mano Salve, Davi Eita, não consegui enviar o Pix De boa, mano Não tem problema não, né? Junto com o pontinho Nós vamos assistir zoom Quando o pontinho tauta os pontos, tá? Nossa, me caguei pra dar um dash Chiquei eu sair pra fora, mano Coisa boa, Davizinho, então, mano Tá, a gente tem 8,55 pontos Eu sei, eu vi ali, mano Então não pode ficar mentindo Você vê que ele era do Rio Grande do Sul Mas vá, meu Tá passando a minha localização aí Pra desconhecido, meu Tá doido? Mano, olha esse cara, velho Com esse dado ridículo E tá, vai ter mais um mini tour Daqui a pouco a gente faz outro Não dá pra fazer dois seguidos Senão a tropa da live tacou raiva Brequei, tô de boa Ai, mais uma Explode logo, seu escopoto Geral indo pra trás, tá ligado? Geral fugindo do bagulho Muito da hora Toma Dei um socão na orelha do um Bora lá, gurizada Nossa, velho O block dash lendário é muito da hora, né, tropa? Como entrar no live pix Dá exclamação pix aí E o boot vai te mandar o link Que isso? Os caras me combando ali Nossa, cocudo Qualificado, mano Muito fácil Eita, tu vai de base? Não, mano Só 11 horas Sabe quanto a net, beleza? Depois que eu te conheci assim Todo dia Ah, tamo junto, mano Ô, tropa Eu tô com medo de 9h39 A live cair, mano Mas se ela cair Ela volta em 3 minutos, tá? Também, tá Se prepara Espero que esteja pronto Pra gente De uma maldade Gritar, chupir Se sou melhor Será que você é, mano? Não conta a vitória Antes da hora, não Seu cocudo Vou dar a gola, Black Calma aí Só pegar um cover aqui Tropa Essa linha 2 Em cima da minha câmera Pra quem quiser entrar, tá? Amanhã vai ter vavá o dia inteiro Não Oita, quer vir na minha casa Comer pão com margarina E refrigerante? Eu quero, mano Pãozinho com margarina Sagaz Demais, mano Ah, olha o cara Mano Invisível Desgraçado Ah, mano Olha esse mig, cara Meu Deus O cara tá invisível Igual um cavalo, mano Meu Deus do céu Que horrível, mano E aí, VTzinho Beleza? Opa, cheguei Tava na nível Beleza, mano Como é que foi lá? Comeu muito? Essa linha 2, tropa 46, 76, 04 46, 76, 04 Ô, tropa Quem apoia jogar mais um minitur aí, mano É da hora, mano O problema é esses emojis de troll desse pessoal aí Horrível O cara invisível O cara com o dado O cara com o dragão Invoca o Suzano aqui Meu Deus do céu, tropa No BDL mais mestre mandou Ah, sim Confia, mano Joga mini, tá cheio Tenho instalado, mas não gosto Salve, zão Tá desde o início Verdade, Dani Obrigado aí pela tua presença desde o início, lindão Não fala palavrão Eu não falei, mano Eu não sei se desgraça é um palavrão Mas se for, desculpa Salve, Felipe Teixeira Beleza? Salve, zão, pro Teixeira A lenda Vou ter lá quem tá com esses dois no nome, tá, tropa? Esse dois representa a tropa do Itachi Olha os ninjas desses dois aqui, ó Eu pensei, é muito bom Tá rodando muito liso a live Eu não desculpo, mano Eu não desculpo, você falou palavrão Não, eu falei desgraça Desgraça não é um palavrão Uma vez eu... Vai procurando o TTK, tropa A história da desgraça Nunca fala isso dentro da tua casa Deixa eu até fazer uma oração aqui Me proteja do mal Amém, Deus Mano, na moral A história desse bagulho que eu falei agora é muito louco Mano, depois que tu ver essa história Tu nunca mais vai falar isso na tua vida, moleque E aí, Ares, como é que cê tá, mano? De boa? Tô bem, mano Já boa Não, eu tô tão bem, não O que que deu? Desabafa com nós Deus bea oi, mano Ué Na tua vida pessoal mesmo? Não, no canal, mano Ué O que que deu, mano? Os caras... Os caras... Os caras denunciaram o meu canal, né Dos 20, 30, 40, nego Por quê? Por nada Os caras chegam me xingando no mundo dele Só porque eu jogo isso na balança Nossa, cara, mano Que idiotice Não tá chegando pra mais ninguém Ahn... Salve a MXTR, tudo bem, mano? Tropa, vocês ganham mais... Posso criar aqui? Quer que eu crie? Pode ser Quer zerar ou pancadaria? Bora pancadaria Bora jogar uma pancadaria aí no BD, Tropa Tá, os caras... No caso, ele não tá recomendando o que disse? É, não tá recomendando Porque os caras denunciam em massa Salve... Salve, Cortex da Chopita, bem, lindão? Cara, eu não sei se isso daí é real, mano Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça Há mó tempo uma vez, mano Muito tempo eu fiquei com isso daí na cabeça Quando parou de recomendar o meu Eu fiquei surtado Eu até pensei em fazer um novo, mano Mas... No fim não é bem assim, mano Eu vou entrar aqui Tropa, entra no código aí rapidão, tá? O código é... Eu acho que esse negócio de denúncia... 394788 394788 Eu acho que esse negócio de denúncia funcionou Porque foi muita gente, mano Mas tu tem certeza que te denunciaram? Sim, os caras estavam em carro de mandar um vídeo Ah, iapai, mano Por que os caras faziam isso, véi? Não sei, eles se juntam lá E tava denunciando eu por nada Mas relaxa, o YouTube Ele faz análise Ele não vê nada inapropriado na tua live Não tem problema Dá uma olhada depois Depois eu vou te mostrar ali Onde dá pra ver Se tem alguma coisa ou não, tá ligado? Beleza Vou te convidar o... O Cortex da Shopee Te mandar o link aí, beleza? Eu me esqueci do teu nome lá, mano Fui primeiro a morrer É, mano Bora lá atrapar aqui Não entra, vai lá pra salinha 2, tá? Tem skin pra jogar ou não? Como assim? Tipo, alguma skin Qualquer uma não está jogando Nossa Que eu entrei com uma aleatória Os caras tão se juntando, mano Quanto tem progresso, sacanagem E também os pesos Isso pro cara Que cara, mano Que que aconteceu? Morbidão Nossa, eu fiquei bolado Mas eles são teus conhecidos Esses daqui que fizeram isso? Então, chegam os randolos no PV Mandando vídeo e tudo Esse cara é muito doente É os caras que estão pra hacking Na SG Em torneio Ué, mano É mó aleatório Os caras em vez de se encarnar em outro Vem se encarnar no cara Que tá iniciando agora, né, velho Vai entender Tipo, eu até perco o flu No mês que vem Será? É Se eu cumprir as metas, perde É foda Ah, mas vai foca, mano Então, eu tô fazendo ainda Só que eu passo 3 horas Vezes da dança Sem visualização Que estranho, cara Então Eu tentei fazer normal Pra ver se tava bugado no normal também Tá Do mesmo jeito Mas o cara não tem o que fazer, mano Nossa, eu morri Voltei Caraca, eu voltei invisível, mano Eu nem acredito Caraca, eu voltei do rapaz do pro invisível, gurizada Tá de boa Vocês viram? Nossa, o pai tá pro-prefe Eu falei, acho que o pessoal lá Sobre o meu influencer também, mano E daí Eu fiquei bravo, né Porque me recusaram de novo E daí Eu falei com o Drac Eu falei que ele tinha me enganado e tal Me iludido, né Me dado falsas esperanças De ser influencer Daí ele explicou tudo o que aconteceu Bem direitinho pra mim entender, né Que Que eles entraram na minha live Eu tava banido e tal E que agora eu tô desbanido Só que não é pra mim ficar fazendo formulário No caso, eu tenho que aguardar eles me chamarem E dizer que já tá disponível Pra mim fazer o formulário de influencer Nossa Nossa Meio que Tô muito cagado, cara Trapinha Essa linha 2 em cima da minha câmera Eu vivo 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 No canal, mano E tá Mandei mensagem lá no Whatsapp Depois eu dou Uma olhada, Trapa Exclamação Zap Pra pegar meu Artis, mano Aí, Trapa Com eu e o Artis aqui Tem mais 2, mano Vamos pegar eles, Artis Vamos pegar eles Vamos fazer o Dufinho aqui Toma Volta Ah, já era Ah, não Tô aqui Olha o cara aqui do meu lado, véi Ex-burro Ela aburrou lá de mim Ah, desgramado Ah, é Vai, é eu e o Artis de Dufo Contra esses 2 loucos aqui Faz o cocô Obrigado por você escrevendo, mano Bora ganhar, bora ganhar Pode ser aqui Vamos quebrar eles Volta na Ai, meu Deus Quase que eu que vou Ó, um foi, um foi Ih, vai ficar X1 E o Artis Pá, mano Eu volto Boa, boa, boa Ih, já era esse daí Ah, ele voltou, mano Que cara roubado, mano Pegar ele Meu Deus Eu tenho que me salvar primeiro Nossa, que cara roubado Passei, passei Eu sou muito cagado Toma Na orelha do cocudo Ai, mano Quase que eu pego ele Não, ele não volta mais Se ele voltar Ai, não Com a X1 Com a X1 Com a X1 Tropa Pega Vai, boneco Quebra o negócio Ai, tu sabe Pá, destruindo as bombas Ah, é? Pode pegar, né Mano, quando lançou o block dash lendário As bombas pegavam mais longe Pegava, né Agora parece que ela não Abaixaram a distância Então, eu voltei a jogar Eu ficava com medo do bagulho Olha, onde está Vou matar antes Vou matar antes de mais zerar, mano Não O boneco ficou na barriga Que boneco doidão, mano Meu Deus, Tropa Que que foi isso, cara? Ah, mano Tropa, nós estamos jogando aqui um 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 Mata-mata Calma aí, deixa eu fazer uma burla que eu fiz aqui Fazer? Eu fiz, matei Beleza Vou criando aqui aí, depois que eu te mando Beleza Ô, Tropa Calma aí, rapidão Estamos jogando aí, Tropa O mata-mata normal Só entra aí, mano Na sala Normal, beleza O Arce, ele é influencer O Pissão Tá criando DVD pra nós, mano Ah, esse aqui é o canal dele, mano E pelo que eu vi aí Pelo que ele falou, mano Tem uns moleque aí Que fizeram umas palhaçadas De ficar denunciando o canal, mano Ô, Arce Eu acho que eu sei o que que é, mano Eu acho que eu sei o que aconteceu com o teu canal Tu tá É a thumbnail, mano Tira a thumbnail quando for fazer Sério? Aham Algumas lives Elas começam Mandar pro pessoal Outras não Quando tá com a thumbnail Então quando for lá criar Lá no YouTube Studio lá Sabe? Tu vai criar live lá Tu faz uma nova, tá ligado? Aí tu deixa uma descrição pequena Igual as que tu fazia Não bota Um título pequeno Não bota descrição Eu vi agora E a tua thumbnail, mano Será, mano? É, ela não tá Lançando pro pessoal Pode perguntar pro pessoal Tem alguns que sim Outros que não Quando não começa mais Recomendar o pessoal Tira a thumbnail Faz sim thumbnail Amanhã Abre uma live Sem thumbnail E tu vai ver que vai dar bom Beleza Faz um create new Tá ligado? Ali que é um novo Beleza Chamei ele Beleza Bora lá, Tropo Nós tá fazendo mata-mata aqui Só deixa eu mandar teu canal Esse daqui é o canal do Art, Tropo Faz livezinha também aí Ele faz na parte da manhã também, né? É Ele faz na parte da manhã live, mano Quem quiser se inscrever no canal dele Ativar o sininho das notificações Caso vocês acordem de manhã aí E estudem só à tarde Dê uma passada lá Vai ter notificação no celular de vocês Beleza? Vamo Cês querem fazer um X-Skin? Tem aí um X-Skin, ó Bora Bora fazer um X-Famoso então, mano Aproveitar Ou cês querem PC contra mobile? Cadê os motores? Não, bora um X-Famoso mesmo Fala aí, eu boto a skin mesmo Tá Bora fazer aqui Bora fazer a tropa do Cortex Contra a do KTX Já tá aqui, né, tropa? Aí vamo fazer isso daqui mesmo Ué, Cortex contra KTX É É o X-Famoso Daí tu bota uma skin vermelha pra Cortex E uma verde pra KTX Ué, Cortex e KTX é o mesmo Isso é HV, mano É o Chaves e o KTX Nossa, sim Tô na noia, tropa Sorry Tá bom Quem aí gosta do Chavão aí Bota uma skin verde, beleza? Chavão é a cor verde E o Cortex é a cor vermelha, tá? Pronto Eu vou jogar no time do Cortex Por causa da minha cor oficial aí, né? Do meu personagem Mas aí vocês podem estar indo Qualquer uma cor, tropa Qualquer uma não Vermelha, Cortex e verde, CHV, tá? É um X-Skin Evitem matar quem não é do seu time, né, mano? Quem é do seu time, né, tropa? Peraí, deixa eu só tirar os likes aí da... Eu vou tirar os likes por enquanto da live, mano E deixar lá no cantinho esse negócio Depois eu boto de volta aí na tela Slight Mandei a burla aí na DM, mano É uma nova burla? Não, não é a nova burla, não Só que é a nova burla que a gente... Deixa eu ver Eita, eu vou tentar fazer Ah, essa ideia é brava, mano Eu nunca tentei fazer, velho Nossa, essa ideia é brava, mano Sempre que eu vou tentar fazer Ela eu boto a cabeça Ainda mais por causa do espinho ali, velho Espinho que mais me quebraria nessa burla aí Bora lá, tropa Entra aí Vou falar o código, tropa 433292 433292 433292 433292 Ô, eu te juro, mano Vai dar boa amanhã a live que tu vai abrir, mano Se tu for abrir amanhã, né, no caso Não, mano É, então Segundão É, isso aí, velho Eu também acho que amanhã não vou abrir live Salvezão aí pro Rio, tá, Liz? Tudo bem, mano? Quem não entrou na sala 2, tropa Vai lá pra... Quem não entrou na sala 1 Vai lá pra sala 2, tá? Código em cima da minha câmera aqui, ó Ela vai lotar e eu já criei o outro, tá, tropa Criei a sala 3 lá pra vocês No começo, toda live que tu abria com o thumbnail assim, shorts, não entregava pro pessoal Aí alguns começaram a tirar e começaram a entregar Aí tem uns que às vezes botam e não entregam Salve, Caleb do futebol Tudo bem, mano? Eu dei banho no Artes Como assim tu deu banho no Artes, cara? Ah, eu dei banho Como assim deu banho? Ih, deu banho, seu cucudo Ah não, dá pra entrar Tem que ser rápido, Davizinho Senão vai ter que ir lá na sala 2 e dar uma zeradinha lá, Lenda E aí, Caleb O Caleb se bloqueou no WhatsApp, cara Eu vi tua porta invisível lá Aquela porta normal Entendeu o bloqueio? Essa é bonitinha Essa o que, Gustavo? 4 vaga na sala 3, mano De quem que cês são fã, tropa? Do Cortex ou do Chaves, mano? Cortex contra KPX Essa foi boa, mano Ah, meu Deus Eu ia dar bombada no Carmo E aí, Kidzinho? É sério, Itachi Mano, cê é um cocodinho de 10 anos Como assim deu banho, seu cocodinho? Nossa, mano Muito bom ali o que eu fiz Boa, boa, boa Eita, começa a sala 2 Vou dar golaça Deixa eu brincar aqui Quando esse bagulho de thumbnail der certo Eu choro Mano, eu te juro que é isso, velho Eu tenho muita certeza Pelas horas que tu fez de live e não tem entregado É isso Então, mano... Não, eu acho que no tempo aconteceu com o Senfim também, mano Antes de que tá Só que eu só fui descobrir disso depois Que eu não avisei Antes Ô, o Senfim tava... Ele até voltou a jogar, cês de dia É Ué Ah, ele tava no canal secundário, né? É Eu tava lá jogando com ele Alguém com o Ué, sim Eita Começaram Começaram a sala 2? Tropa 8, vaguinha lá na sala 2 48, 45, 69 Ah... Ela parou de recomendar, ó Olha pra tu ver Depois que tu trocou a Thumb E tu fez a nova Ela parou de recomendar Então, eu passei o tempo Pra tentar fazer uma Thumb Pra chamar a atenção, tá ligado? Então, mano Ela ficou bonita, mano Achei bonitona ela Mas Tu pode ter duas alternativas Tu pode pegar na hora que tu for fazer uma live Tu pega uma daquelas antigas Que tu tava com a Thumb Novo Influencer E deixa ela só pra ver Ou tu pode fazer um novo ali Criar um novo Fazer Do zero sem Thumb nenhuma, tá ligado? Eu quando eu faço live shorts Eu faço tudo sem Thumb Eu só boto Thumb depois que acaba a live Ah, então eu vou tentar fazer isso aí É, eu sempre faço 100 Depois boto uma E aí, Luquinha Você tá por aí, meu lindo? Dá gostada 2? Vou dar gola Eu tava louco Os cara fez até vídeo Denunciando meu canal Pensando que era isso Não, mano É, mentira Não funciona bem esse YouTube Eu também quando parou de recomendar Fiquei louco pra me informar pra caramba Aí eles explicaram lá Que não funciona assim Por mais que denuncie O robô deles já pega automático Pra ver se tem alguma coisa ou não Tipo de Inapropriado Na tua live Pra estarem denunciando Para de floder aí, Vivi Fazendo favor Senão você vai tomar 5 minutos, tá? Eu ia ficar com raiva, mano Se meu canal fosse banido Porque tem uns caras que faz uns vídeos Nossa, quando eu comecei a jogar de live com o Haski, né? Aí os caras falaram que a Skopelis quisesse Poderia denunciar meu canal E ele cai Daí, nossa Eu queria ter outro canal E comecei a mandar o pessoal pra lá Fico medo Vai lá, tropa Continuando aí A tropa do Chaves Ganhou a primeira rodada, tá? Tamo jogando um X famoso Chaves contra Cortex Beleza? Cortex é time vermelho Chaves é time verde Beleza? Aí Bora lá, tropa Tavizão, Lucas Vou criar aqui Beleza Tropa, vou falar o código E vocês tentam entrar rápido, tá? Aí Agora eu vou ficar vivo mais tempo, mano Código da sala 85 65 73 85 65 73 Vou dar gol Beleza Quem não entrou vai lá pra salinha 2 Beleza, gurizada Paulo Brino Aí voltei no TV Aí voltei no TV Ai, ai Muito baguei na sala 2 Eu já tava mais bravo Porque o mês que vem Eu já podia subir pra voz Que Pra subir pra voz É 4 mil vezes Aí eu ia subir E do nada Parou de recomendar Eu falei Não é possível Até amanhã, Lucas É, mano É Não foda bem Mas aí Se tu parar pra te analisar Bem tua live ali, olha Ela foi assim, ó A primeira que tu abriu ali Com aquela também nova Entrou só o pessoal que Entrou o pessoal Que notifica mais Tá ligado Daí contabilizou os views dele Depois não recomendou mais Pra ninguém de fora Porque Na tua live Tu não tava no shorts Tu tava no YouTube mesmo Normal, tá ligado Não é live shorts Daí depois tu abriu as outras ali Dá pra ver que não recomendou nada Com muita causa Eu não sei qual é que é Essa cara deles Nossa, ainda bem que eu voltei Meu Deus Ele não recomenda Se tu botar até um título grande Também, mano Tá, e aí Tão me focando Por que seus cocudos Mas olha Eu vou ficar Eu percebi Que geralmente Os caras usam Título pequeno É, eu aconselho Não usar nem hashtag No título, mano Dá gol salado Vou dar gol Lá atrapa Beleza? Vamos aí Nossa Meias brabo aqui Perguntando Por que o cara tava colocando Daí o Bixão Tudo contra eu É o time do CHV Bora lá, gurizada Bora lá Que a tropa Ai, mano Eu vacilei, velho Não Meu Deus Do céu, velho Oh, tô muito Boteco, irmão Tem condições Uma coisa dessas Solene Cardoso Por que eu vou jantar Já volto Jordan E aí Jordan Jordan Eu tenho gosto Aproveita que ninguém tá aqui Então eu não sei que eu não sei que eu não senti Deixa eu tirar essa música aqui, calandinha Tropa, ô Eu vou tirar o x famoso, o tropa, beleza? Deixa eu tirar ele aqui rapidão Vou tirar essa música que tá na playlist e tá tocando, mano Sai logo, música Boa, sai Cadê os likes, mano? Obrigado aí pra se inscrever no canal, mano Tamo junto, Luana Eita, me desmuta Por enquanto não dá, ô Itachinho Sei todas as bolas Quanto tempo, hein, Itachinho? Ô, tu Bora zerar depois um BD? BDL? Bora Ué, tropa, bora zerar um BDL depois, mano Quem aí é bom em zerar BDL? Acho que eu zeri Cara, acho que eu nunca zerei Não, acho que eu já zerei umas 4 vezes ou 3, mano Eu nunca foquei em zerar o BDL, não É? É, o BDL geralmente o pessoal joga na pancadaria, velho Mas tanto também que eu zerei o BDL pelo menos alguma vez pra ganhar do cara Sim O que que é? O que que é BDL? Mano, BD é Block Dash BDL é Block Dash lendário Opa, tô na cauda do Discord Salve LGzinho, tudo bem, Nidão? Como é que você tá, mano? Obrigado em se inscrever no canal aí e se pedir Nunca zerou, mas é bom Chama os membros na próxima Não dá não, Itachinho Entra no código, tá? Já zerou já o... O Cortex tá achando Pô, faz o seguinte então, mano Ó, eu crio Aí tu entra É o quinto E tu chama os caras Não, não precisa Não, aí tu me chama junto Beleza, então Manda salve Salve, Davi De boa? Tá, vamos ver se dá pra chamar membro S, troca Salve, Lauren Beleza? Ficou x1 insano, mano Último x1zinho aqui, ó Cortex contra CHV Vamos ver Nossa, que idade já era Não, voltou Os que não é membro E os que não é membro Entra no código Vou vir pra cá do Discord Onde eu falo código E vocês ouvem mais rápido Nossa, o cara comeu Podem entrar, troca Jogou um monte Mas sei todas as burlas Olha o cara balançando a mangueta Quê? É, mano Esse mojo aí doidão Moleque mandou Hoje eu fiquei, tipo, brisado Nem sabia se era real, filho Calma aí, troca Nós vamos jogar então Pra zerar um BDL Tá bom, troca? Quando eu descer no chat Exclamação Descer, Rafael Passa o código Beleza Prova, evita ficar citando bloco aí Beleza Vai liberar com bola ou sim? Ó, eu vou deixar a bola Eu deixo invisível? Não, invisível acho que não Senão os cara trolam Vou deixar o escudo Tá acabando muito rápido No começo Tava 30 dias Então a gente vai Agora tá 18 Tá acabando rápido Os dias passando rápido Deixa o privado Vai, eu deixo a bola E deixo o que mais Beleza Ah, Trapa A tela vai ficar preta Pra vocês rapidão Só pra eu entrar aqui na sala E falar o código pra vocês, Trapa Vai, chamei Pronto, que tem aí Trapa, código da sala 11, 29, 24 11, 29, 24 Chamei mesmo Deu, pode entrar Entrou? Meu jogo travou Nossa, meu também Crashou pra caramba Voltou pra ti já Voltei Voltou pra ti anfitrião? Oxe, voltou Ele volta, ele volta Salve Itaçao Novo Qual o nome dessa música? Mó top É... Mano, eu não sei Eu tenho a black... Ah, blacklist Blacklist tá me seguindo, mano Eu tenho a playlist aí, ó Cadê a playlist? A blacklist Bora lá, Trapa Bora zerar com o coronômetro Entrou na tela, tá? Quem não entra Vai lá pra salinha 2, Trapa Vou zerar aqui Vamos zerar, vamos zerar Aí, botei, mano Se os caras não me der block Quem que é DMY O homem me perguntou se DMY tá pela live Tá por aí DMY PXDKZ Eu mando os... Cunha Vocês vão jogar a torneia de... Da... Do... A US, Trapa O pessoal é do chat? Não, moleque Tá louco Ó, Trapa Hoje a live não caiu Nem travou, mano Acho que era meu driver de rede Que tava desatualizado Eu vi hoje que... Foi atualizada Daí nem pensei Pra matar o PC, mano Uma coisa boa Minha live às vezes cai por causa da internet É, a minha tava caindo Mas o problema não era a internet caindo Simplesmente a internet desconecava do PC, tá ligado? E aí só reiniciando A minha também Ela tipo, troca do 5G pro 2G do nada Ué, mano Aí enquanto tá nessa troca A live cai Mas aí tu faz outras lives programadas igual eu? É fácil Eu programo uma hora e duas anões Ah, tá Eu acordo uns 6 e 5 horas da manhã É, eu deixo programada Porque se a live cai Tu consegue recuperar a mesa Senão tem que abrir uma logo É Tem que ladar código aí no chat, mano Convido os caras na moral Pra ir tornei contigo, Dedinho Como faz com a terceira DM Tem-se que juntar 15 mil pontos Sair na live assistindo E trocar aí por mod da live, beleza? Caraca, olha onde eu cair Nossa Nossa, mano Explodi a bomba sem querer Eu espero todo mundo passar ali É, eu vou calar pra trás Eu Quantos minutos tá o pronômetro aí, tropa? Tá o minuto 50 Ué, ele não fica na tua tela não Fica? Não, é Deixa ele lá do outro lado Na outra tela Nossa Dois minutos Boa Vamos lá, tropa Começa a sala Vamos começar lá a salinha 2 Deixa eu só brincar aqui Briquei Sobrevivi Querei lá a sala 2 pra vocês, tropa Nossa Isso aqui é o Hot Shae, mano Ai, mano Era só um beijãozinho Meu Deus do céu Caraca, tropa Muito bobo teco, tropa LC, bota skin de boot Cropeta Pega leve comigo Tô novando live com o PC jogando Tropa Eu vou na cozinha pegar o Monaco Enquanto tá aí Vou deixar na tela do Art Vocês virando com vocês Já volto O Art Aí Já volto o tropinha Rápido Meu Deus Eu vou empuxar Eu vou empuxar Aí rapaziada da live, clica no gostei aí, mano Quando bater 300 likes eu vou fazer o Itachi adicionar todo mundo Como é que é? Eita, tô na cara do Discord, nem pensei a falar, mano É o MiauYau Mano, minha adiciona no Istanbul Guys, só passa DD Membros, mano E aí Itachi, é minha 19 vezes, só das antigas, hein Aí sim, Davizinho, voltou pras lives? Então qual que era o nome que eu dava pra essa skin aqui, se tá das antigas mesmo, Davizinho? Qual que era o nome dessa skin aqui que eu dava? Vamos ver se alguém lembra o nome dessa skin que eu dizia, mano E aí Itachi, voltei, vou ver se consigo jogar um pouco Beleza, mano, tu tá fora de casa que tá travando? Tem que juntar os 2.500 pontos aí, ô Cortex da Shopee L.C. mandou seu nome pra DD Não, não, era Bolota, não Bolota, mano Aleatório Era a tropa do Vamos ver se vocês lembram aí Configurei ela no modo pra ela ficar preta Dei nada, mano Dei nada Arise me chamar Os caras medicina em grupo do nada, maluco Quase zerando, tropa 48 segundos Salve, Ripindra, beleza? Eu já tentei, mas vai demorar, por favor Não posso, mano Se eu liberar pra ti, eu tenho que tirar com todo mundo da live daí Complica Salve, Luizinho, de boas E aí Itachi, a minha 19 vezes na live das antigas, hein, de Jujê Ali, ó O Félix falou o ovo, mano Esse Dark S2 aqui é o real, mano Eu lembro que uma vez eu tava lá no seu servidor Aí eu fiquei provocando ele, ele chamou eu pro X1 Ah, é o Dark Até hoje eu não fui esse X1 Eu acho que ele não lembra Não entendi, Bray É... Era a tropa do ovo calvo, mano Tá quase indo de... De quê? Calma aí, Rip, deixa eu ver o que tu falou Zeraram, mano Boa Tá quase indo de baile, tipo Como assim de baile? E aí Itachi, voltei e vou ver se consigo jogar um pouco de travando Nem eu lembro o nome Era a tropa do ovo calvo E aí Itachi, voltei e vou ver se consigo Beleza, Turzinho Vocês querem zerar mais um, hein? Oi? Quero zerar mais um, hein? Não sei, tu que escolhe, hein? Aí Itachi, me zelou, fez duas Beleza Ah, mas vamos dele aí, rapaziada Bora zerar mais um então, próprio Voltei e tava óbvio Vou botar mais skin do outro Beleza Mano, essa skin tá me dando azar Vou botar ela preta, mano Eu só posso ficar com essa... Eu fiz um... Uma promessa pra tropa Que eu só posso chegar com essa skin Até eu ganhar em pleno, hein, pô Nunca mais eu tiro ela Aí também não, né, pô? Conte-me Tropa, agora eu não vou chamar membros, tá? A sala 2 agora, tropa Essa daqui é a última sala pra vocês ler aqui em cima da câmera Esse código Depois vai ser mata-mata, tá? Bora lá, tropa Código da sala 80, 9, 4, 90 80, 9, 4, 90 E aí, Tachi, o time... Eu entendi, Darkzinho A piga, meu jogo crachou O meu dá uma crachada também, do nada É muita gente... É muita gente Eles entram tudo ao mesmo tempo Quem é com a TX normal? Calma aí, rapaziada Vai explodir aqui, mano 20, 6, 9, 9, 9 Tropa, sala 2 E quem quiser entrar lá, tá? A próxima sala 2 Incide pra um cadaria, tá? Eita, você já ganhou algum tour? Nunca, mano Mano, jogando... Crachando, quase não entra E o jogo tá crachando, quase não entra Ai, eu me esqueci de botar o cronômetro, velho Acho que o cronômetro vai tá com 5 segundos de atraso, mano Nossa, a tropa dá muito bloco, irmão Nossa, não ficou aqui atrás Quase morri, olha Eu vi, eu e tu quase fomos de época Eu peguei pézinho no cara ali Sobe o rota, não houve coisa nenhuma essa cocuda Alguém tem que morrer pra tu sobreviver E é o grito Desculpa atacar o Cortex da Shopee, mano Mas se tem que ser justo A regra tem que valer pra todos, mano Senão... Acaba sendo injusto Eita, cheguei atrasado Tava no restaurante Ô, louco, mano Nem convida Caralho, é isso, né? Tava em Indra Como é que você tá, cara? Aí, tropa Agora a sala 2 vai ser com emoji, tá? Só os emojis básicos estão liberados lá Aí O que tá liberado é o Tetris Ó, vai liberar soco, tapas Lá vai ser literalmente pra vocês treinar soco ou espátula, beleza, tropa? Sala 2 Nossa, a parte aqui quebra, mano Ainda mais tá com muita gente Uma bacana Aqui tava sim, por isso que tava jogando Entendi, mano Entra lá nessa linha 2, lá, tropa Pode ir aqui em cima da câmera Vai lá treinar o suquinho de vocês É nóis, KTX da Shopee Obrigado por entender, meu lindo Mas Pra onde ir? De aqui A noite foi boa Sala 2 419774 419774 Ah, mano Quase que eu vou de botar Vou abrir aqui Meu Deus, mano O que que eu fiz, cara? Ah, mano Tô muito horrível pra zerar Meu Deus, tropa Isso aí é o Cortex Deixa eu ver E tal que eu preciso pra ganhar influencer Já morrido aí nesse cara E aí, Teste, mostra seu rosto Vou mostrar O que que falou antes? Os caras não se mataram É foda Mano, então Pra que ser influencer Tem que ter 6 mil inscritos E aí a meta de visualizações Eu não sei qual que é, mano E ter mais de 16 anos Se for menor Teus pais tem que se responsabilizar Por você, mano Ai, minha puta aí, mano Já queria que eu mostrasse o rosto Isso aí, ó Gatão demais, né? Gostou, mano? Igualzinho, mano Mas essa daqui Faz uns 4 ou 5 meses que eu tirei Meio intima Mas aí é antes da fama, né? Tá, antes da fama Que tava assim Por isso eu não tava jogando muito Entendi, mano Eita, sala com emoji É a sala 2 com emoji, mano Deixa eu botar lá Indicar que ela é com emoji Hoje eu vou Hoje eu vou de arrastar pra cima Mais cedo, tá, tropa? Hoje eu não vou fechar As 3 horas As 4 horas de live, não, cara Qual que é? Ah, tá ali Vai, faz o coraçãozinho Vai Bate Joga de ladinho Já morri ali no início O cara dá muito bloco Mas é assim mesmo Sem, mano É normal Nossa, mano O jogo trova demais F, trova Bate Joga de ladinho Mano, essa burlinha brava Aqui que os caras metem, mano Só pegar um biscoito aqui Dá gol no tour Como assim gol no tour? Voltei É o cachorro caramelo, Pedro Olha o ovo calvo Nossa, quase me afoquei com a bolacha, velho Voltei, tava descansando De boa Nossa, coitado da Seu vocal é muito estranho Como assim, Brian? Mano, sabe Esses dias um inscrito meu ganhou o torneio do Cortex Do Gustavo 7 Aquele torneio solo Quem que foi mesmo? Não lembro agora E tá Por que você não faz webcam com você jogando igual o DGP? Porque eu sou gostoso, né, mano? A pessoa apaixona E tá, amanhã eu vou te amassar no X1 seu boot Beleza, mano Quero ver, hein Eita, libera o novo emoji Só tenho ele Negativo Não gosto desse emoji, não Ai, esse emoji tá muito Eu joguei um torneio solo ali do... Do Pato Valia todos os emojis Tá louco? Tu jogou o torneio de hoje? Joguei Do Pato Eu não passei pra bracket Por causa que eu caí com 3 hacks Bah, eu não caí com nenhum hack, graças a Deus Mas caí com um cara que usa... Não do Cortex Eu joguei do Pato Gamer que era solo Tá falando que o DGP é feio É, mano, ele é feio, velho Assim É nada, mano Já viu ele Eu não acho homem bonito A não ser eu Eu sou gostoso demais Mas se tu acha homem bonito É contigo, mano Já viu ele dançando, mano? É, o DGP dançando É Itachi, acabei de descobrir que eu não consigo correr minha cachorra em uma mordida só Itachi, eu descobri... Eu acabei de descobrir que eu não consigo comer minha cachorra em uma mordida só Peraí, irmão Calma aí Bugou minha cabeça Como assim, mano? O que que tu estaria mordendo a tua cachorra, irmão? Primeiramente Eu acho que ela consegue te comer uma mordida só? Vixe Davizinho, quer chamar aí, Davizinho? Olha essa animação com ovo calvo É da hora, mano Calma aí, eu vou... Zicatê, tudo bem? Salve, Pedro Ria Salve, Zicatê, tudo bem? Zicatê, Joaquim, beleza? Olha o cara, mano Deixa eu ver se o doidão vai chamar aqui Calma aí, calma aí, rapidinho Salva um x1 com o Davizinho, rapidão Só amassar ele Bora lá, Davizinho Dagu Pedro Fala, Pedro Seja bem-vindo, Joaquim Não salvei, eu vou ficar montando Beleza, beleza Já completou o passe? Ainda não Iria pra zerar, lenda Vocês querem mais uma pra zerar, troca? Eu não tô nem conseguindo ficar vivo pra zerar, mano Se você quer dar risada, vai no Insta e pesquisa Ei, touro do grau Esse moleque é muito bom O que ele faz? Passar um x1 aqui, rapidão, mano Que isso? Quer me dar pedrinha, mano? Quer me dar pedrinha? Quer me dar pedrinha? Amigo, é só bombado, tá? Ó, Tera Vou ensinar vocês a dar bombado, tá? Vamos Ensinar vocês a dar bombado, ó Pula Soco dash, tá? Que isso? Meu sogro não tá saindo Ó, viu? Só tem que ser mais forte, mano Mano Eu ia de trás dele Quebrar ele, mano Ninguém mexe com os Peaky Blinders Mano, quem chegou a assistir Peaky Blinders? Eu tô num número de tropa que nunca assistiu, mano Dá água na sala 2? Vou dar lá, mano Deixa eu pegar um cofre aqui Dei gol lá, mano Caraca, a mesma parada Ah, tu não mata os guri não, pô Ih, morreu Não vai vir pra cima Nossa, bom, mano Ah, eu caí primeiro Boa Eita, meu x1 Tu é membro level 3, Itoshi? Eu tenho que jogar uma sala com a tropa antes Eita, se a cobra te morder Você tem 30 segundos antes dela morrer Você deixa ela te morder de novo Que aí você vai ter 60 segundos Ah, olha esse cara, mano Não, cara Não, que ele falou isso, velho Não acredito que ele meteu essa, irmão Bora, ladrão Bom, bora fazer uns modos diferentes Oi? 2x5 Nós dois contra o 5 que entrar Contra quem? Bora, bora Aí quem entrar em 1 fica 2 sem jogar Tá, é nós dois contra quem? Contra o pessoal da live que entrar Tá Tropa, então vai ser 30 contra 2, tá, tropa? Vocês tudo contra eu e o Artes, beleza? Quando eles colocam o boteco? Botem essa skin de boteco aqui, ó Todo mundo com essa skin de boteco a qualquer cor, tá? Se eu observar alguém que tá sem essa skin na sala aí Vai tá tomando o boteco da sala Das próximas, tá? Vocês já perderam Então vamos ver então 30 contra 2, tá bom, tropa? Ó, você só pode matar eu e o Artes O Artes vai ser mais fácil Porque ele tá com o nomezinho azul E eu não Beleza, tropa Pode colocar aí nós dois Eu vou botar mesmo O que? O Robert não mata Daqui a pouco eu faço esse ZKT Deixar meu nick Robertão da Mata Quero ver vocês me acharem O cara lançou o cara de nick azul Bora tentar, mano Ele faz dancinha, sério, mas é muito engraçado Vou tirar um print aqui e deixar salvo pra ver depois Não, vou botar no bloco de nodo Fala, Pedro Rian A de ser influência ou hack? Influência Vai lá, vocês dois Vocês tudo contra nós, tropa Código da sala é 887702 887702 Vazou o Artes Harkman Manda salve pro clã LGD Salvezão pro clã LGD, mano Só tem os mais bravos lá, mano Ninguém ganha deles no X1 Entendeu? Pode mandar no meu Pix de 10 agora Pulou 16 pra 32 na sala O meu PC do cara achou Quem não entrou vai pra sala 2, tropa Já tem uma pancadaria lá na sala 2, tá? Olha o cabeçudo ali, velho Só tem um cabeçudo Coloca o bebê cabeçudo também, tropa Esculpou daí Nossa, mano Já vou ficar invisível já Meu Deus Os caras já me matou Caraca Não morreu nunca Os caras me combo É que o nome do Axe Não é chamativo, né, tropa? Não, mas na próxima eu jogo sério Meu Deus Os caras comboam esse bebê cabeçudo, velho Combo a caveira vermelha ali E o bebê cabeçudo, tropa Estão trollando aí, ó Eu já vou ver o nome deles Pra tirar eles na próxima Nunca nem vi Estou invisível, filho Trapa, você sabe Que vocês não vão ganhar de mim, né, tropa? Sou eu, tá? É o Fielzinho S2 E o 094, Lu Fielzinho S2 e o 094, beleza Ó, ó, ó Nossa, os moleques Eles fazem aquela brincadeira comigo Tá no chão, rebola Dá, vai Ó eu aqui Agora você vê Mandei os Mickey aí no chat Agora você não vê Mandou o quê? Mandei os Mickey aí no chat dos caras Beleza E Tete, você nunca tentou comer um cachorro? Oxi Ó, Arthur O que você tem, mano? É um cachorro quente, mano? É um cachorro quente, sim Às vezes Nossa, me matei, velho Que deserável, velho Ah, tropa, seus cocudo Calma, na próxima eu ganho Podem se quebrar aí todo mundo, tropa Mata, mata entre todos Eita, quando tiver dado Vem x1 que eu compro Beleza, mano Eu acho que eu consigo Vai lá, tropa Vou marcar no cronômetro aí Pra vocês se quebrarem Dois minutos depois De seu quito, tá? Eita, o médico Ô, tu viu o que o cara falou, mano? Na live Ele disse assim, ó Ô, Ita Saber que se uma cobra te picar Tu tem 30 segundos Até o veneno dela fazer efeito Mas é fácil tu sobreviver É só tu pegar ela Pra ela te picar mais uma vez Daí tu vai ter 60 segundos E por aí vai Mas falando sério É... Se tu deixar essa cobra te picar De novo Tu morrisse, não é? Depende Eu acho que tu teria 60 segundos, velho Não, brincadeira Mas não sei quanto tempo demora Depende, mano Se for aquelas jarará Aquelas do inferno Se for uma jarará Se for uma nája Perto de mim pra me picar Ela nem precisa me picar Porque eu já tô estendido No chão morto, mano Tá louco, mano? Se tem um bicho que eu tenho medo Dois bichos Três bichos que eu tenho medo, mano Dos únicos três bichos Que eu tenho medo na minha vida Que eu conheço, né? É... Santa Opeia ou Lacraia, né? É quase a mesma raça Se derrubar ser Tenho muito medo Cobra e aranha, mano Deu É só isso Tirando os teitos Pode lançar qualquer bicho Na minha reta Que o pai domina Falando de aranha Eu lembrei de ter o irmão gritando Nossa, mano Tá dando uns batidão Na minha parede Olha que eu vou pegar, né? Tá louco, ó Minha parede Tava dando umas batidas ali Mas... Já me caguei todo Até o leão Mano, assim Eu vou te falar Eu já falei isso no live Mas vou falar de novo Acho que eu sou a única pessoa Que tem um sonho de... De... De loucão de linguiça mesmo Um sonho de psicótico Tipo assim Uma coisa que se tu fizesse Na vida real Tu... Tu não poderia fazer Porque... Tu ia se machucar Eu tenho dois sonhos, mano O primeiro sonho É me jogar Duma escada De, sei lá 500 andares Eu saio rolando até o chão Não me machucar Não sentir dor Não morrer Mas é importante Só ir, tá ligado? E o segundo sonho É sair na porrada Com o leão, mano Mano, é... Eu sempre pensei Como seria eu sair na porrada Com o leão, velho Tipo Nossa, mano Muito louco Imagina daria só um jabs Na orelha dele Nossa, moleque Não sei se vocês tem um sonho Assim, loucão, mano Mas eu tenho Mas eu descobri esse sonho Quando eu tava descendo Uma escada de 180 graus Pra uma cachoeira Tava que ir pensando Cara, que da hora seria Se eu me jogasse Se não me machucasse Desceria até lá embaixo Rolando Mas claro Nunca fazem isso Tá tranquilo Correto Vai lá, tropa Mais um aí Agora nós vamos sobreviver O que tu falou? Foca em passar Ó, tropa Vai ser... É 30 contra 2, tá? No caso Botem todo mundo Acesse quem Quem vai participar, tá? E vai vocês dois Focar eu e o Artis O Artis está aqui, tá? Aí eu vou falar O código aí pra vocês Já faço ZKT Calma o coração Lenda 820884 820884 Lembra de tirar os caras Beleza Um dia eu fiquei com raiva Porque eu tenho os amigos Meu íntimos Que eles conhecem a vida real Eu entro na internet Tem foto minha Aí um dia eu botei Essa skin O cara falou Que era igualzinho Qual que é a skin? Essa aqui nós estamos usando Tu é... Tu é... Japones? Japinha? Não, os caras falam Que eu pareço Só que não tem nada a ver Agora eu fiquei imaginando Como que tu é, mano Tropa, vou dar bola Na sala 2, tá? Nossa, eu vou morrer Esse é peso Nossa, já era Passei, passei Pode passar Pode passar Volta Boa Só tô vendo teu nomezinho Em cima da minha câmera Em cima do... No jogo É, eu vou dar um socão Na cara Quase foi desaforado Ali, dei soco Eu dei Olha os caras Não me deixam jogar Tô invisível Tô invisível Tá vivo Já me arrependi Dessa ideia, mano Tô sendo humilhado O meta é tu virar Ficar invisível Quando tiver quase Esperando de ficar invisível Tu vira bola Não vai pressionar agora não, mano Agora já é Nossa, mano Nossa, fiz underblock Que que foi isso, mano Não, Tropa Esse deck não vai... Não é pra nós Esse não é pra nós, é Bora fazer, então É, cria uma sala pra 10 Só pra 10 Não, vou criar uma sala só pra 10 Rapaz, aí nós vai treinando E nós vai aumentando as... Aumentando a dificuldade Cara, tá surto Cada uma que nós ganhar Aumenta 5 pessoas É Aí, quando eu quero... Vou botar a sala de luz pra zerar E daí tu faz burla lá O ZKT Quando alguém zerar... Não Quando alguém jogar, mano Tu deixa uma TI Pra todo mundo entrar Que isso, Arthurzinho Tá loucão de linguiça hoje, né Olha o Arthur, mano O que ele falou? Nem queira ler Tropa, sala 2 vai ser 100 emojis É só Black Dash pra zerar, beleza? Deixa eu abrir lá Ah, eu acabei de ler, mano Nossa O Arthurzinho tá doidão É que ele tem hoje, mano Não tá entendendo as ideias desse cara Então, médico, você tem 24 horas de vida E eu passando repelente 48 horas Sigma demais Um médico chega com a minha folha Infelizmente você tá com câncer Eu não Obrigado Dobre e passa pro próximo Tô brincando Assim, por isso aí É, mano Você na porrada com o Leon Deve ser treloco, mano Acho que com o Canguru, mano Canguru, mano Meu amigo tomou uns tapas Dos Cangurus esses tempos aí Ele se mudou recentemente lá pra Como é que é o nome daquele lugar lá, velho? Austrália Ô, mano Se tem um lugar que eu nunca moraria Era na Austrália, velho Lá não tem aranha Lá tem dinossauro As aranhas lá trabalham Pra te ter noção Andam de roupa Aranha na Austrália Os lá As aranhas de gangue Andam armada lá Tem até um 3-8 Tem uma esquina Com uma AK-47 Nas costas Tá louco Calma aí Deixa eu ver Se eu acho um Porsche aqui A aranha lá Anda de carro Lamborghini Vimos até de Fusca Esses tempos Não, tá louco A aranha A aranha lá na Austrália É louco, mano Tem muita aranha lá, troca Tem uma mais baita aranha que tem Se liga, né Se apoche aí É de aranha? Mandei na DM É de aranha? Não, é de canguru Nada a ver Nada a ver Eu ia dar um socão no meio da cara do leão Tem medo não? Deixa eu ver Meu maior medo É que existem 40 milhões de cangurus no mundo E no Ceará existe 8 milhões de habitantes Se eles resolvem invadir o Ceará Cada três Terem um socco Com cinco cangurus Eu teria que pelo menos pegar A coisa da minha mãe Na noite Mano Pera aí, velho Como assim? 40 milhões de cangurus no mundo Ah, agora entendi Nossa, eu ri demais Quando eu vi isso pela primeira vez Porque foi literalmente do nada Uma trocação pronta com 10 cangurus Não, o cara acordou e meteu essa do nada, mano E tá meio desmota Sou horrível Não posso não, mano Mano, que coceira no olho Calma aí, troca Deixa eu ver aqui uma parada Agora Ah, os caras tá zerando Já que tem O que eu tô fazendo aí Os caras tá zerando a sala, velho Sai fora Eita, meu dente caiu Como, cara? Vai ganhar din din agora Eu também, Arturzinho Eita, após 12 E o Art São duas pessoas Eita, eu finalmente ganhei influência Sim Sim, mano Vai, vamos criar Nós dois contra 10 aqui primeiro Vai entrar pra 12 É, tipo 14? É, tu abre 12 vagas Daí vai eu contra 10 É mesmo Tropa Eu e o Art Somos jogar nós dois contra 10 Pessoas aí da live Se nós ganhar Nós aumenta pra 15 Se nós ganhar nós aumenta pra 20 E por aí vai Beleza, Tropa? Aí daqui a pouco A gente já joga um pouquinho De mestre mandou Antes de eu finalizar a live Então imagina que você É um deserto E você tá morrendo de sede Aí se você pensar Em uma comida gostosa Que vai ficar com água na boca Meu Deus, mano Esses caras, velho Ai, Tropa Trinta e nove Trinta e nove, meia, um, dezenove Trinta e nove, meia, um, dezenove Se você tá no deserto Morrendo de sede É só tu pensar numa comida Que daí Tu vai ficar com água na boca Esse cara É muito esperto, mano Esse cara é muito esperto Porque não cedeu agora Será que o Kogurumi mata na porrada, mano? Eu vou fazer de verdade Se desse realmente pra fazer Esse ascensão Então, mano Ah, pior que eu tenho medo De escorpião também, mano Teve um inscrito Que me mandou Umas fotos Sei lá o que De uma criança Lá da escola dele Que morreu O escorpião Ficou a criança Lá na escola A criança morreu na escola Caramba Pensa, mano Que loucura O dia que um escorpião Aparecer na minha frente Pode falar, pode falar Cara, ir pra escola Não saber se vai voltar Que loucura Parada Ficou um bardo aqui, cara Tô jogando um torneio Tô procurando arte Achei Esquivo Esquivo, leiro Teu direito Pero que não tenho Animais que eu tenho medo Escorpião Dois cobras Três aranhas O escorpião é louco Também tem medo, mano Pergou Nossa, mano Eu morri em 10 segundos De jogo Você tem noção disso Meu Deus Os caras não morrem Então Até ficou um buraco Na minha boca Mais feio de dente de pau Lado, mano Eita Mas acho que não ia conseguir Puxar com o leão Eu amo Animais Não ia querer ferir o leão Tá bom Aí tu ia virar a janta Dele Almoço Então essa é a comida Da semana santa Dele, mano O que tu prefere Sair na porrada Com ele Ou virar o O almoço Da tarde dele, mano A janta da noite Minha já pediu Uma vila de chope Chegando dia Três ao vinte e seis Boa luz Eita Agora vem pensar Por que a luz É considerada A coisa mais rápida Do mundo Por que a escuridão Tava lá primeiro Não entendi É, mas Eu já ouvi falar Uma parada dessa, mano Da velocidade Nossa Foi de A velocidade da escuridão Uma coisa assim Eu ouvi falar uma vez Sabe, tá Cheguei Saiu desanimado De boa Prefiro ficar de olho Hoje Porque eu fico Rapaziada Quem entrou nessa Não entra Fica uma Sem entrar Pra todo mundo jogar Não tá indo Não tá indo O que, mano? Vou ficar aqui Trope, beleza? Vamos Só mais uma Mais uma Mais uma Sabe, hein, Z Beleza? Entrei aí Trope, entrei Calma aí H.M. Miguel Eita, não Fui pra escola Por um mês Por causa do dia 20 Ah, aquela vez Do dia 20 Lá Beleza Você não lembra de mim Responde Responde Au, au, au Au, mano Au Não vai desmutar Hoje Acho que não, mano Bora lá, mano Bora lá Com o canguru Você morre Você morre Não adianta nem tentar Mas credo, mano Vou erguer Dá pra dar guardas Peraí, tropa As músicas Que bugaram Só trocar a música A próxima A gente vai O mestre mandou aí O maninho que tinha pedido Beleza? Beleza Cara, eu não sei se eu sei fazer burla Sei pedir burla no mestre mandou Não conheço as burla que tem VDL no mestre mandou, tropa Já jogaram? Agora eu vou sobreviver Beleza Não sei os nomes das burlinhas que tem Cara, o cara dando soco no nada Dá pra ver se não é certo Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh Tipo danzou Tipo danzou E ele é cheio de mangueio E o férmico Tá aqui nesse cantinho aqui invisível Ferrou, Jair Matei um O outro morreu Matei um, mano Tô de boa Tipo, matei um Não, voltei Spock, eu voltei Meu Deus Tom Toma aí, drop Toma lá, gurizada Deixa eu dar gola na sala 2 pra vocês, mano Joga no danzou Yeah Peraí, tropinha Dei gol Dei gol Ai, ai Os nomes de novo Poxa em passar E aí, artes Beleza? E aí, mano Tô fora, mano Os caras me mataram Ah, já era, mano Tô de boa Tô de boa Pode ser, mano Pra quê, mano? Os caras me mataram Então, eita Estou de qual estado? Dá exclamação sobre, Enzo Bora lá, o mestre mandou, tropa Beleza? Dá uma telária em vocês enquanto eu compro Mano, compra uma moto A gente vai Exclamação sobre, exclamação burlas Só visão luquinha azul Tô me olhando Bora lá, tropa Bora de imenso O que? Vou deixar a cor preta Fazer burla no labirinto Hum, tanto é bom nas burla Bora ver, então Bora lá Ô, tropa O que eu quero fazer assim, artes A gente joga o mestre mandou Pra ser menos pessoa A gente joga, então, duas rodadas Bad, a gente joga a primeira BDL E a segunda Bota a BD normal Daí quem sobreviver ao BDL Joga o mestre mandou na segunda Porque se não eu crio pra 30 pessoas Daí, 32 Aí fica muito lotada a primeira Pode ser, tropa Quem sobrevive ao BDL Joga o mestre mandou no BD normal O que vocês acham? Não, desanimado Acho que é às 11 por aí, mano Vamos ver Dark não conseguiu enviar Ué, por que tu não consegue me enviar, Dark? Só remove o seu, Dark Beleza, então É, eu removo o que é emote, tudo? Deixa só a bola A bola é aquele escudo Ô, tropa O nosso mestre mandou aí Então tem as corzinhas aí Padrão que vocês já conhecem Verde fácil Amarelo médio Vermelho difícil Preto e azul pro player Da exclamação burlas Pra saber qual que é cada burla, tá? Aí, chama aí Dá só no banheiro aqui Enquanto eles entram Beleza Vai lá, tropa Eu vou pular o código Da sala aí pra vocês, tá? Tentem ser rápido aí Pra eu entrar no mestre mandou Sobrevive ao Sobrevive aí ao Block Dash lendário E joga Ahn O mestre mandou no BD normal, tá? Então na segunda fase A primeira pode dar block Pode explodir bomba Pode fazer tudo Mas na segunda Tem que só jogar Zerino Enquanto eu peço burlas Código da sala é 862033 862033, tropa Eita, por que o Porque o Bob Esponja É o personagem principal Se não quer estrela É o Patrick Ah, esse cara, mano Qual mais gosta lá No negócio do Top e você Qual você mais gosta De lá Da Katsuki Eu gosto de Idara, mano Meu preferido é de Idara Volta aí Bom tempo, tá? Beleza É, o meu preferido Da Katsuki é de Idara, mano Tô com ele pra caramba Ai, meu pé coçando, mano Bora lá, tropa Salinha 2 aí Ô, tropa Sala 2 tá pra zerar Olha o Tamata, Mata Deixa eu ver É pra zerar, mano Sala 2 tá pra zerar É remover na pessoa Pra mandar Exclamação Remover pontos Acho que é remover pontos Todos juntos Exclamação Remover pontos Essa espaço O nome da pessoa Sua e a quantidade E a quantidade 925197 Sala 2, tropa 925197 Tá tocando um rap de anime aqui de fundo no meu pichinho Se for eu te roubo de exterminar, eu vou sobreviver, mano Ninguém morre, morre aí, rapaziada Eu tô achando de jogar personalizada, no jogo personalizada, como assim, mano? Dragon Ball Tá só jogando mais Trimando, mano, mas tu tem que sobreviver ao BDL aí pra passar pro BD Não é o Itachi Como assim, ó, Cortex? Não entendi Já viu Dragon Ball? Claro, né, vida Caraca, ninguém morre, tá louco? Não, não, isso Agora é o primeiro a morrer Ah, deve ser humilhante ser o primeiro a morrer Nossa, velho, o cara ainda deve ter... Nossa, vou estirar as bombas? É, é, é Estirar todas as bombas Vocês vão passar Salve Salve, Kailane Tudo bem? Caraca, agora eu lembrei que eu poderia... Eu poderia ter uma vida bem boa se eu não tivesse trocado a minha primeira namorada O nome dela é a Kailane, mano Caraca, Kailane Me lembro Tu despertou memórias tristes na minha vida, meu Tô triste agora contigo Eu tô falando esse Kailane É, brincadeira O que tu falou? Eu quero ela, mano Aí Imagina, mano Não, mas ela hoje em dia eu não quero nem de graça, mano Que pentela de ouro Esse é o personagem favorito Ah, não, mano Meu personagem... Mano, assim Eu não gosto tanto assim do Itachi Eu curto ele Ele é legal, mas Ele não é o meu preferido E nunca foi, mano Eu adoro a história dele, pá Tipo assim Eu só procurei nome aleatório pra pôr no canal E aí vem o Itachi E o S2 Eu botei Pessoal, acho que ele é meu favorito Mas não é, tá? Meu favorito da Katsuki Ou do anime todo É o Deidara O Indra E o Asha E o Boruto Desculpe, Itachi Eu tô brincando, Kailane Brincadeira, linda Eu achei que era Não Não é, trapo Não é, mano Vai lá Vou fazer a primeira burla aí, trapo Fazer um rapzão Um whitezão aqui Nada Deixa eu falar 10 vagas na sala 2, trapo 9-1-70-9-5 Bora começar atelando Deixa eu ver quem O Matheus1904 Faz um rapz 360, Matheus Só tem mais 30 minutos de live Quando vê menos Hum Sabe, Zemete Eita Se um lobo morde um anão Ele vira um pincher Olha esse cara Bora lá Bora atelar agora O FKZ Rafa fazendo rapz com a bola, mano Você gosta de qual personagem de Dragon Ball Cara Eu não sou tão foo de Dragon Ball assim, mas Sei lá, mano Eu acho que eu gosto só do Goku mesmo Vegeta também é da hora Ai, quase, mano Tá, vivo, Artis Arturo, faz Underblock pra nós, linda Os caras erram que me matam na burra Puts Salve, Black Irmão Sou nada Só tem 13 anos Tô ligado, mano E a Kailani lá deve ter Não, mano Eu, eu E assim Eu já nem piso na minha cidade de Natal Por causa dela, mano Porque Quase, Arturzinho Bora ver o Igor Proim se fazendo Um NDK de 3 blocos com o Raphsdu Porque tipo assim Essa mina aí Eu comecei Eu voltei a falar com ela esses tempos, né Tipo assim Esse tempo não Em 2021 Pelo Facebook ainda, mano E daí E daí ela me passou o WhatsApp Ela falou Ah, eu tô solteira Não sei o que, né Porque quando ela Porque tipo assim Quando eu me mudei pra cá Ela começou a namorar Nós namorava Só que daí eu namoro à distância Não deu certo Daí nós acabo Nós nem acabou assim A gente só parou de conversar Mais ou menos, tá ligado E quando eu voltei lá pra cidade Ela tava namorando com um louquinho Que eu detesto, mano Aí me extiu Vida seguiu, né Daí em 2021 Ela me chamou no Face Bora ver o Edmil Gamer fazendo melo E aí ela falou Que não tava mais namorando Daí eu disse Ah, beleza Passa o teu WhatsApp Pra nós trocarmos uma ideia E ela passou o WhatsApp, mano Quando veio Eu chamei ela Depois de dois dias Ela me respondeu Um áudiozão De um negão assim Colheu as tuas E a rua Ela falando com a minha namorada Não sei o que, meu Tu é o Lucas Que morava ali na outra rua Eu vou te quebrar Quando tu vir aqui, meu Falando com a mina dos caras Não sei o que Meu Deus do céu Daí eu fui perguntar Pra minha irmã Que ela tava namorando Ela falou que era um Olha pra tu ver Era um extrafi Não vou completar a palavra É um extrafi Que agora tava no exército Agora tava Pensa, mano Pensa Bora ver o David Fazendo um Roma Ou uma Burla Impossível Vem minha mensagem Deixa eu ver, Zemete Eita, Itachi Mexendo com os caras Não, nunca mais Botei meus pés lá Depois desse dia, mano Aí eu falei pra ele De volta Se é louco Só tu ver Minhas conversas Ela falou que tava solteira Nem vem Nem vem Dar essa Eu mandei pra ele, né Ele disse Eu vou te matar Quando tu vem aqui, louco Não respeita A mina dos outros Aí simplesmente Eu perdi a vontade De visitar a minha cidade Não que eu tenha medo, né, meu Porque eu vou lá O bagulho é louco, né Mas pra algum motivo Eu não gosto demais lá, sério Mostra o bíceps Tá louco, meu Pensa isso daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí Troca Daqui eu largo ele desmaiado Sete dias, tá ok? Só uma vez Sete dias na cama Nos equiparam de morro Um perquinho Siga lá, mano Siga Bora lá, troca Bora mais uma aí Tô botando a pegada Do Brasil Beleza, beleza Pronto, já vai A história dele tá sendo gado Tô sendo gado Nada, mano Fui traído Depois ela queria me espancar 820449 820449 Sobreviva ao primeiro Block Dash lendário E joga o mestre mandou No Block Dash normal E eu que meu celular Queimou o lugar De carregar Putz Como é que tá fazendo agora Pra carregar, mano Eita, você ainda usa O fone de hétero? Mas Óbvio, né Meu Mas claro que meu fone de hétero Pega Tá todo desbagulhado agora As borrachinhas dos lados Mas O bagulho funciona Que é uma perfeição A história dele tá sendo corno Sendo corno Nada Ela me chamou Pro Marapuca Na real, mano Ela vai ver Fazer meu irmão Pegar ela Vai lá pra salinha 2 Lá, tropa Pode vir da sala 2 É 264016 Isso na verdade Era o cara Mando um mensagem É, mano Não Ele falando assim Ah, tô a fim De quebrar alguém Ah, vou chamar Esse daqui mesmo Sabe o BR, Fênix Beleza Você tem mais de um milhão De anos Porque a gente tem 2024 Ué, porque é a terra Que tem um milhão De anos Nós temos 2024 Anos Entendeu? É, o cara Chega no chat Fala Eu tenho um 11 Eita Lança Lança o shape Tá logo, mano Aí não Aí a mãe de vocês É apaixonada Não Brincadeira, tropa Mal Eu configurei O servidor do chip Quem que é chip, Fênix? A história dele Tá apanhando do Não, mano Ah, mas ela era Trê bonita, mano Não, na verdade Eu acho que eu tenho Um problema Com as meninas Que eu fico, mano Porque quando eu fico Quando eu ficava com elas Eu namorava assim Duas, pelo menos Elas, sei lá Nem se maquiavam Se arrumavam direito E depois que eu parei De namorar Meu Deus Nem parecia elas mais, mano Essa daí Que eu namorava Essa Kailan Ela deve dar uma corcunda, irmão Toda desleixada Assim, tá ligado? E daí depois que Depois que ela Começa a namorar Com esse outro cara Meu Deus Do céu, mano Minha maquiada Andando reta Assim Oh, qual o problema? Eu não mereço? Namorar é ruim, tropa Não namorem Foquem nos estudos Foquem na vida Seja streamer Brincadeira Seja policial Apanha pra noia Da sua cidade E está em estado grávida Vai lá, tropa Manda aqui no chat Aqui, ok Bora começar pelo Dark Esse dois fazendo um N Ele cai um tracker Vai lá, Dark Parece que a Kailan É bonita Menos eu Não, ela não era tão bonita Ela era macumbeira Então acho que tinha Alguma coisa ali comigo E ela Bora ver Bora Bora ver aqui, mano Deixa eu ver quem Tem algum verde ainda Aqui, mano Bora ver o underblock Do Treven Do trem Do trem Meu Deus Eu li errado Trem VP7 Faz um underblock, mano Vou remover meus pontos Então, beleza Não é nada, Kailan Eita, vou ligar Você é macumbeira, Kailan? Nada contra, tá? Eu acho bem da hora Não, tipo Não acho da hora Mas é Cada um que sus Cada um Respeita Até porque Eu tenho um amigo Macumbeira E eu só xingo ele Às vezes Já agora Lá da história Não, eu tava falando Pra trás, pai Bora ver aqui O gostezinho Fazendo pra nós NDK de 3 Um Nelo Eu tenho um amigo meu Que ele tem a boca santa, mano Ele Quando ele briga Com meu outro amigo Ele começa a chamar Meu outro amigo De macumbeiro Daí o pai dele Arrumou uma madrasta Macumbeira, mano Ele ficou Não Ele nem é de cringe Nem nada Ele fala que não gosta Faz underblock, Arthur E daí agora O pai dele chegou Com uma moleque Acho que é mãe de santo Acho que é mãe de santo, mano Nossa, cara Jogou muito Mano, eu não dou nada Eu não dou nada Pro Arthur E o Arthur me surpreende, mano Caraca Esse Arthur não dá, mano Tá bom Tá bom Nossa, mano Mano Eu achava que ele era mó botequinha Eu fui xzumpo ele Ele me deu um soco Eu fui lá no mapa Rush War, mano Agora ele do nada Ele fala que sabe fazer Enderblock Entrou na live E fez Vai lá, Vipaulo Não é Vipaulo O chave de Vipaulo Bora ver o bebê cabeçudo Fazendo um reverse Ou o bolo impossível E o GXGVine Vai fazer pra nós Um melozinho, mano Se não morrer Cabeçudo morreu Ah, cara Eu pensei que ele ia bater a cabeça Então, mano Queria Queria ter essa habilidade toda O cara jogou muito, mano Enderblock é fácil Eita, ficou sabendo que o Drax Está na deprê Ajuda ele, por favor Como que eu posso ajudar ele? Eu já conversei com ele, mano Flau do Arthur lenda aí no chat, tá? Flau do Arthur lenda no chat aí, gurizada Assim, ó Sou seu fã Salve, Victor Hugo Como é que você está, lindão? De boa Eita, tem live amanhã? Cara, sim Amanhã não sei se eu vou fazer live Então, sim Se notificar pra vocês Ou vocês vêm às 7 horas e vêm em live Beleza Se não Next to Fala a fim de abrir uma live short Essa manhã pra mim pegar Sei lá Sei lá, mano Mas não sei se eu vou fazer, não Mas se eu fizer É só vocês colar, tá? Ele já teve uma namorada Com o mesmo nome Quem? Sou mobile Você é mob, Dani? Qual teu nome, Dani? Você tá na conta tamanho? Peraí A mãe é mó bonita, Dani Acho que ela é a Dani Ele é o filho da Dani 7, 7, 7, 7 Bora lá, trocinha Vou criar essa linha pra nós Não Vai criar o artes ou nem? Talvez a ex Tira ainda É a minha ex É a minha ex Que é vim aqui em casa Pegar o cone pro irmão dela Meu Deus Quando eu olho Vem o irmão dela pegar o cone Que raiva Que raiva Que raiva Eu já ia encerrar a live E aí já ia comer um dogão com ela Gurizada Já ia comer um dogão com ela Deixar vocês de lado Ô, mano Ô, trocinha Eu e a Morena aqui Fazendo eu e ela Fazendo lives Entes tão vulgais pra vocês, mano Meu Deus do livro Bora lá, trocinha Entra aí, ó Código da sala 414436 414436 Vocês não acompanham as lives No TTK lá do É o rato Que ele faz com a namorada dele Os dois jogando no Free Fire, mano Mó da hora Itaúso protesto Sai Ô Respeito Vou ter que sair porque eu tô Tá crashando Quando passa pra segunda Desinstalo O teu jogo Instala de novo Será que funciona? Sabe Game rapaz Beleza Ita, acabei de pegar Sims no tour do PTG Sério, mano? Caraca Parabéns Ô, counter Sobrevive a primeira E jogue mestre Mandou na segunda Ai, mano Morri Nossa Essa música é boa Mano Mano, agora Vou focar Vou ganhar, mano Me ensina, Arthur Aí, Arthur Tem gente pedindo pra te ensinar, Arthur Arthur, meu jogador caro E tamanho Tem x1 Patinho Como assim? Tu vai comprar os pontinhos, lembra? Pro bloco de top Ô, tropa Vocês gostam de jogar como, mano? No modo aéreo Que é assim do jeito que eu tô jogando Com a câmera pra cima Ou assim No modo normal Com a câmera reta pra frente Eu gosto de jogar no modo aéreo, mano Ô, mano Assim Eu fiquei com raiva Quando eu comecei Nossa, mano Morri Eu fiquei com raiva Quando eu vi outros youtubers No começo, né Quando eu era imaturo Fiquei com raiva Quando eu vi outra pessoa Fazendo live de Mestre mandou igual eu Lá no começo Primeira vez que eu vi alguém Fazendo Aí eu disse que a pessoa Tava copiando meu conteúdo Óbvio Que eu fui imaturo demais, né Tropa Mas agora eu fiquei pensando Eu fiquei com raiva por isso Cara Pensam Será que o cara O cara ficou com raiva, mano? Eu... Os rapos duplos São muito bons Eu fico pensando Será que o cara Ficou com muita raiva O criador daquele jogo lá Qual que é o nome? Fala Fall Guys, mano Será que o cara Ficou com raiva Quando ele viu o Stumble Guys No hype Que foi o Stumble Guys, mano? O cara deve ter ficado Tipo Com muita inveja Será, mano? Não sei, mano Mas Pensa, velho O cara, tipo Fazer um jogo parecido Com o teu E o dele Estourar assim Hypar de vez, mano Oita, fez raves duplos Ah, já virou padrão Não sei, muito bom, né? Tá ligado? Não, não Eu não tô tocando em assunto Disso daí, não Condena Eu tô falando Só de exemplo, mano Pensa, rave Que o cara ficou, mano Quando ele viu alguém Fazer um jogo igual o dele Melhor, tá ligado? Bora ver o David 10 Fazendo underblock Vai lá, David Fala, Condena Se não é x1 Eu te amasso Bato eterno Será? Fala, não tá dando Beleza, Dark Foi mal aí Eu tô afim de jogar Um mobile contra PC O que vocês acham? Eita, foi de F Bora ver O MKQI Fazendo pra nós aí Um combo triplo NDK, Tracker e Raphs Nos três primeiros blocos Que vim Itachi, agora eu mostrei Minha habilidade Já foi quatro underblock Ai Ó Pera Ele fez Foi underblocks Daqui que ele fez, mano Foi muito rápido Foi não Foi não Não foi, não foi, né Mas foi bom Foi bom, mano Que ele fez ali Teve um moleque Que ele faz um bagulho Assim, parece underblocks Que ele vara muito rápido Fazendo isso, cara Calma aí Deixa eu dar gol Na sala 2 Bora ver Bora ver o DarkS2 Fazendo aí Um Whitezão E uma Varada Eita, quero um Whitezão De uma menina mais velha Quero não, pô Streamlabs, manda a salva Tem um cara sem dar cal Entrando toda hora, hein Estal de Dolly Ô Dolly Para de ser cocudo, mano O cara quer travar meu PC Bora ver Vai, 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 vai Morreu Bora ver o KTX Ninja Fazendo uma ilusão Eu já removi meus pontos Beleza, Dark Oi, tanto conhece aquela música Chamada de Menina Se Prepara Então, menina Se prepara Primeiro Deixa o like E depois se inscreve no canal Vocês acham que ia falar Essas patifarias de vocês aí, né Meu Expectativa Morena é a realidade Irmão dela Eu falando com a minha web namorada Quando eu resolvo ligar pra ela E o telefone do meu irmão Do meu lado toca do nada Um quarto ao lado Eu já tralei meu irmão Com uma namorada web, mano Já tava me namorando Na minha web E era eu tralando ele Bora ver Bora ver o Conter aí, mano Fazendo um mini Melo Que é naquelas outras escadinhas Sem ser anormal, tá O Conter Mini Melo Gosto de ver menos falta para começar Como assim, Jordan? Então, menina, se preocupar L.M. Napizinho Faz o Reverse pra nós, Napizinho O Napizinho tá viciado em Reverse, tropa Olha pra vocês verem Sarinha 2, tropa 11, 35, 34 Era tão fácil Era tão fácil Ter Reverse na antiga É, mano Agora é uma baita do meu irmão Mas o Napizinho faz um brabo, mano Meu boneco escorrega do nada Oh Ah, quase Pode XL Faz pra nós um Rapiz duplo Um Rapiz no bloquinho, meu lindo Meu boneco escorregou É, mano Olha aí, vocês viram que essa parada aí Descorregar Os caras literalmente conseguiram Normalizar no jogo, mano É um bagulho que nunca teve Começou a ter E os caras começaram a dizer que era normal E aí, tipo Caraca, bom Rapiz, mano O PRZ faz aí pra nós Uma ilusão, mano Não, o desafio do NDK entre vocês dois Até a morte Vamos ver quem entrei em primeiro no NDK Não precisa fazer o NDK no bloco duplo, tá A partir de agora Mano, tem uma mina que eu gosto Mas ela tá com outro que eu faço Ué Tem duas opções Aceita Ou aceita, mano Vai fazer o que? Vai obrigar a mina a gostar de ti? Tá doido? Vai pra próxima, filho Ou vai estudar que é mais fácil Tu teve que ter 10 ou 12 anos Uma coisa Uma frase, tropa Um homem sem dinheiro Não tem nenhuma Um homem com dinheiro Tem quem quiser É, mais ou menos isso Mas, né Não vai tanto assim, né, tropa? Tem que ter uma mulher certa Não uma interesseira Uma que esteja ali andando lado a lado contigo Mas é isso, tropa Ai, quem é feio e burro Quem é feio e burro e sem dinheiro Ai, tu só nascendo de novo Entra pro buraco onde tu saiu e nasce de novo Esse é meu caso O cara nasceu com a skin pass O cara nasceu Como é que é? Dá uma nota aí Dá uma nota pra mim Pra essa foto Essa daqui faz uns meses, mano Mas Dá uma notinha aí Pra minha foto, mano De zero De lixo a zero Essa também foi Numa das primeiras lives Essa daqui foi, mano Essa daqui é antiguinha essa foto Tinha que ter minha cadeira gamer, ó Minha cadeira gamer que acendia a luz Agora minha cadeira gamer é essa daqui, mano Minha cadeira gamer de acender a luz Teve uns rabudo aí que sentaram nela E desmontelaram a minha cadeira Meus amigos que são mais enchidinhos Daí agora eu tive que comprar essa daqui do escritório lá Ó, pega Tem que comprar uma cadeira gamer Mas pior é que essa daqui ela é boa, mano Calma aí Ó, pior é que ela é boa zona, mano Aí bota um travesseiro ali, né Pra cobrir, né Mas sei lá, mano Acho que gastar com uma cadeira gamer Pra mim não compensa Só se for pra deixar o setup bonitinho, mano Porque, tipo Essa daqui é muito confortável Ainda mais com o travesseirinho ali, né Eu peido no travesseiro Depois durmo com a cabeça nele É, brincadeira Ô, que dizem Tu vai tomar ban, mano Tu vai tomar ban, mano Tu vai tomar ban, filho de uma égua Moleque do caralho Mano, tu vai tomar ban, mano Tu te fala É um mundo mesmo, cara Bora lá Se querem jogar o mobile contra a PC, tropa Eu não tô mais pra telar vocês não Vocês são muito ruins Brincadeira, amo todos Mesmo que vocês são muito ruins Mas amo Eu vou criar só uma ideia Vamos, vamos Vamos jogar um PC contra a mob aí De saideira De saideira, né, tropa Cadê o bagulho de PC contra a mob aqui, meu Ah, não acho Qual que é a conta do PC mesmo? Deixa eu ver se eu achar Aqui, achei Porto Kertz, escolhe a corzinha aí É 10,53 Deixa eu ver aqui uma cor Bora Pensei o laranja Pensei o laranja Vou tentar botar Ô, tropa Bora bater essa meta aí Final da live, mano Quem não deixou o like aí Falta 11 likes pra nós bater a meta Final da live Deixa o likezão aí Seus cocudo Revisa aí quem não deixou ainda E deixa o like aí pra nós Falta 10 likes, tropa Pra nós bater a meta Deixa eu ver aqui, ó Eu consigo por... Cor Aí Ou por quê? Vai ser daí Foi Vou botar cor Laranja PC? É laranja PC ou... É Então vai lá, tropa Laranja PC Rosa Mobile, tá? Laranja PC, rosa mobile Eita, vou responder minha mãe Tô com olho roxo Bem feito, mano Eita, acho que eu vou ter que sair Valer a mão Beleza, Arthurzinho Jogou muito, mano Parabéns pela tua burla Lindona Eita, acho que eu não faço Pra ganhar mod Tem que jantar 15 mil pontos Na live, linda Beleza? Então bora lá, tropa Quem aí pra jogar no time do PC Tem que usar essa corzinha Laranja aqui E no Mobile Tem que usar essa rosinha Beleza? Vou usar laranja aí Beleza, tropa? Vai, Chame Vamo lá, tropa 35, 10, 0, 1 35, 10, 0, 1 Sim, 15 mil pontos, mano Meu Deus, nada, fi Quer o quê? Pra mostrar que tu é Acompanho o canal A tempos Que tu é fiel Não vou sair dando moderador Pro cara que colou Ontem na live Tá ligado, mano? Mostra que tu é fiel Acompanha as lives aí Que daí Tu vai estar juntando Teus pontinhos De trocar aí Pro mod, mano Foi só pensar Na morena Que já fica Armada Caramba Eu sou pior Que ali os comentários Em voz alta, mano Vai cagar, véi Meu Deus, tropa Sala 3 criada, mano Em cima da câmera aí, ó 9, 6, 15, 40 Do Clotiha Sala 2, 1 Pra vocês 9, 6, 15, 40 Agora vamos acertar Esses mobilezinhos Da tropa, né Cadê os mobile? Caraca, não tem mobile Pera, mobile é rosa Tá certo Eu tava procurando azul, mano O que que foi? O que que foi? Ô, Lucas Que dizinho Faz a boa pra mim Passa o ato da terma Maior de 18 anos aí Por favor Vou colocar uma ideia Com ela O que que você acha? O que que você acha De ter um Um streamer De cunhado Não tenho Tia O que que tu acha De ter um tio cunhado Um Um tio cunhado Um tio streamer Tá, irmão Não, obrigado Dobra e passa Pro próximo Ó Tá, vem Pedro EPF Obrigado Escrevendo o canal Seja bem-vindo Eu acho que esse cara Não gosta da irmã dele não Então, mano Ela já tem todas Sai fora Caraca É só PC se matando É, PC Foda Eu vou badando O cara do meu time Sem querer É, foi de F Bota Seu PP Pego mobile Maria das vezes Na live Os mobile São os que mais ganham Mano Um mobilezinho Só um cutuco Na orelha Posso começar A sala 2, tropa? Vou dar gol lá, hein Tem 5 vagas Alguém vai entrar? Pra zerar lá, mano Meu Deus, mano Manda salve Salve Paula De Tarso Que? Salve Paula De Tarso Tudo bem, mano? Como é que você tá, Linda? Tá feita pra onde? Vamos ver se alguém Tá com esses dois no nome PDF PDF, gurizada Eita, não quero Sacanear tu Não Qual foi, mano? Nossa, você tá trolando, cara Eu não me mostro mais Na coisa também Vocês vão ficar só com o pé Aqui das mãos agora, mano Nunca mais ligo a câmera De Me mostrando Mostrar o bagulho Na moral, o cara tá viajando A minha Tchau, Ita Vou dormir e ficar com Deus Você também, João Dorme com Deus, Lenda Até amanhã Ou até segunda Salve Posso jogar? Pode sim, Angelina Se tu é mobile Tu usa a cor rosa Se tu é PC Tu usa a cor laranja Quem for console Pode escolher um time Pra ficar Tava assim Eu que dizem Tava pensando na tua mãe Brincadeira, tio Eita, procura a pasta Assistam em 32 Depois exclui Vai ficar bom Tá, deixa eu ver aqui Agora eu procuro Deixa eu jogar mais umas É pra ficar mais liso o PC? Nossa, caga demais Muito cagão Muito cagão Mobile ganhou, mano Mobile cagão Mobile cagatronco Calma aí Vou botar um pontinho Pra esse mobile Tropa Batei uma nossa meta aí De likes 3, 9, 2 Mas é mentira Porque a meta real é 300 Like, tô decepcionados com vocês, tá? Muito obrigado Brincadeira Bora lá, Tropa Mobile contra PC Mobile laranja PC rosa Calma PC rosa Mobile laranja Meu pai tá aqui do meu lado Era brincadeira Fala que eu amo ele E tua mãe também, mano Eu vou botar um PC com rosa E o jogo, claro Tropa Mais uma vez Esse cara tá confundindo Mobile é rosa E PC é laranja, mano Fala pro teu pai Assim, ó O Itachi disse Elsguri, meu 9, 7, 24, 9 9, 7, 24, 9 Isso, Ita Era pra deixar mais liso Itachi, vou ter que sair da live Acho que amanhã Não sei se vai ter não, Enzi Mas se tiver a partir das 19 horas Dá uma coladinha no canal 19, 5 Pra ver se vai tá com live ou não Beleza? Ou ativa o sininho aí Pra que seja notificado Beleza, mano? Não tenho certeza Se vou fazer Amanhã eu tô de baianagem Tô pobre de pontos Beleza, Enzi Tá quantos? 200 só O PC, beleza, mano 225 Eu também tô pobre Uns 10 milhões aí pra mim Só 10 milhões Pegou em fluida Ai, claro Eles deram o block dash Agora falta o nome colorido Eles são meio atrasados Uma pessoa pra cada função Um dá o block dash Outro dá o nome colorido É por etapas? Né, Ard? Ard, se tu quiser trocar o teu nome Como é que funciona Tu pode ser influencer E usar nome branco Se tu quiser ou não? Posso Aí eu troco o nick Se eu quiser deixar ele azul Se eu não me engano Tem um bot lá Eita lá Ah, tem um bot que faz isso Da hora É um bot ou então Um moderador Da staff Será que eu posso ser moderador? Será que... Imagina Eu desisto ser influencer Viro moderador Moderador streamer Ai, voltei Como é que eles poderem me dar Um nome vermelho Pra banir... Ah, mano Para, eu tô morrendo Igual boteco Vou tentar aparecer Nas lives Estava sumido De boa, Enzio O que que deu Que você tava sumido? Deu uma quitada Desseg Os mobilezinhos São bombas Já dei um bombado Nessa partida Cara, eu nunca dei bombado Na vida Tropa, quantos bombados Vocês já deram Na vida de vocês? Eita, acho que nunca Consiga entrar Ô, Theo Vem pra cá Do Discord Daí tu vai conseguir O código mais rápido, mano Lucas Manda 24 Aí Lá ele Minha prima De 21 anos Solteira Eita Depende, mano Ela tem 4 carros Na garagem 100 mil Na conta Quer casar? Não que eu seja Interesseiro É Coisas básicas Que eu gosto De saber Antes de tudo Tava muito desanimado Entendeu, mano Não encerra a live Será? Ah, eu vou Salve, Vitinho Como é que você tá ali Dão de boas? Tava afim de quitar, mano De encerrar, mano Ah, tropa Eu fiz minhas 4 horas E aí? Como, Theo? Você não tem Discord, não, Theo? NDK? Molhou Que lá Esse S2 aqui Da VS2 Deixa eu ver aqui Eita, o KMT me deu um bombado E eu vou ir pro laser Ô, louco, mano Savita, lembra de mim? Pouzinho Pouzinho Acho que lembro, Pouzinho Mas é isso Falou, Itachi Boa noite, Enzo Vou ficar com Deus aí, lindão Até a próxima live Deixa eu ver aqui, ó Né, Alex? Oi? Oi, se tu quiser trocar o teu nome Como é que funciona? Tu pode ser influencer E usar nome branco Se tu quiser ou não? Posso Aí eu troco o nick Aí se eu quiser Deixa ele azul de novo Se eu não me engano Tem um bot lá Eita, lá Paraca, Arti Me ensina a jogar Salve, salve Coisas lindas Olha quem entrou na live O brabo, mano E aí? Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem, meu velho? Bem demais Apesar da situação Você tá bem? Bem mesmo? Não, tô bem Tô bem, mano Antes você não tava Agora é duas de Que bom Que bom que você tá bem, cara Fico feliz em saber Que você tá bem, cara Obrigado E tu como é que tá? Salve, Cauê, beleza? Eu bem demais, meu mano Tô bem demais Salve o canal Dena, beleza? Então tá bom, mano Isso aí, meu rapaz Ó, mano Eu vi uma live Tô com uma tambinete caminhão Só que bem na hora Eu tive que sair Alguma coisa de viajando Eu achei que tava fazendo live Viajando Eu tava fazendo live De aerotruck, mano Naquela hora Eu imaginei Eu disse Ou ele tá viajando De caminhão Ou ele tá Naquele jogo Do aerotruck, mano Quem sabe as duas Aerotruck É porque eu tô Pô, assim Eu tô fazendo Só esse lugarzão Tá ligado? Tô Tô mudando Antes eu fazia isso Tá ligado? Só que eu tenho uma parada Aí depois eu voltei de novo É bom, é bom Tá variadinho Pô, tava afim De abrir umas lives De valorante O problema é que Eu não tenho muito tempo Só afim de semana Quando tiver tempo Pra jogar E querer chamar Pra gente jogar A gente joga Mobile contra PC Tropa Quem for PC Usa laranja Mobile usa rosa Tá PC e mobile É, meu velho PC e mob A tropa Esse mobile é bom Até, mano Era só um brabo demais Codiguinho aí Os mobiles batem mesmo Cuidado Cuidado Seu corpo Você não tem Que opina 27, 8, 5 Ah, é isso que ele tá cantando? Deixa eu ver Se não é teu corpo Ou você não tem Que opina Se não é teu corpo Só tá esse cara Lá 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 lançou aquela música Lá que eu cantava Na primeira série Lançou a música dele Ali em cima A música real Dessa daí Como é que é? Tu lembra qual que é? É Como é que é, cara? Não, é Se você está contente Bata a pau Ela copiou essa música, mano Ela copiou essa música E pesadela em cima Eu sabia que era uma música É, mano Eu também No dia que eu escutei Eu disse, cara Eu peço essa música De algum lugar Daí do nada Eu lembrei da primeira série A minha professora Que tá contente Bata a pau A pau Ai, miserável Eita, sou PC Tá, não me mata Não te atravessa na reta Que os gritos passam o vapo Atravessando a minha reta Já vira mobile pra mim Ela tem Ela tem duas Porsches Um Corbett 100 mil Cai na conta dela Todo dia Passa 20 Cara, sim Então manda o WhatsApp dela aí Pra me trocar uma ideia É bom saber que ela tem os requisitos Os requisitos não, né? Eita, deixa eu entrar na cau Entra aí, mezinho Toma mobile Ai, ele me deu um socão na orelha Ó, mobile tá agressivão aqui, mano Pô, ontem eu tava mó feliz Ia dormir Ia maratonar Vindo no anime, mano Eu tinha visto no TikTok Achei mó bom Quando eu fui ver o anime Era só um episódio De 23 minutos, cara O nome do anime é um anime novo, velho Pô, mano, muito da hora Gostei Qual é o anime? Eu não Cara, o nome do anime é 3 páginas, mano É gigante o nome do anime Eu tenho que ver Mas, basicamente, eu vi um clipe no TikTok Que era um cara que vivia num mundo de magia Daí os cara lá Daí os nobres, lá, os forgados Os ricos Mataram ele E ele reencarnou no corpo de um bebezinho Num lugar de rico Assim, num palácio, tá ligado? Daí ele criou um monte de poder, mano Tipo, ele tem um poder absurdo assim Ele mata um demonião lá Bem louco, mano Mas agora o que mais tá saindo é anime assim É anime Tipo, o cara é um mundo de magia E o cara é fraco, tá ligado? Geralmente Cara, eu tô morrendo igual o tempo Meu pai amado Salve, Asta Tipo, um Black Clover, tá ligado? Tô ligeiro Puto, bem anime ou assim? Vem comando Que baia Então, mano Vocês assistiram alguma coisa? Vocês aí Mano, eu sou um cara que mal assiste nada, cara Eu sou mais... Quer dizer, eu já assisti muito tipo série, tá ligado? Antigamente, tem uma série muito boa Não sei se você já assistiu Que eu recomendo muito É Prison Break, cara Muito bom, cara Ah, acho que foi o Gustavo Set Que falou pra mim ver essa série aí Prison Break Muito boa, cara Muito boa mesmo Recomendo demais No Discord sim, Tel Posso te adicionar Ela é... Eu não sei se... Não, acho que não foi essa Acho que a que ele recomendou Era Black Orange Uma coisa assim Uma coisa orange Que ele recomendou Mas me falaram dessa Prison Break Acho que foi a minha irmã Que falou pra mim Pô, pior Que eu era viciado em série Mas a série que eu mais assisti Geralmente era Tipo, o bagulho de poder ali Acho que a última Que eu terminei toda Foi Flash Tá meio zoado Essa última temporada Flash eu assisti Mas me import... Eu assisti uma Uma parte Depois parei É da hora até Tem aquela lá Que é os Titã Teve Ragnarok Ragnarok Era da hora Manda salve Salve cabeça de água Beleza? Ita, tem como mandar uns áudios Sem ser O que você botou? Tem, mano? Ita, o Art saiu da carro Art, você tá aí? Não, ele tá aqui Ele tá aqui mesmo Ita, como eu entro na carro Caraca, a mobile ganhou, véi Ô louco, esse mobile aí Tá bravo? Ô tropa Eu vou tá encerrando por aqui, mano Obrigado a presença de todos aí na live aí Obrigado a presença aí do Artes e do Sam também, mano Calma aí, deixa eu botar o fone Eu acho que vai encerrar Vai por barzinho na esquina, tropa Claro, né, filho? Tá tendo ali Já tá tendo A música daqui, mano Vai dar uma volta Rapaz, mano Tá mais encerradinho Chama os amigos também, mano Vamos dali Vamos dali Todo mundo pro barzinho da esquina Não, mas pior, tropa Papo Aqui na esquina da minha casa Tem uma casa Mais dezoito E eu não tô nem de calma Quatro casas depois da minha Tem uma casa Mais dezoito Eu fui expulso dali Quando eu tinha dezesseis anos Mas não expulso Dessa forma que vocês pensam, tá Eu comprava coca ali Quando não tinha lugar pra comprar E daí uma vez Meus amigos passam um trote, né E eu esqueci de tirar Minha foto do Artes Antes de passar o trote E a moça falou Tu não é aquele guri Que vem aqui comprar coca Olha, tu tá brincando Com coisa séria Na próxima vez que tu vem aqui Se as minhas gurias te pegar Eu não posso me responsabilizar Não posso fazer nada Eu nunca mais botei meus pés ali Pra comprar refri Imagino, velho Isso Tô se numa casa Mais dezoito e dezesseis anos Que loucura Mas é isso aí, tropa Vou tá encerrando aqui Uma boa noite pra todos Eu ia fazer algum raid aqui Não sei se tem alguém Live essa hora Manda pra alguém Que não é influencer Que eu vou criar ela Deixa eu ver aqui A elfinha O Foxinho Foxinho Esse moleque A gente boa demais Isso daqui logo Vou enviar lá pra ele Tropa Vou mandar a live aí do Foxinho Pra vocês Vou mandar o link dela Também no chat Quem quiser entrar lá E mais uma vez Uma boa noite Faz oração Picar pro outro Não puxar o pé de vocês Aquela coisa toda legal E amanhã Eu não sei se vai ter live Se tiver vai notificar Se não tiver não vai Mas de qualquer forma Vem conferir Beleza? Boa noite, tropa Valeu aí Obrigado pela presença Obrigado pelas salinhas aí Obrigado por comparecer aí também Valeu Tamo junto, amigão Valeu, abraço Valeu Falou, rapaziada